Hey guys, what's up? Aqui é o Ronera, uma cena da English Experience. No vídeo de hoje eu vim falar sobre uma coisa, sobre um assunto, que eu já até gravei um outro vídeo também sobre esse assunto, porque ele gerou muita polêmica, gerou muito comentário, muitos haters foram lá no meu vídeo. Eita porra! Então eu decidi trazer de novo esse tema pra esse vídeo aqui, só que agora com muito mais materiais e com algumas técnicas ainda mais profundas. Sim, meus consagrados, eu estou falando de aprender inglês dormindo. Mas será que é possível, Ronera, aprender inglês dormindo? Eu acho que desde o início da humanidade, assim, a gente busca uma forma de aprender de uma forma mais simples, mais rápida, mais fácil. É verdade. E quando a gente fala do danadinho do inglês, dos idiomas, aí que a gente busca alguns métodos, algumas técnicas aí pra facilitar ainda mais o nosso aprendizado. E é nisso que eu vou te ajudar hoje, meus consagrados. Você é o bichão mesmo, hein? Já foram feitas várias pesquisas, vários estudos, aí falando sobre o resultado, se existe resultado em você aprender inglês dormindo lá, você tá tirando sua sonequinha, tá dormindo à noite, será que tem como você aprender? E olha, o que eu posso antecipar pra vocês é o seguinte, existem sim estudos comprovando que existe uma melhora significativa na retenção dos conteúdos que foram estudados, que foram aprendidos. E aí talvez você me pergunte, mas Ronério, me fala como que eu vou conseguir aprender inglês dormindo, eu preciso dessa técnica agora, aqui na minha mesa. Calma, meus jovens gafanhotos, porque eu vou te explicar tudo em detalhes. Aqui nesse vídeo eu ainda vou te dar material pra você poder estudar dormindo. Mas antes, claro, se tu não tá inscrito no canal, sei lá, apareceu esse vídeo aqui do nada na sugestão do YouTube pra você, já se inscreva no canal, deixa esse joia maroto aí no vídeo, porque a final de contas aqui no meu canal não tem só pra você aprender inglês dormindo, tem vários outros materiais pra você estudar acordado também, PDF pra você poder baixar, MP3, enfim, dá uma maratonada aqui no meu canal, porque eu tenho certeza que você vai encontrar um conteúdo que vai te ajudar e que você vai curtir bastante. Mas só se você se inscrever e deixar esse joia maroto aí no vídeo. Bem, assim que eu terminar de falar, assim que sumir esse meu rosto maravilhoso de lindo e de bonito, só que não, né? Você é maluco, é? Vai começar a passar um áudio em inglês pra você. Na verdade, são textos, são frases, são diálogos em inglês. E aí você, num primeiro momento, você vai ouvir uma frase em inglês e em seguida você vai ouvir essa frase em português. Na tela também vai estar escrita essa frase em inglês com a sua respectiva tradução. Então, cada frase é dita em inglês, depois ela é dita em português e na tela aparece essa tradução e escrita também em inglês. Igual você tá vendo aí na tela. Isso é bom porque se você também quiser estudar durante o dia, né? Se lá quiser dar uma reforçada, você vai ter esse material também pra você poder estudar e assistir na tela aí esses textos em inglês. Bem, depois que você ouvir todo esse texto, esse diálogo em inglês, primeiro em inglês, depois na tradução em português, você vai ouvir esse mesmo texto, esse mesmo diálogo, só que agora vai ser um pouquinho diferente. No lado esquerdo, se você estiver ouvindo com fone de ouvido, você vai perceber que no fone do lado esquerdo, você vai ouvir as frases em inglês e ao mesmo tempo, só que no lado direito do fone, você vai ouvir a tradução. Então, por exemplo, hi, my name is Ronério, por exemplo. Aqui você vai ouvir hi, my name is Ronério e aqui você vai ouvir oi, meu nome é Ronério. E isso vai acontecer com todo esse texto. São 40 e poucos textos, são mais de 50 textos que vai estar aqui. Então, isso vai acontecer com todos os textos. Texto 1, primeiro você vai ouvir em inglês, depois a tradução, frases pequenas, né, pro seu cérebro conseguir fazer essa associação. E aí você ouviu tudo isso dessa forma em inglês e português, você vai ouvir de novo esse texto, só que agora, lado esquerdo, inglês, lado direito, português. Igual vai aparecer aí na tela pra você uma pequena demonstração. Mas na verdade, acho que eu tinha uns 8 anos de idade quando meu pai comprou o nosso primeiro. Se você ouviu com atenção, prestou atenção aí nessa pequena demonstração que eu trouxe, você observou que existe uma música de fundo, tanto naquele momento que é inglês e português, quanto no momento que é os dois idiomas ao mesmo tempo. Bem, no primeiro momento que é inglês e português, falando inglês e depois falando a tradução, existe uma música mais relaxante, uma música mais calma pra poder você relaxar. Porque é comprovado cientificamente, quando você está em um estado de relaxamento, você aprende mais. Já no segundo momento, que é aquele momento que você ouve inglês no lado esquerdo e português no lado direito, você deve ter observado um som um pouquinho diferente. Sim, trata-se de áudios binaurais. Esses áudios, existem vários estudos, várias pesquisas que comprovam que esses áudios ajudam a diminuir a frequência cerebral do seu cérebro. Você diminuindo essa frequência cerebral, você consegue se concentrar mais, você consegue aprender mais, melhora a memorização e naturalmente a associação entre o que está sendo falado em inglês com o que significa isso em português. Olha só, eu não vou entrar a fundo nisso, porque aí é um termo para talvez um outro vídeo, mas assim, é comprovado sim que esses áudios, tanto o relaxante quanto os binaurais, eles ajudam a melhorar a aprendizagem da pessoa, porque muda a sua frequência cerebral, tira a ansiedade, tira o estresse e aí ajuda nessas neuroassociações. Mas se você quiser, dá uma pesquisada no Google, tem muito material aí falando sobre isso. Eu também sugiro você pesquisar sobre o Dr. Lozanove. O Lozanove foi o criador da metodologia chamada Cediasopira, uma metodologia que inclusive eu uso nos meus estudos, nas minhas aulas quando eu estou dando. É super interessante porque ele descobriu uma forma que o nosso cérebro aprende de forma inconsciente, ou seja, você não precisa estar totalmente consciente ali para você aprender. Muito do aprendizado acontece de forma inconsciente, ou seja, você nem percebe que você está aprendendo, mas você está aprendendo. Então eu recomendo você também, se você quiser, se você gosta disso, pesquisa sobre o Dr. Lozanove. Aliás, se tiver mais 50 comentários aqui neste vídeo pedindo sobre o Dr. Lozanove, coloca aí, quero saber mais sobre o Dr. Lozanove. Eu prometo que vou gravar um vídeo explicando tudinho sobre ele, sobre as pesquisas dele, lá na década de 70, até a Unesco foi lá. Cara, fizeram estardalhaço assim porque foi um método revolucionário. Lá da Bulgara, inclusive, assim. Então, se tiver comentários aí pedindo sobre ele, eu prometo gravar um vídeo falando mais sobre o Dr. Lozanove, esse gênio da aprendizagem acelerada de idiomas. Bem, e se você chegou até aqui e ainda está aí com o pé atrás, pensando, cara, será que isso funciona mesmo? Será que esse carinha aí é meio golpista, né? Às vezes já ouvi uns comentários assim. Olha, o que eu recomendo? Experimenta, meus amigos. Experimenta o que você tem a perder. Sei lá, estuda por 7 dias, 10 dias. Vai tirar um cochilo no horário do almoço? Vai dormir à noite? Coloca lá, deixa o áudio tocando, 30 minutos, 1 hora, sei lá, o tempo que você puder. Ou deixa a noite toda também, né? Lógico. O que você tem a perder? Você não tem nada a perder. Agora, você tem muito a ganhar. Se der certo, para e pensa. O quanto você vai poder aprender dormindo, no tempo que estava morto lá. Então, assim, minha recomendação? Experimenta. Custa nada experimentar. E aí, para aqueles mais céticos, é o seguinte. Foi feita uma pesquisa pela Universidade Northwestern, lá nos Estados Unidos. Eles dividiram um grupo de pessoas em dois grupos. Um grupo, que todos os dois grupos, na verdade, iam ouvir determinados sons. Enquanto eles ouviam, eles viam aquela imagem. Então, eles tinham que associar aquela imagem com determinado som. Por exemplo, uma árvore, eles tinham que ouvir o som de um gato meando. E aí, esse grupo só ouvia isso durante o dia. E um outro grupo ouviu também durante o dia. Mas, quando eles foram dormir, quando eles entraram em uma fase mais lenta do som. Assim, quando as ondas cerebrais ficam mais lentas. Era o cientista que colocaram esses mesmos sons para tocar. Para poder observar se realmente tem como se aprender dormindo. E aí, eles constataram o seguinte. Essas pessoas que, além de estudar durante o dia, também ouviram o som à noite. Eles conseguiam se lembrar até 90% mais do que a galera que não ouviu enquanto dormia. Então, está aí uma prova. Pesquisa aí também no Google, se você não está acreditando em mim. Coloca aí. Eu vou escrever aqui. Vai aparecer aí na tela. Tenta, experimenta. E depois coloca aí nos comentários se está dando certo. Você faz por 7 dias, 10 dias, enfim. Então, assim, só para resumir. O que essa pesquisa quis dizer é o seguinte. Se você estuda durante o dia. E, de alguma forma, consegue revisar isso à noite. Isso melhora significativamente a sua aprendizagem. E, por esse motivo, eu deixei esse vídeo aí com esses textos. Com a legenda em inglês, né? Com essa transcrição dos áudios em inglês e com as suas traduções. Para caso você quiser, você também estudar durante o dia. Então, é isso, meus consagrados. Eu vou ficando por aqui. E agora, começa efetivamente os seus estudos de aprender inglês dormindo. Então, é isso. Bons sonhos. Eu tenho 19 anos. Tenho 19 anos de idade. E eu sou estudante. E sou estudante. Eu vou para a universidade norte-eastern. Eu tenho um irmão e uma irmã. O nome do meu irmão é Matt. Ele tem 16 anos. E está no ensino médio. O nome da minha irmã é Rosy. Ela tem 23 anos. E ela é casada. Eu moro com meus pais. E meu irmão. Em uma casa em Boston. Meu pai, Peter, é um vendedor. E minha mãe, Helen, é professora. Eu não sou casado, mas eu tenho uma namorada. O nome da minha irmã é Lili. Ela é ótima. Minha família realmente gosta muito dela. Eu tenho 19 anos de idade. E eu sou estudante. Eu vou para a universidade norte-eastern. Eu tenho um irmão e uma irmã. Meu irmão é Matt. Ele tem 16 anos. E está no ensino médio. O nome da minha irmã é Rosy. Ela tem 23 anos. E ela é casada. Eu moro com meus pais. E meu irmão. Em uma casa em Boston. Meu pai, Peter, é um vendedor. E minha mãe, Helen, é professora. Eu não sou casado, mas eu tenho uma namorada. O nome dela é Lili. Ela é ótima. Minha família gosta muito dela. Olá, eu sou uma estudante brasileira. Eu estou em Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos. Estou aqui para aprender inglês. Os Wilsons são minha família americana. Peter, o marido, e Helen, a esposa, têm três filhos. Matt, 16, Nick, 19. Matt, 16 anos. Nick, 19 anos. E Rosie, 23. Rosie é casada. Eles são muito amigáveis, mas eles falam muito rápido. É difícil entendê-los. Hoje é minha primeira aula de inglês na Universidade de Boston. É uma escola grande, em uma parte divertida da cidade. É perto de muitas lojas, cafés e teatros. É perto de muitas lojas, cafés e teatros. É ótimo. Olá, eu sou uma estudante brasileira brasileira. Eu estou em Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos. Estou aqui para aprender inglês. Os Wilsons são minha família americana. Peter, o marido, e Helen, a esposa, têm três filhos. Matt, 16, Nick, 19, e Rosie, 23. Rosie é casada. Eles são muito amigáveis, mas eles falam muito rápido. É difícil entendê-los. Hoje é minha primeira aula de inglês na Universidade de Boston. É uma escola grande, em uma parte divertida da cidade. É perto de muitas lojas, cafés e teatros. É ótimo. É ótimo. Claudia, 54, é americana. Claudia, 54 anos, é americana. Ela vive na Califórnia, e ela é uma zoologista. Ela mora na Califórnia, e é zoologista. Ela é diretora de três estações de pesquisa, na Universidade Estadual de Sonoma, onde ela leciona e pesquisa. Claudia estuda animais, como cobras e ratos. em seu ambiente natural. Ela ama o seu trabalho. E gosta especialmente de trabalhar nas montanhas da costa da Califórnia. Claudia é casada com Chris. Chris é um oceanógrafo. Então, ele estuda os oceanos. Em seu tempo livre, ela vai pedalar. E anda com a sua cachorra, Luna. Ela ganha cerca de 75 mil dólares por ano. Claudia, 54 anos, é americana. Ela mora na Califórnia, e é zoologista. Ela é diretora de três estações de pesquisa na Universidade Estadual de Sonoma, onde ela leciona e pesquisa. Claudia estuda animais, como cobras e ratos, em seu ambiente natural. Ela ama o seu trabalho, e gosta especialmente de trabalhar nas montanhas da costa da Califórnia. Claudia é casada com Chris. Chris é um oceanógrafo. Então, ele estuda os oceanos. Em seu tempo livre, ela vai pedalar. E anda com sua cachorra, Luna. Ela ganha cerca de 75 mil dólares por ano. Can I ask you some questions about your school? Posso te fazer algumas perguntas sobre sua escola? Yes, of course. Sim, claro. How many students are in your school? Quantos alunos estão na sua escola? There are 650 now. Tem 650 agora. That's a lot. Isso é muito. And how many teachers? E quantos professores? Ten teachers. Dez professores. And what time do your classes start? E que horas começam suas aulas? 5 o'clock every day. 5 horas todos os dias. How much is the school? Quanto custa a escola? Oh, the school is free. Ah, a escola é grátis. Very good. Muito bom. And your teacher? What's your teacher's name? E seu professor? Qual é o nome do seu professor? Babu Ali. He's only 16. Babu Ali. Ele tem apenas 16 anos. 16? That's amazing. 16? Isso é incrível. Is he a good teacher? Ele é um bom professor? He is very good. Ele é muito bom. What does he teach? O que ele ensina? He teaches English, Bengali, History and Math. Ele ensina inglês, Bengali, História e Matemática. That's a lot of subjects. Isso é um monte de matérias. Does he work hard? Ele trabalha pesado? Oh, yes. Very hard. Ah, sim. Muito pesado. He studies all day. Ele estuda o dia todo. And he teaches us every evening. E nos ensina todas as noites. He's the best teacher in the world. Ele é o melhor professor no mundo. Can I ask you some questions about your school? Yes, of course. How many students are in your school? There are 650 now. That's a lot. And how many teachers? Ten teachers. And what time do your classes start? Five o'clock every day. How much is the school? Oh, the school is free. Very good. And your teacher? What's your teacher's name? Babur Ali. He's only 16. 16? That's amazing. Is he a good teacher? He is very good. What does he teach? He teaches English, Bengali, History and Math. That's a lot of subjects. Does he work hard? Oh, yes. Very hard. He studies all day. And he teaches us every evening. He's the best teacher in the world. Hi, I'm Claire Higgins. Olá, sou Claire Higgins. I'm 24 years old. Tenho 24 anos de idade. And I live in New York City. E moro em Nova York. I'm always very busy. But I'm very happy. Estou sempre muito ocupada, mas sou muito feliz. From Monday to Friday, I work in a bookstore. De segunda a sexta-feira, trabalho em uma livraria. The Strand Bookstore in Manhattan. A livraria Strands, em Manhattan. Then, on Saturdays, I have another job. Então, aos sábados, tenho um outro emprego. I'm a singer with a band. Sou cantora de uma banda. É ótimo, porque eu amo livros. E adoro cantar. Nos dias de semana, geralmente termino o trabalho às seis horas. Mas às vezes, fico até tarde. Until nine or ten o'clock at night. Até às nove ou dez horas da noite. On Saturday evenings. Nas noites de sábado. I sing in nightclubs in all parts of the city. Tanto em boates em todas as partes da cidade. I don't go to bed until three or four o'clock in the morning. Eu não vou dormir até às três ou quatro horas da manhã. On Sundays. Aos domingos. I don't do much at all. Não faço muito. I often eat in a little restaurant near my apartment. Eu geralmente como em um pequeno restaurante perto do meu apartamento. I never cook on Sundays. Eu nunca cozinho aos domingos. I'm too tired. Eu estou muito cansada. Olá, sou Claire Higgins. Tenho 24 anos de idade e moro em Nova York. Estou sempre muito ocupada, mas sou muito feliz. De segunda a sexta-feira, eu trabalho em uma livraria. A Livraria's Brands, em Manhattan. Então, aos sábados, eu tenho outro emprego. Sou cantora de uma banda. É ótimo, porque eu amo livros e adoro cantar. Nos dias de semana, eu geralmente termino o trabalho às seis horas, mas às vezes fico até tarde, até às nove ou dez horas da noite. Nas noites de sábado, eu canto em boates em todas as partes da cidade. Eu não vou dormir até às três ou quatro horas da manhã. Aos domingos, não faço muito. Eu geralmente como em um pequeno restaurante perto do meu apartamento. Eu nunca cozinho aos domingos. Eu estou muito cansada. Obviamente, o trabalho é importante para todos nós. Ele nos dá dinheiro para viver. Ele dá estrutura à nossa vida cotidiana. Mas, para uma vida feliz e equilibrada, Também é importante brincar às vezes. É importante encontrar tempo para relaxar. Com amigos e familiares. Não é bom pensar em trabalho o tempo todo. Sei do meu trabalho como médica. Que às vezes é difícil. Não levar seus problemas de trabalho para casa. Mas, se você leva seus problemas para casa. Você nunca relaxa. E é difícil para sua família. E ruim para sua saúde. Não viva para trabalhar. Trabalhe para viver. A vida é mais do que trabalho. Obviamente, o trabalho é importante para todos nós. Ele nos dá dinheiro para viver. Ele dá estrutura à nossa vida cotidiana. Mas, para uma vida feliz e equilibrada, Também é importante brincar às vezes. É importante encontrar tempo para relaxar. Com amigos e familiares. Não é bom pensar em trabalho o tempo todo. Não é bom pensar em trabalho o tempo todo. Eu sei do meu trabalho como médica. Que às vezes é difícil. Não levar seus problemas de trabalho para casa. Mas, se você leva seus problemas para casa. Você nunca relaxa. E é difícil para sua família. E ruim para sua saúde. Não viva para trabalhar. Trabalhe para viver. A vida é mais do que trabalho. Aqui está um apartamento na rua Franklin. Ele é legal? Bem, há uma grande sala de estar. Oh, isso é bom. E há dois quartos. Ótimo. E a cozinha? Tem uma cozinha nova. Uau! Quantos banheiros tem? Ah, só tem um banheiro. Ah, só tem um banheiro. Tem quintal? Não, não tem quintal. Está tudo bem. Parece ótimo. Aqui está um apartamento na rua Franklin. Ele é legal? Bem, há uma grande sala de estar. Ah, isso é bom. Isso é bom. E há dois quartos. Ótimo. E a cozinha? Tem uma cozinha nova. Uau! Quantos banheiros tem? Ah, só tem um banheiro. Tem quintal? Não, não tem quintal. Não, não tem quintal. Está tudo bem. Parece ótimo. Meu novo apartamento fica perto do centro da cidade. Então, muitas vezes, caminho para o trabalho. Ele não é muito grande. Mas é muito confortável. Tem apenas um quarto. Uma sala de estar. E uma cozinha bem grande com uma mesa no centro. Isso é bom porque adoro cozinhar. E posso convidar meus amigos para jantar. A sala tem uma grande janela. Está virada para o sul. Então, é sempre muito ensolarada. Eu tenho duas poltronas velhas e confortáveis. Mas não tenho um sofá. Porque a sala é bem pequena. Não tem quintal. Mas há uma pequena varanda do lado de fora do meu quarto. Eu quero colocar uma cadeira lá. Então, eu poderei sentar ao sol nas tardes de verão. Meu novo apartamento fica perto do centro da cidade. Então, eu muitas vezes caminho para o trabalho. Ele não é muito grande. Mas é muito confortável. Tem apenas um quarto, uma sala de estar e uma cozinha bem grande com uma mesa no centro. Isso é bom porque adoro cozinhar. E posso convidar meus amigos para jantar. A sala tem uma grande janela. Está virada para o sul. Por isso, é sempre muito ensolarada. Eu tenho duas coltronas velhas e confortáveis. Mas não tenho um sofá porque a sala é bem pequena. Não tem quintal, mas há uma pequena varanda do lado de fora do meu quarto. Eu quero colocar uma cadeira lá, então eu poderei sentar ao sol nas tardes de verão. Então, o que eu posso fazer? Então, o que eu sei fazer? Falar uma língua estrangeira? Falar uma língua estrangeira? Hum... Bem, sim, eu sei falar espanhol. E um pouco de chinês. Cozinhar? Não, eu não sei cozinhar. Minha mãe sabe. Ela é uma ótima cozinheira. Bem, acho que sou muito boa em esportes. Minha prima Alfie diz que não sou. Porque não sei andar de skate. Mas o skate não é um esporte. Eu sei nadar, é claro. Todo mundo sabe nadar, não é? Eu sei nadar muito bem. Eu gosto de nadar e gosto de tênis. Eu sei jogar tênis muito bem. Mas esquiar é o meu melhor esporte. Eu adoro e sei esquiar muito bem. Muito rápido. Então, o que eu sei fazer? Falar uma língua estrangeira? Hum... Bem, sim, eu sei falar espanhol. E um pouco de chinês? Cozinhar? Não, eu não sei cozinhar. Minha mãe sabe. Ela é uma ótima cozinheira. Hum... Esportes? Bem, acho que sou muito boa em esportes. Minha prima Alfie diz que não sou. Porque não sei andar de skate. Mas o skate não é um esporte. Eu sei nadar, é claro. Todo mundo sabe nadar, não é? Eu sei nadar muito bem. Gosto de nadar e gosto de tênis. Eu sei jogar tênis muito bem. Mas esquiar é o meu melhor esporte. Eu adoro e sei esquiar muito bem. Muito rápido. Ei, olha aquela pintura. É um Picasso. É um Picasso. Oh, sim. É maravilhoso. É maravilhosa. Onde nasceu o Picasso? Em Málaga. Em Málaga. Ah, então ele era espanhol. Sim, ele era. Os seus pais eram ricos? Bem, eles não eram ricos e não eram pobres. Seu pai, Dom José, era pintor. E professor de arte. Sua mãe, Dona Maria, era dona de casa. Então, o Picasso era bom em desenhar quando era jovem? Oh, sim. Ele era um menino prodígio. Ah, sim. Ele era um menino prodígio. Ele conseguiu desenhar antes de conseguir falar. Sua primeira palavra foi lápis. Que em espanhol é lápis. Uau, que história. Ei, olha aquela pintura. É um Picasso. Ah, sim. É maravilhosa. Onde nasceu o Picasso? Em Málaga. Ah, então ele era espanhol? Sim, ele era. Os seus pais eram ricos? Bem, eles não eram ricos e não eram pobres. Seu pai, Dom José, era pintor e professor de arte. Sua mãe, Dona Maria, era dona de casa. Então, o Picasso era bom em desenhar quando era jovem? Ah, sim. Ele era um menino prodígio. Ele conseguiu desenhar antes de conseguir falar. Sua primeira palavra foi lápis. Que em espanhol é lápis. Uau, que história. Grandpa, quando você era criança, você tinha televisão? Claro que tínhamos televisão. Mas não era uma TV em cores, como agora. Era em preto e branco. E havia muitos e muitos canais? Quantos canais de TV havia? Only three. But that was enough. Somente três. Mas era suficiente. We loved it. Nós amávamos. And there weren't shows all day long. E não havia programas o dia inteiro. There was usually nothing on in the morning or the afternoon. Geralmente não havia nada de manhã ou à tarde. Oh, no! What time did TV shows start? Ah, não. A que horas os programas de TV começavam? At around five, when children's TV started. Por volta das cinco, quando a TV infantil começava. There were some great shows for us children. Havia ótimos programas para nós, crianças. And I can tell you. Eu posso te contar. We had real stories in those days. Tínhamos histórias de verdade naqueles dias. Did your mom and dad give you an allowance? Sua mãe e seu pai te davam mesada? Yes, but I worked for it. Sim, mas eu trabalhava para isso. I cleaned the kitchen and did the dishes. Limpava a cozinha e lavava a louça. We didn't have dishwashers in those days. Não tínhamos lava-louças naqueles dias. Vovô, quando você era criança, você tinha televisão? Claro que tínhamos televisão. Mas não era uma TV em cores, como agora. Era em preto e branco. E havia muitos e muitos canais. Quantos canais de TV havia? Somente três. Mas era suficiente. Nós amávamos. And there weren't shows all day long. There was usually nothing on in the morning or the afternoon. Oh, não. A que horas os programas de TV começavam? Who voltou às cinco, quando a TV e o infantil começavam? Havia ótimos programas para nós, crianças. Eu gosto de contar. Tínhamos histórias de verdade naqueles dias. Sua mãe e seu pai te davam mesada? Sim, mas eu trabalhava para isso. Limpava a cozinha e lavava a louça. Não tínhamos lavavos naqueles dias. Você não é americana, não é, Angela? Você não é americana, não é, Angela? De onde você é? Não, eu sou argentina. Eu nasci em Córdoba. Não, sou argentina. Eu nasci em Córdoba. Foi lá que você cresceu? Sim, eu morava com meus pais e duas irmãs. Em uma casa perto da universidade. Em uma casa perto da universidade. Meu pai trabalhava na universidade. Oh, que interessante. Qual era o seu trabalho? Ah, que interessante. Qual era o trabalho dele? Ele era professor? Sim, ele era professor de psicologia. Sério? E o que a sua mãe fazia? Ela era médica. Ela trabalhava em um hospital. Ela trabalhava em um hospital. Então, onde você foi estudar? Eu fui para uma pequena escola particular. Eu estive lá por 10 anos. Então, quando eu era 18. Então, quando eu fiz 18 anos. Eu fui para a faculdade. O que você estudou? Estudei filosofia e educação na faculdade de Buenos Aires na faculdade de Buenos Aires. Eu estive lá por 4 anos. Você não é americana, não é, Angela? E onde você é? Não. Sou argentina. Eu nasci em Córdoba. Foi lá que você cresceu? Sim. Eu morava com meus pais e duas irmãs. Em uma casa perto da universidade. Meu pai trabalhava na universidade. Ah, que interessante. Qual era o trabalho dele? Ele era professor? Sim. Ele era professor de psicologia. Sério? E o que a sua mãe fazia? Ela era médica. Ela trabalhava em um hospital. Então, onde você foi estudar? Eu fui para uma pequena escola particular. Eu estive lá por 10 anos. Então, quando eu fiz 18 anos, eu fui para a faculdade. O que você estudou? Estudei filosofia e educação na faculdade de Buenos Aires. Eu estive lá por 4 anos. Em 1969, Neil Armstrong became the first person to walk on the moon. Se tornou a primeira pessoa a andar na lua. Three astronauts flew in Apollo 11. Três astronautas voaram no Apollo 11. The rocket took three days to get to the moon. O foguete levou três dias para chegar à lua. It circled the moon 30 times. Ele circulou a lua 30 vezes. It landed at 8.17pm. Aterrissou às 8.17 da noite. Em 20 de julho de 1969. 600 milhões de pessoas assistiram na TV. Neil Armstrong disse. Esse é um pequeno passo para o homem. Um salto gigantesco para a humanidade. Os astronautas passaram 22 horas na lua. Em 1969, Neil Armstrong se tornou a primeira pessoa a andar na lua. Três astronautas voaram no Apollo 11. O foguete levou três dias para chegar à lua. Ele circulou a lua 30 vezes. It landed at 8.17pm on July 20th, 1969. 600 milhões de pessoas assistiram na TV. Neil Armstrong disse. Esse é um pequeno passo para o homem. Um salto gigantesco para a humanidade. Os astronautas passaram 22 horas na lua. Era cerca de duas horas da manhã. E... De repente, eu acordei. Eu ouvi um barulho. Eu saí da cama. E desci lentamente às escadas. Havia uma luz acesa na sala de estar. Eu ouvi atentamente. Eu podia ouvir dois homens falando muito baixinho. Ladrões, pensei. Imediatamente, eu subi correndo às escadas. E chamei a polícia. Eu estava realmente assustado. Felizmente, a polícia chegou rapidamente. Eles abriram a porta da frente. E entraram na sala de estar. Então, eles subiram as escadas para me ver. Está tudo bem agora, senhor. Eles explicaram. Nós desligamos a televisão para você. Era cerca de duas horas da manhã. E de repente, eu acordei. Eu ouvi um barulho. Eu saí da cama e desci lentamente às escadas. Havia uma luz acesa na sala de estar. Eu ouvi atentamente. Eu podia ouvir dois homens falando muito baixinho. Robbers, pensei. Immediately, eu subi correndo das escadas e chamou a polícia. Eu estava realmente assustado. Fortunatamente, a polícia chegou rapidamente. Eles abriu a porta da frente e entraram na sala de estar. Então, eles subiam as escadas para me ver. Está tudo bem agora, senhor? Eles explicaram. Nós desligamos a televisão para você. Oh, bom. Nós temos alguns tomates. Desculpa, Nick. Eu não gosto deles. Vamos, Evan. Tomates são bons para você. Eu não gostava muito deles quando era criança. Mas os adoro agora. Hum, I didn't like a lot of things when I was a kid. Eu não gostava de muitas coisas quando eu era criança. Oh, you were a picky eater. Ah, você era um comedor exigente. What didn't you like? Do que você não gostava? I didn't like any green vegetables. Eu não gostava de vegetais verdes. Did you like any vegetables at all? Você gostava de algum vegetal? Only potatoes. Apenas batatas. I loved french fries. Eu amava batatas fritas. What about fruit? Did you like fruit? E frutas? Gostava de frutas? I liked some fruit, but not all. Gostava de algumas frutas, mas não de todas. I didn't like bananas. Não gostava de bananas. I liked fruit juice. Gostava de suco de frutas. I drank a lot of apple juice. Bebia muito suco de maçã. And now you drink a lot of coffee. Yeah, and tea. But I didn't like coffee or tea when I was a kid. Oh, good. We have some tomatoes. Sorry, Nick. I don't like them. Come on, Evan. Tomatoes are really good for you. I didn't like them much when I was a child, but I love them now. Hmm, I didn't like a lot of things when I was a kid. Oh, you were a picky eater. What didn't you like? I didn't like any green vegetables. Did you like any vegetables at all? Only potatoes. I loved french fries. What about fruit? Did you like fruit? I liked some fruit, but not all. I didn't like bananas. I liked fruit juice. I drank a lot of apple juice. And now you drink a lot of coffee. Yeah, and tea. But I didn't like coffee or tea when I was a kid. Well, I liked both New York and Paris. Bem, eu gosto de ambas. Nova York e Paris. But they're very different cities in some ways. Mas são cidades muito diferentes em alguns modos. And very similar in other ways. E muito parecidas de outras maneiras. Take public transportation, for example. Pegue o transporte público, por exemplo. O metrô de Nova York é mais barato que o metrô de Paris. Mas ambos são fáceis de usar. E o clima? Bem, Nova York tem invernos mais frios que Paris. Paris é mais chuvosa que Nova York. Mas Nova York tem tempestades maiores. E os edifícios? Bem, a arquitetura em Paris é definitivamente mais bonita. Mas os edifícios em Nova York são mais modernos. E morar nas duas cidades? E morar nas duas cidades? Bem, a vida é mais rápida em Nova York. Bem, eu gosto de ambas. Nova York e Paris. Mas são cidades muito diferentes em alguns modos. E muito parecidas de outras maneiras. Pegue o transporte público, por exemplo. O metrô de Nova York é mais barato que o metrô de Paris. Mas ambos são fáceis de usar. E o clima? Bem, Nova York tem invernos mais frios que Paris. Paris é mais chuvosa que Nova York. Mas Nova York tem tempestades maiores. E os edifícios? Bem, a arquitetura em Paris é definitivamente mais bonita. Mas os edifícios em Nova York são mais modernos. E morar nas duas cidades? Bem, a vida é mais rápida em Nova York. Uma mega cidade é uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes. Uma mega cidade é uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes. A maior mega cidade é Tóquio. A próxima é Delhi. A terceira é a Cidade do México. A quarta é Nova York com cerca de 20 milhões. A quinta é Xangai. E a última, a menor, é Mumbai. Que tem 19,7 milhões. Em algum momento de 2008, Pela primeira vez na história do mundo, Mais pessoas na Terra viveram nas cidades Do que nas áreas rurais. Uma mega cidade é uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes. A maior mega cidade é Tóquio. A próxima é Delhi. A terceira é a Cidade do México. A quarta é Nova York com cerca de 20 milhões. A quinta é Xangai. E a última, a menor, é Mumbai. Que tem 19,7 milhões. Em algum momento de 2008, Pela primeira vez na história do mundo, Mais pessoas na Terra viveram nas cidades Do que nas áreas rurais. A primeira coisa a dizer sobre Tóquio É que é muito segura. As mulheres podem andar por toda a parte. A qualquer hora do dia ou da noite. Criancinhas caminham para a escola. Você pode deixar algo em cima da mesa em um restaurante. Enquanto sai por um minuto. E ninguém o leva. Tóquio também é muito limpa. E é muito fácil viajar. E é muito fácil viajar. Todos os trens e ônibus circulam no horário. Pessoalmente, minha época do ano favorita é a primavera. Quando está seca e as flores cerejeiras estão nas árvores. A primeira coisa a dizer sobre Tóquio É que é muito segura. As mulheres podem andar por toda a parte, a qualquer hora do dia ou da noite. Prensinhas caminham para a escola. Você pode deixar algo em cima da mesa em um restaurante. E ninguém o leva. Tóquio também é muito limpa. E é muito fácil viajar. Todos os trens e ônibus circulam no horário. Pessoalmente, minha época do ano favorita é a primavera. Quando está seca e as flores cerejeiras estão nas árvores. Não se preocupe. Eles são todos muito legais. Eu vou te dizer quem são todos. Você pode ver aquele homem ali? O homem perto da janela? Sim, esse é o Paul. Ele está conversando com o Sophie. Ele é banqueiro, muito rico. E muito engraçado. Ele trabalha na cidade de Nova York. Uau! Então ele é o Paul. Está bem. E essa é a Sophie ao lado dele? Sim, ela está rindo das piadas de Paul. Ela é muito legal. Ela é professora da Universidade de Nova York. Ela ensina a administração de negócios. Oh, não. Eu não conheço ninguém. Quem são todos eles? Não se preocupe. Eles são todos muito legais. Eu vou te dizer quem são todos. Você pode ver aquele homem ali? O homem perto da janela? Sim. Esse é o Paul. Ele está conversando com o Sophie. Ele é banqueiro. Ele é muito rico. Ele é muito engraçado. Ele trabalha na cidade de Nova York. Uau! Então ele é o Paul. Está bem. E essa é a Sophie ao lado dele? Sim, ela está rindo das piadas de Paul. Ela é muito legal. Ela é educadora da Universidade de Nova York. Ela ensina a administração de negócios. Soichi, what exactly is your job? Soichi, qual é exatamente o seu trabalho? I'm an aeronautical engineer. Sou engenheiro aeronáutico. And I'm a JAXA astronaut. E a astronauta da JAXA. What is JAXA? O que é JAXA? JAXA is the Japan Aerospace Exploration Agency. JAXA é a Agência de Exploração Aeroespacial do Japão. What did you study in college? O que você estudou na faculdade? Well, I studied engineering, of course. Bem, eu estudei engenharia, é claro. Aeronautical engineering. Engenharia aeronáutica. Where did you study? Which college? Onde você estudou? Que faculdade? I studied at the University of Tokyo. Estudei na Universidade de Tóquio. And I graduated in 1991. E me formei em 1991. Which part of Japan are you from? De que parte do Japão você é? I'm from Yokohama, Kanagawa. Eu sou de Yokohama, Kanagawa. Which is part of Tokyo. Que faz parte de Tóquio. Are you married? Você é casado? Yes, I have three children. Sim, eu tenho três filhos. What do you like doing when you're on Earth? O que você gosta de fazer quando está na Terra? Well, I guess my hobbies are jogging and basketball. Bem, acho que meus hobbies são jogging e basquete. And I like skiing and camping with my kids. E eu gosto de esquiar e acampar com meus filhos. Soichi, qual exatamente é o seu trabalho? Sou engenheiro aeronáutico. E a astronauta é a Jackson. What is JAXA? JAXA é a Agência de Exploração Aeroespacial do Japão. O que você estudou na faculdade? Bem, eu estudei engenharia e aglado, of course. Engenharia aeronáutica. Onde você estudou? Que faculdade? Estudei na Universidade de Tóquio. E me formei em 1991. De que parte do Japão você é? Eu sou de Yokohama, Kanagawa. Que faz parte de Tóquio. Você é casado? Sim, eu tenho três filhos. O que você gosta de fazer quando está na terra? Bem, acho que meus hobbies são jogging e basquete. E eu gosto de esquiar e acampar com meus filhos. Primeiro, vamos ao Egito. Por quê? Para ver as pirâmides? Bem, sim. Mas também queremos fazer um cruzeiro pelo Rio Nilo. Ótimo! Onde vocês vão depois disso? Bem, então nós vamos para a Tanzânia para... Uau! Bem, então nós vamos para a Tanzânia, para... Uau! Vocês vão escalar o Kilimanjaro? Vocês vão escalar o Kilimanjaro? Sim. E depois vamos para a Índia. Sim. E depois vamos para a Índia. Vocês vão visitar o Taj Mahal? Claro! Mas também vamos a um safári de tigres. Vocês vão ver tigres? Bem, esperamos que sim. Depois vamos ao Camboja. Para visitar as aldeias flutuantes. No lago Tonle Sep. E... Depois para a Austrália para ver Air's Rock. Queremos tirar fotos dele ao pôr do sol. Primeiro, vamos ao Egipto. Por quê? Para ver as pirâmides? Bem, sim. Mas também queremos fazer um cruzeiro pelo Rio Nilo. Ótimo! Onde vocês vão depois disso? Bem, então nós vamos para a Tanzânia, para... Uau! Vocês vão escalar o Kilimanjaro? Sim. E depois vamos para a Índia. Vocês vão visitar o Taj Mahal? Claro! Mas também vamos ao safári de tigres. Vocês vão ver tigres. Bem, esperamos que sim. Depois vamos ao Camboja. Para visitar as aldeias flutuantes. No lago Tonle Sep. E depois para a Austrália para ver Air's Rock. Queremos tirar fotos dele ao pôr do sol. Aqui está Christine. Com o clima. Nos Estados Unidos e no México. Pelas próximas 24 horas. Olá! Aqui está a previsão para o México. E os Estados Unidos hoje. No momento. Há um clima úmido e ventoso. Nos Estados do Centro-Oeste. E isso vai mudar para o Leste. Nos Estados da Nova Inglaterra. As temperaturas em Boston e Nova Iorque. São cerca de 68 graus. Mas é mais frio em Chicago. 65 graus. E ainda mais frio em Minneapolis. 60 graus. E ainda mais frio em Minneapolis. 60 graus. Para o sul está um pouco mais quente. Em St. Louis, 70 graus. Mas para o oeste, fresco e nublado em Denver. Onde são bem-vindos 59 graus. Depois de todo aquele calor extremo do verão. Indo ao sul, está ficando mais quente. 75 graus em Dallas. Mas está nublado e chuvoso. Em grande parte do Noroeste. Com fortes chuvas em Seattle. E uma temperatura de 70 graus. Aqui está a Cristine com o clima dos Estados Unidos e no México pelas próximas 24 horas. Olá! Aqui está a previsão para o México e os Estados Unidos hoje. No momento, há um clima úmido e ventoso nos estados do centro-oeste. E isso vai mudar para o leste nos estados da Nova Inglaterra. As temperaturas em Boston e Nova York são cerca de 68 graus. Mas é mais frio em Chicago, 65 graus. E ainda mais frio em Minneapolis, 60 graus. Para o sul, está um pouco mais quente. Em St. Louis, 70 graus. Mas para o oeste, fresco e nublado em Denver. Onde são bem-vindos 59 graus. Depois de todo aquele calor extremo do verão. Em nosso sul, está ficando mais quente. 75 graus em Dallas. Mas está nublado e chuvoso em grande parte do Noroeste. Com fortes chuvas em Seattle. E uma temperatura de 70 graus. Oi, Lara! Oi, Lara! Você e Mel estão prontas para a sua viagem? Sim, quase isso. Sim, quase isso. Partimos na próxima segunda-feira para Hong Kong. Ah, Hong Kong! Eu já estive em Hong Kong muitas vezes. Bem, eu nunca estive lá. É a minha primeira vez na Ásia. Sério? E a sua amiga Mel? Ela já esteve em Tóquio e Taipé. Mas não esteve em Hong Kong. Ah, Tóquio e Taipé. Eu também estive lá. Estudei em Tóquio por um ano. Antes de ir trabalhar em Toronto. Você já esteve no Canadá? Não, eu não estive. Não, não estive. Eu não viajou muito. Não viajei muito. Então, estou realmente empolgada. Oi, Lara! Você e Mel estão prontas para a sua viagem? Sim. Quase isso. Partimos na próxima segunda-feira para Hong Kong. Ah, Hong Kong! Já estive em Hong Kong muitas vezes. Bem, eu nunca estive lá. É a minha primeira vez na Ásia. Sério? E a sua amiga Mel? Ela já esteve em Tóquio e Taipé. Mas não esteve em Hong Kong. Ah, Tóquio e Taipé. Eu também estive lá. Estudei em Porto por um ano. Antes de ir trabalhar em Toronto. Você já esteve no Canadá? Não, não estive. Não viajei muito. Por isso, estou realmente empolgada. Onde está a lista? Onde está a lista? Eu tenho ela. Eu tenho ela. Ok, vamos ver. Ok, vamos verificar. Hum, compramos mochilas novas. Fizemos isso há um tempo atrás. Elas parecem bem grandes. Espero que possamos carregá-las. Não se preocupe, nós somos fortes. Ainda não terminei de empacotar a minha. Você já? Não ainda. Só uma ou duas coisas para entrar. Ainda não. Apenas mais uma ou duas coisas. Oh. Você conseguiu os dólares de Hong Kong no banco? Sim. Eu tenho 5 mil para você. E 5 mil para mim. Todas as nossas economias. Espero que seja o suficiente. Não se preocupe. Podemos ficar com a minha tia em Tóquio. Você mandou um e-mail sobre isso? Sim. Ela acabou de enviar um e-mail de volta. Ela vai nos encontrar no aeroporto. Quando voarmos de Hong Kong para Tóquio. Onde está a lista? Eu tenho ela. Ok, vamos verificar. Hum, compramos mochilas novas. Fizemos isso há um tempo atrás. Elas parecem bem grandes. Espero que possamos carregá-las. Ah, não se preocupe, nós somos fortes. Ainda não terminei de empacotar a minha. Você já? Ainda não. Apenas mais uma ou duas coisas. Oh. Você conseguiu uns dólares de Hong Kong no banco? Sim. Eu tenho 5 mil para você. E 5 mil para mim. Todas as nossas economias. Espero que seja o suficiente. Não se preocupe. Podemos ficar com a minha tia em Tóquio. Você mandou um e-mail sobre isso? Sim. Ela acabou de enviar um e-mail de volta. Ela vai nos encontrar no aeroporto. Vamos voarmos de Hong Kong para Tóquio. Estou realmente empolgada com a minha viagem em Hong Kong. Eu não viajei muito para fora da Austrália antes. Apenas uma vez, dois anos atrás. Eu fui de férias para Nova Zelândia com a minha família. Mas nunca estive na Ásia ou nos Estados Unidos. Eu frequentemente viajo dentro da Austrália. Ano passado, viajei para Perth. Para visitar meu primo, que mora lá. É um voo de 5 horas de Sydney, onde moro. A Austrália é um país grande. Também estive em Cairns. No norte, três vezes. Aprendi a mergulhar lá. Na grande barreira de corais. Estou realmente empolgada com a minha viagem em Hong Kong. Eu não viajava muito fora da Austrália antes. Apenas uma vez, dois anos atrás. Eu fui de férias para Nova Zelândia com a minha família. Mas nunca estive na Ásia ou nos Estados Unidos. Eu frequentemente viajo dentro da Austrália. Apenas uma vez, viajei para Perth para visitar meu primo, que mora lá. É um voo de 5 horas de Sydney, onde moro. A Austrália é um país grande. Também, viajei em Cairns. No norte, três vezes. Aprendi a mergulhar lá, na grande barreira de corais. Na quarta-feira passada, às 2h30 da tarde. Decidi que queria ir para Glastonbury. Eu tive sorte. Encontrei um ingresso online. Estou tão feliz por ter ido. A música estava realmente ótima. Às vezes, demorava muito tempo para chegar aos palcos. As filas eram longas. Mas as pessoas sempre eram amigáveis. No mundo do mundo do mundo real. É difícil ter boas conversas com as pessoas. Na Glastonbury, você consegue fazer isso. É um ótimo festival. Com uma ótima multidão de pessoas. Com uma ótima multidão de pessoas. O que mais você poderia querer? Na quarta-feira passada, às 2h30 da tarde, eu decidi que irei a ir para Glastonbury. Eu tive sorte. Eu encontrei um ingresso online. Estou tão feliz por ter ido. A música estava realmente ótima. Às vezes, demorava muito tempo para chegar aos palcos. As filas eram longas, mas as pessoas sempre eram amigáveis. No mundo do mundo do mundo real, é difícil ter boas conversas com as pessoas. Na Glastonbury, você consegue fazer isso. É um ótimo festival. É um ótimo festival. Com uma ótima multidão de pessoas. Com uma ótima multidão de pessoas. O que mais você poderia querer? Olá, sou o Anton. Eu venho do Canadá. Mas, no momento, estou morando aqui em Nova Iorque. Estou trabalhando como mensageiro de bicicleta. Eu realmente gosto de Nova Iorque. É o centro do universo. E é muito cosmopolita. E é muito cosmopolita. Eu tenho amigos de todo o mundo. Eu ganho cerca de 100 dólares por dia neste trabalho. É um bom dinheiro. Estou economizando dinheiro para minha educação. Eu nasci em Toronto. Mas meus pais são da Bulgária. Eles mudaram para o Canadá há 30 anos. Quando eles chegaram, eles não falavam inglês. Eles estão sempre preocupados comigo. No mês passado, eu tive um acidente feio com minha bicicleta. Mas estou bem agora. Mas estou bem agora. No próximo setembro, eu vou voltar para Toronto. No próximo setembro, estou voltando para Toronto. E vou estudar para um mestrado. E espero conseguir um bom emprego. Estou economizando dinheiro para minha educação. Estou economizando dinheiro para minha educação. Eu nasci em Toronto. Mas meus pais são da Bulgária. Eles mudaram para o Canadá há 30 anos. Quando eles chegaram, eles não falavam inglês. Eles estão sempre preocupados comigo. No mês passado, eu tive um acidente feio com minha bicicleta. Mas estou bem agora. No próximo setembro, estou voltando para Toronto. E vou estudar para um mestrado. E espero conseguir um bom emprego. Oi, eu sou Rowana. Eu sou australiana. Eu sou de Melbourne. Mas agora moro em São Francisco, Califórnia. Com meu marido, David. Ele é americano. David e eu administramos uma galeria de arte. É uma galeria de arte aborígene australiana. Eu amo a arte aborígene. Eu amo todas as cores e formas. Estou preparando uma nova exposição agora. Eu vim para os Estados Unidos em 2006 como estudante. Meus pais queriam que eu estudasse direito. Mas eu não gostava. Eu o gostava, de fato. Mas eu não gostava. Eu odiava de verdade. Eu saí da escola depois de três meses. E consegui um emprego em uma galeria de arte. E consegui um emprego em uma galeria de arte. Foi onde conheci David. Então tivemos a ideia de abrir nossa própria galeria. Apenas para arte aborígene. Porque a maioria dos americanos não sabe nada sobre isso. Isso foi em 2006. E pegamos emprestado 25 mil dólares do banco para fazer isso. Temos sorte porque a galeria é realmente bem sucedida. E pagamos o dinheiro de volta depois de apenas cinco anos. Eu volto para a Austrália todos os anos. Eu costumo ir quando é inverno nos Estados Unidos. Porque é verão na Austrália. Mas não vou no próximo ano. Porque vou ter um bebê em dezembro. É o meu primeiro. Então estou muito animada. Oi, eu sou Rowana. Eu sou Austrália. Eu venho de Melbourne, mas agora eu moro em San Francisco, California. Com meu marido David. Ele é americano. David e eu construímos uma galeria de arte. É uma galeria de arte para arte aborígene australiano. Eu amo arte aborígene. Eu amo todas as cores e formas. Estou preparando uma nova exposição agora. Eu vim para os Estados Unidos em 2006 como estudante. Meus pais queriam estudar-se direito. Mas eu não gostava. Eu odiava, de verdade. Eu deixei a escola depois de três meses e consegui entrar em uma galeria de arte. Foi onde conhece David. Depois tínhamos a ideia de abrir nossa própria galeria apenas para arte aborígene. Porque a maioria dos americanos não sabe nada sobre isso. Isso foi em 2006. E nós pagamos 25 mil dólares do banco para fazer isso. Nós sonhamos porque a galeria é realmente bem sucedida. E pagamos dinheiro de volta depois de apenas cinco anos. Eu volto para Austrália todos os anos. Eu costumo ir para a inverno nos Estados Unidos. Porque é verão na Austrália. Mas eu não vou ir amanhã porque vou ter um bebê em dezembro. É o meu primeiro. Então estou muito animada. Oi, Serkan. Prazer em conhecê-lo. Oi, Serkan. Prazer em conhecê-lo. Posso fazer uma ou duas perguntas? Posso fazer uma ou duas perguntas? Sim, claro. Sim, claro. First of all, where do you come from? Primeiro de tudo, de onde você é? I'm from Istanbul in Turkey. Eu sou de Istambul, na Turquia. And why are you here in the US? Porque você está aqui nos Estados Unidos. Well, I'm here mainly... Eu estou aqui principalmente... Because I want to improve my English. Porque quero melhorar meu inglês. How much English did you know before you came? Quanto você sabia de inglês antes de vir? Not a lot. Não muito. I studied English in school. Estudei inglês na escola. But I didn't learn much. Mas não aprendi muito. Now I'm studying in a language school here. Agora estou estudando em uma escola de idiomas aqui. Which school? Qual escola? The A Plus School of English. A escola de inglês a mais. That's a good name. Esse é um bom nome. Your English is very good now. Seu inglês está muito bom agora. Who is your teacher? Quem é seu professor? Thank you very much. Muito obrigado. My teacher's name is David. He's great. O nome do meu professor é David. Ele é ótimo. What did you do back in Turkey? O que você fazia na Turquia? Well, actually, I was a teacher. A history teacher. Bem, na verdade, eu era professor. Professor de História. I taught children from the ages of 14 to 18. Eu ensinava crianças de 14 a 18 anos. How many children were in your classes? Quantas crianças havia em suas aulas? Sometimes as many as 40. As vezes até 40. Wow! That's a lot. Wow! Isso é muito. How often do you go back home? Com que frequência você volta para casa? Usually, I go every year, but... Normalmente, eu vou todos os anos, mas... This year, my brother is coming here. Este ano, meu irmão está vindo para cá. I'm very excited. I'm going to show him around. Estou muito animado. Eu vou mostrar para ele a redondeza. Well, I hope your brother has a great visit. Bem, espero que seu irmão tenha uma ótima visita. Hi, Serkan. Nice to meet you. Can I ask you one or two questions? Yes, of course. First of all, where do you come from? I'm from Istanbul, in Turkey. And why are you here in the US? Well, I'm here mainly because I want to improve my English. How much English did you know before you came? Not a lot. I studied English in school, but I didn't learn much. Now I'm studying in a language school here. Which school? The A-plus School of English. That's a good name. Your English is very good now. Who is your teacher? Thank you very much. My teacher's name is David. He's great. What did you do back in Turkey? Well, actually, I was a teacher, a history teacher. I taught children from the ages of 14 to 18. How many children were in your classes? Sometimes as many as 40. Wow. That's a lot. How often do you go back home? Usually I go every year, but this year my brother is coming here. I'm very excited. I'm going to show him around. Well, I hope your brother has a great visit. Kenny, I see you have more than 300 friends on Facebook. Amazing, isn't it? I don't know how it happened. Incrível, não é? Não sei como isso aconteceu. I think it's because my job takes me all over the world. Acho que é porque meu trabalho me leva ao mundo inteiro. And I make friends wherever I go. E faço amigos sempre que vou. I travel too, but I don't have so many friends. Também viajo, mas não tenho muitos amigos. Come on, Judy. I'm your friend. Vamos, Judy. Eu sou seu amigo. That's one at least. Pelo menos um. But what about close friends? Mas e os amigos íntimos? How many of the 300 are close? Quantos dos 300 são próximos? I have no idea. Eu não faço ideia. No idea? More than 10? More than 20? Probably no more than 10 really close friends. So, who's your oldest friend? Então, quem é seu amigo mais velho? That's easy. Pete's my oldest friend. Essa é fácil. Pete é meu amigo mais velho. Since we were both 16 and he went to my school. Desde que nós dois tínhamos 16 anos e ele estudou na minha escola. He lives in Canada now. Ele mora no Canadá agora. But he was best man at my wedding. Mas ele foi padrinho no meu casamento. And I was best man at his. E eu fui padrinho de casamento dele. How often do you see him? Com que frequência você o vê? Not often. Maybe once or twice a year. Não muita. Talvez uma ou duas vezes por ano. I visited him last year when his son was born. Eu o visitei no ano passado, quando seu filho nasceu. Do you know? He named the baby Ken after me. Você sabe? Ele nomeou o bebê Ken por minha causa. Oh, that's nice. Oh, que legal. Você e Pete são realmente bons amigos, não são? Você e Pete são realmente bons amigos, não são? Sim. Sim. Kenny, I see you have more than 300 friends on Facebook. Amazing, isn't it? I don't know how it happened. I think it's because my job takes me all over the world, and I make friends wherever I go. I travel too, but I don't have so many friends. Come on, Judy. I'm your friend. That's one at least. But what about close friends? How many of the 300 are close? I have no idea. No idea? More than 10? More than 20? Probably no more than 10 really close friends. So, who's your oldest friend? That's easy. Pete's my oldest friend. Since we were both 16 and he went to my school. He lives in Canada now, but he was best man at my wedding and I was best man at his. How often do you see him? Not often. Maybe once or twice a year. I visited him last year when his son was born. Do you know? He named the baby Ken after me. Oh, that's nice. You and Pete are really good friends, aren't you? Yeah. A survey of over 10,000 couples. Uma pesquisa com mais de 10 mil casais. Asked them how they first met. Perguntou como eles se conheceram. The top three were. Os três primeiros foram. First, with 22% at work. Primeiro, com 22% no trabalho. Second, with 20% through friends. Segundo, com 20% através de amigos. And third, with 15% at school or college. Terceiro, com 15% na escola ou faculdade. Next, with 12% was meeting online. Em seguida, com 12% foi encontros online. These days, more and more couples are meeting this way. Hoje em dia, mais e mais casais estão se encontrando dessa maneira. Just 8% met at a club. Apenas 8% se conheceram em um clube. And 5% through family, which was very surprising. E 5% em família, o que foi muito surpreendente. Only 4% met on a blind date. Maybe not so surprising. Apenas 4% se encontraram em um encontro às cegas. Talvez não tão surpreendente. Last of all, just 1% met while shopping. Por último, apenas 1% se conheceram durante as compras. So, don't go looking for love in the supermarket. Então, não procure amor no supermercado. That leaves just 13%. Isso deixa apenas 13%. Who didn't meet in any of these places. Que não se encontraram em nenhum desses lugares. A survey of over 10,000 couples asked them how they first met. The top 3 were, first, with 22% at work. Second, with 20% through friends. And third, with 15% at school or college. Next, with 12% was meeting online. These days, more and more couples are meeting this way. Just 8% met at a club. And 5% through family. Which was very surprising. Only 4% met on a blind date. Though maybe not so surprising. Last of all, just 1% met while shopping. So, don't go looking for love in the supermarket. That leaves just 13% who didn't meet in any of these places. I sent Sally a text a couple of days after the date. Enviei uma mensagem para Sally alguns dias após o encontro. She played it cool and didn't reply for 2 days. Ela jogou bem e não respondeu por 2 dias. We met up a week later. Nós nos encontramos uma semana depois. Went for a walk and then to the movie. Fomos passear e depois para o cinema. We're still seeing each other. Ainda estamos nos vendo. She's helping me train for a marathon next month. Ela está me ajudando a treinar para uma maratona no próximo mês. She's going to come and watch me. Ela vai vir e vai me assistir. Also, she came to the theater to watch my play. Além disso, ela foi ao teatro assistir a minha peça. And she said she liked it. E ela disse que gostou. I'm going to meet her parents next weekend. Vou conhecer os pais dela no próximo fim de semana. I'm a little bit worried but... Estou um pouco preocupado, mas... I enjoy being with her a lot. Gosto muito de estar com ela. I sent Sally a text a couple of days after the date. She played it cool and didn't reply for two days. We met up a week later, went for a walk, and then to the movie. We're still seeing each other. She's helping me train for a marathon next month. She's going to come and watch me. Also, she came to the theater to watch my play. And she said she liked it. I'm going to meet her parents next weekend. I'm a little bit worried but... I enjoy being with her a lot. Lee Strong is not an ordinary grandmother. Lee Strong não é uma avó comum. She's in her eighties and has an unusual job. Ela tem oitenta anos e tem um trabalho incomum. She's a stand-up comic. Ela é uma comediante de stand-up. And works in comedy clubs in the US. E trabalha em clubes de comédia nos Estados Unidos. She lives in Jacksonville, Florida. Ela mora em Jacksonville, Florida. Ela tem quatro filhos e dez netos. Ela tem quatro filhos e dez netos. Eles acham que o que ela está fazendo é muito legal. Ela diz, I like telling jokes and making audiences laugh. Ela diz, Gosto de contar piadas e fazer o público rir. Ela diz que a melhor parte da comédia stand-up é... Quando os membros da plateia a agradecem por ser uma inspiração. Eles gostam que ela alcance seus sonhos. Mesmo que ela seja velha. Atualmente, ela está em turnê pelos Estados Unidos. E fazendo o público rir. Grandma Lee tem uma ótima vida. Vovó Lee tem uma ótima vida. Ela diz, I can't go anywhere without being recognized. Não posso ir a lugar nenhum sem ser reconhecida. It's awesome. É impressionante. Lee Strong não é uma vovó comum. Ela tem 80 anos e tem um trabalho incomum. Ela é uma comediante de stand-up e trabalha em clubes de comédia nos Estados Unidos. Ela mora em Jacksonville, Florida. Ela tem quatro filhos e dez netos. Eles acham que o que ela está fazendo é muito legal. Ela diz, Gosto de contar piadas e fazer o público rir. Ela diz que a melhor parte da comédia stand-up é quando os membros da plateia agradecem por ser uma inspiração. Eles gostam que ela alcança seus sonhos mesmo que ela seja velha. Ela está em torno dos Estados Unidos e fazendo o público rir. Grandma Lee tem uma ótima vida. Ela diz, I can't go anywhere without being recognized. É impressionante. Mosiah Bridges é um jovem extraordinário. Ele tem a sua própria empresa, a Mosbos. A qual começou quando tinha apenas nove anos. Adoro me arrumar, diz ele. Eu pareço e me sinto muito melhor em roupas bonitas. Ele faz gravatas borboleta usando dicas de costura da sua avó. As gravatas de Mosbos estão online e nas lojas de todos os Estados Unidos. O negócio está crescendo rapidamente. Com 30 mil dólares somente em vendas online em 2013. E ele tem uma instituição de caridade que envia crianças para o acampamento de verão. Moe é um garoto ocupado, desenhando gravatas borboletas. Indo à escola e jogando futebol. Mas ele tem a sua família para ajudá-lo a fazer suas gravatas borboletas coloridas. Mosiah Bridges é um jovem extraordinário. Ele tem a sua própria empresa, a Mosbos, a qual começou quando tinha apenas nove anos. Adoro me arrumar, diz ele. Eu pareço e me sinto muito melhor em roupas bonitas. Ele faz gravatas borboleta usando dicas de costura da sua avó. As gravatas de Mosbos estão online e nas lojas de todos os Estados Unidos. O negócio está crescendo rapidamente. Com 30 mil dólares somente em vendas online em 2013. E ele tem uma instituição de caridade que envia crianças para o acampamento de verão. Moe é um garoto ocupado, desenhando gravatas borboletas, indo à escola e jogando futebol. Mas ele tem sua família para ajudá-lo a fazer suas gravatas borboletas coloridas. Você gosta de ser famosa? Não seja bobo. Eu não sou realmente famosa. Sou apenas uma velhinha que está se divertindo. Mas é incomum que alguém da sua idade, se você não se importa que eu diga, contar piadas em clubes de comédia para jovens. Contar piadas em clubes de comédia para jovens. Bem, eu gosto de fazer as pessoas rirem. E eu não quero ser uma mulher idosa. Em um lar de idosos assistindo televisão o dia inteiro. Por que você faz isso? Eu faço comédia porque a energia é incrível. Eu faço comédia porque a energia é incrível. Porque eu amo ver as pessoas se divertindo. Porque isso me faz feliz. Sua família concorda com você? A minha família acha ótimo. Alguns de meus amigos dizem que não é certo. Que uma mulher da minha idade conte piadas. E fique fora a noite toda. E o que você diz para eles? Digo a eles, não é da sua conta. Não importa quantos anos você tem. Se você quer fazer alguma coisa, você pode. Você gosta de ser famosa? Não seja louco. Eu não sou realmente famosa. Sou apenas uma velhinha que está se divertindo. Mas é comum que alguém da sua idade, se você não se importa que eu diga, contar piadas em clubes de comédia para jovens. Bem, eu gosto de fazer as pessoas rirem. E eu não quero ser uma mulher idosa. Em um lar de idosos assistindo televisão o dia inteiro. O que você faz isso? Eu faço comédia porque a energia é incrível. Porque eu amo ver as pessoas se divertindo. Porque isso me faz feliz. Sua família concorda com você? A minha família acha ótimo. Alguns de meus amigos dizem que não é certo. Que uma mulher da minha idade conte piadas. E fique fora a noite toda. E o que você diz para eles? Digo a eles. Não é da sua conta. Não importa quantos anos você tem. Se você quer fazer alguma coisa, você pode. Você gosta de ser empresário? Você gosta de ser empresário? Oh, sim! Eu adoro! Ah, sim! Eu adoro! Eu gosto do planejamento, do marketing e da venda. Eu gosto de conhecer pessoas e falar sobre o meu negócio. E tudo sobre ele. Me parece que você ama o que está fazendo. É verdade! Eu amo! É verdade! Eu amo! Do you have any free time? Você tem algum tempo livre? Um, yeah, but not a lot. Hum, sim, mas não muito. O que você faz no seu tempo livre? O que você faz no seu tempo livre? Bem, eu ainda vou à escola, então eu faço o trabalho de casa. Bem, eu ainda vou à escola, então eu faço a lição de casa. E eu amo jogar futebol. Do you have a girlfriend? Você tem namorada? Hum, um, that's none of your business. Hum, ah, isso não era sua conta. Sorry. Who do you live with? Desculpa, com quem você mora? I live with my mom and dad. Moro com minha mãe e meu pai. And my aunts and uncles and grandparents live nearby. Do you like being a businessman? Oh, yes. I love it. I like the planning, the marketing, and the selling. I like meeting people, and talking about my business, and everything about it. It seems to me you love what you're doing. It's true, I do. Do you have any free time? Um, yeah, but not a lot. What do you do in your free time? Well, I still go to school, so I do homework, and I love playing football. Do you have a girlfriend? Hum, um, that's none of your business. Sorry. Who do you live with? I live with my mom and dad. And my aunts and uncles and grandparents live nearby. I live in the apartment above that young man. I think his name is Nathan. I think his name is Nathan. Because I see the mail carrier delivering his mail. Because I see the mail carrier delivering his mail. He never says hello. He doesn't have a job. Ele não tem emprego. Well, he doesn't go to work in the morning. That's for sure. Bem, ele não vai trabalhar de manhã. Isso é certo. He doesn't get up until the afternoon. Ele não se levanta até a tarde. And he wears jeans and a t-shirt all the time. E usa jeans e camiseta o tempo todo. He always looks messy. Ele sempre parece desarrumado. He certainly never wears a suit. Ele certamente nunca usa terno. Who knows where he gets his money from? Quem sabe de onde ele tira seu dinheiro? It's funny. I never hear him in the evening. É engraçado. Eu nunca o ouço à noite. I have no idea what he does in the evening. Eu não tenho ideia do que ele faz à noite. I live in the apartment above that young man. I think his name is Nathan. Because I see the mail carrier delivering his mail. He never says hello. He doesn't have a job. Well, he doesn't go to work in the morning. That's for sure. He doesn't get up until the afternoon. And he wears jeans and a t-shirt all the time. He always looks messy. He certainly never wears a suit. Who knows where he gets his money from? It's funny. I never hear him in the evening. I have no idea what he does in the evening. I have this new apartment. Eu tenho esse novo apartamento. It's so nice. I really love it. É tão legal. Eu realmente o amo. I'm having such a good time. Estou me divertindo muito. The only thing is that it's below an old lady. A única coisa é que ele está embaixo de uma velha senhora. And that's a little bit difficult. E isso é um pouco difícil. Her name's Mrs. Boyle. O nome dela é Senhora Boyle. I always say hello when I see her. Eu sempre digo olá quando a vejo. How are you, Mrs. Boyle? Nice day, Mrs. Boyle. And all that. Como vai, Senhora Boyle? Bom dia, Senhora Boyle. E tudo isso. But she never answers back. She just looks at me. Mas ela nunca responde de volta. Ela apenas olha pra mim. I think she's deaf. Eu acho que ela é surda. She probably thinks I'm unemployed. Ela provavelmente pensa que eu estou desempregado. Because I don't go out to work in the morning. Porque não saio para trabalhar de manhã. And I don't wear a suit. E não uso terno. I think I wear really cool clothes. Eu acho que eu visto roupas muito legais. Well, I'm a musician. I play the saxophone. Bem, eu sou músico. Toco saxophone. And right now, I'm playing in a jazz club. E agora, estou tocando em um clube de jazz. I don't start until 8 o'clock at night. Eu não começo até as 8 horas da noite. And I finish at 2 o'clock in the morning. E termino as 2 horas da manhã. So I sleep from 3 to 11. Então, durmo das 3 às 11. I have this new apartment. It's so nice. I really love it. I'm having such a good time. The only thing is that it's below an old lady. And that's a little bit difficult. Her name is Mrs. Boyle. I always say hello when I see her. How are you, Mrs. Boyle? Nice day, Mrs. Boyle. And all that. But she never answers back. She just looks at me. I think she's deaf. She probably thinks I'm unemployed because I don't go out to work in the morning. And I don't wear a suit. I think I wear really cool clothes. Well, I'm a musician. I play the saxophone. And right now, I'm playing in a jazz club. I don't start until 8 o'clock at night. And I finish at 2 o'clock in the morning. So I sleep from 3 to 11. I went on vacation last month. I went on vacation last month. Oh, really? Did you go away? Ah, really? You went abroad? Yes, I went to Italy. Yes, I went to Italy. How nice! Italy's beautiful, isn't it? Que legal! A Itália é linda, não é? I think it's fabulous. I love all the history. Eu acho que é fabulosa. Eu amo toda a história. Yes. And the buildings. And all the art. Sim. E os edifícios e toda a arte. Where did you go? Onde você foi? Well, I went to Florence. Bem, fui a Florença. And I spent a few days visiting the museums. E passei alguns dias visitando os museus. Oh, fantastic! Oh, fantástico! Did you see the statue of David? Você viu a statue of David? It's amazing! É incrível! And then I went to see some friends near Siena. Então, eu fui ver alguns amigos perto de Siena. Wow! Lucky you! Wow! Sortuda! Was the weather nice? O tempo estava bom? Well, actually... Bem, na verdade... I went on vacation last month. Oh, really? Did you go away? Yes! I went to Italy. Que legal! Italy is beautiful, isn't it? I think it's fabulous. I love all the history. Yes! And the buildings. And all the art. Where did you go? Well, I went to Florence. and I spent a few days visiting the museums. Oh, fantastic! Did you see the statue of David? It's amazing! And then I went to see some friends near Siena. Wow! Sortuda! Lucky you! Was the weather nice? Well, actually... Amazing journey ends after 6,000 miles. A incrível jornada termina após 10,000 km. Ed Stafford became the first man in history... Ed Stafford se tornou o primeiro homem na história... to walk the length of the Amazon River... ...percorrer o rio Amazonas... ...from the source to the ocean... ...desde a nascente até o oceano. He walked for 860 days. Ele andou por 860 dias. The journey began in April 2008... ...a jornada começou em abril de 2008... ...when Ed left the town of Camana... ...quando Ed deixou a cidade de Camana... ...on the Pacific coast of Peru... ...na costa do Pacífico do Peru. It ended in August 2010... ...em agosto de 2010... ...when he arrived in Maruta... ...quando ele chegou a Maruda... ...on the Atlantic coast of Brazil... ...na costa atlântica do Brasil. He went through 3 countries... ...peru, Colombia and Brazil. Peru, Colombia and Brazil. The journey took nearly two and a half years. A viagem levou quase dois anos e meio. I did it for the adventure... ...says Ed. Amazing journey ends after 6,000 miles. Ed Stafford became the first man in history... ...to walk the length of the Amazon River... ...from the source to the ocean. He walked for 860 days. The journey began in April 2008... ...when Ed left the town of Camana... ...on the Pacific coast of Peru. It ended in August 2010... ...when he arrived in Maruta... ...on the Atlantic coast of Brazil. He went through 3 countries... ...Peru, Colombia and Brazil. ...the journey took nearly two and a half years. I did it for the adventure... ...says Ed. July 12th... ...the day I nearly died... ...doze de julho... ...o dia em que quase morri. ...today I was walking next to the river... ...hoje... ...eu estava andando perto do rio... ...when I nearly stood on a snake... ...quando quase pisei em uma cobra... ...eu pari imediatamente... ...as presas da cobra estavam entrando e saindo... ...eu estava apavorado... ...eu não me mexi... ...uma mordida e você está morto em 3 horas... ...10 de setembro... ...facas e armas. Early this morning... ...we were crossing the river by boat... ...no inicio desta manhã... ...estávamos atravessando o rio de barco... ...when we saw five canoes... ...quando vimos cinco canoas... ...the tribesmen were carrying knives and guns... ...os homens da tribo... ...estavam carregando facas e armas... ...they were angry... ...because we didn't have permission... ...eles estavam com raiva... ...porque não tínhamos permissão... ...para estar na terra deles... ...partimos o mais rápido que pudemos... ...novembro 24... ...the jungle at night... ...24 de novembro... ...a selva à noite... ...I was lying in my hammock last night... ...trying to sleep... ...eu estava deitado na minha rede ontem à noite... ...tentando dormir... ...mas era impossível... ...porque o barulho da selva era muito alto... ...monkeys were screaming in the trees... ...macacos estavam gritando nas árvores... ...and millions of mosquitoes... ...were buzzing around my head... ...e milhões de mosquitos zumbiam em volta da minha cabeça... ...I took a sleeping pill... ...and finally fell asleep at 3 a.m. ...tomei um comprimido para dormir... ...e finalmente adormeci às três horas da manhã... ...July 12... ...the day I nearly died... ...today I was walking next to the river... ...when I nearly stood on a snake... ...I stopped immediately... ...the snake's fangs were going in and out... ...I was terrified... ...I didn't move... ...one bite... ...and you're dead in 3 hours... ...September 10... ...facas and guns... ...early this morning... ...we were crossing the river by boat... ...when we saw five canulas... ...the tribesmen were carrying knives and guns... ...they were angry... ...because we didn't have permission... ...to be on their land... ...we left as fast as we could... ...November 24... ...the jungle at night... ...I was lying in my hammock last night... ...trying to sleep... ...but it was impossible... ...because the noise of the jungle was so loud... ...monkeys were screaming in the trees... ...and millions of mosquitos... ...were buzzing around my head... ...I took a sleeping pill... ...and finally fell asleep at 3 am... ...a gas leak was the cause of an explosion... ...um vazamento de gás... ...fue a causa de uma explosão... ...in Manhattan yesterday morning... ...in Manhattan... ...na manhã de ontem... ...killing eight people... ...who were living... ...matando oito pessoas... ...que moravam... ...in a nearby apartment building... ...em um prédio próximo... ...and injuring many more... ...e ferindo muito mais... ...most of those injured were people... ...a maioria dos feridos... ...eram pessoas... ...people who were walking to work... ...que estavam caminhando... ...para o trabalho... ...or going to school... ...in the early morning hours... ...ou indo para a escola... ...n as primeiras horas da manhã... ...oficials say... ...the gas company... ...funcionários dizem... ...que a companhia de gás... ...is investigating the explosion... ...está investigando a explosão... ...last night... ...thieves in New York... ...na noite passada... ...ladrões em Nova York... ...broke into the Museum of Modern Art... ...invadiram o Museu de Arte Moderna... ...and escaped... ...with three paintings... ...by Picasso... ...e escaparam... ...com três pinturas de Picasso... ...valued at... ...80 million dollars... ...avaliadas em... ...80 milhões de dólares... ...câmeras were recording... ...the rooms at the time... ...as câmeras... ...estavam gravando... ...os ambientes no momento... ...but the guard... ...who was watching the screen... ...saw nothing... ...mas o guarda... ...que estava assistindo... ...as telas... ...não viu nada... ...museum officials... ...didn't discover... ...the theft... ...until the next morning... ...a gas leak... ...was the cause... ...of an explosion... ...in Manhattan... ...yesterday morning... ...killing eight people... ...who were living... ...in a nearby apartment... ...building... ...and injuring... ...many more... ...most of those injured... ...were people... ...who were walking to work... ...or going to school... ...in the early morning hours... ...oficials say... ...the gas company... ...is investigating... ...the explosion... ...last night... ...thees in New York... ...broke into the Museum... ...of Modern Art... ...and escaped... ...with three paintings... ...by Picasso... ...valued... ...at 80 million dollars... ...câmeras... ...were recording... ...the rooms... ...at the time... ...but the guard... ...who was watching... ...the screen... ...saw nothing... ...of the museum... ...not discovered... ...the theft... ...until the next morning... ...last Sunday evening... ...no último domingo à noite... ...a burglar... ...broke into... ...a large expensive house... ...um ladrão... ...invadiu... ...uma casa... ...grande... ...e cara... ...no centro... ...de Paris... ...first... ...he went into... ...the living room... ...primeiro... ...ele entrou... ...na sala de estar... ...and he quickly... ...and quietly... ...filled his bag... ...e rapidamente... ...silenciosamente... ...encheu sua bolsa... ...with all the silverware... ...com todos os talheres... ...and a priceless... ...Chinese vase... ...e um vaso chinês... ...de valor inestimável... ...next... ...he went to the kitchen... ...em seguida... ...foi a cozinha... ...and found some delicious cheese... ...e encontrou um delicioso queijo... ...and two bottles... ...of the best sparkling water... ...e duas garrafas... ...da melhor água com gás... ...he was feeling extremely hungry... ...ele estava com muita fome... ...so he ate all the cheese... ...então... ...ele comeu todo o queijo... ...and drank all the sparkling water... ...e bebeu... ...toda a água com gás... ...suddenly... ...he felt very tired... ...de repente... ...ele se sentiu muito cansado... ...he went upstairs to the bedroom... ...ele subiu as escadas... ...para o quarto... ...and laid down on a big... ...comfortable bed... ...e deitou-se em uma cama grande... ...confortável... ...e imediatamente... ...adormeceu... ...ele dormiu muito bem... ...infelizmente... ...quando ele acordou... ...na manhã seguinte... ...três policiais... ...estavam em pé... ...alredor de sua cama... ...no último domingo à noite... ...um ladrão invadiu... ...uma casa grande... ...e cara... ...no centro de Paris... ...primeiro... ...ele entrou na sala de estar... ...e rapidamente... ...silenciosamente... ...encheu sua bolsa... ...com todos os talheres... ...e um vaso chinês... ...de valor inestimável... ...em seguida... ...foi à cozinha... ...e encontrou... ...um delicioso queijo... ...e duas garrafas... ...da melhor água com gás... ...ele estava com muita fome... ...então... ...ele comeu todo o queijo... ...e bebeu... ...toda a água com gás... ...de repente... ...ele se sentiu muito cansado... ...ele subiu as escadas... ...para o quarto... ...e deitou-se em uma cama... ...grande e confortável... ...e imediatamente... ...adormeceu... ...ele dormiu muito bem... ...infelizmente... ...quando ele acordou... ...na manhã seguinte... ...três policiais... ...estavam em pé... ...alredor de sua cama... ...conte-nos um pouco mais... ...sobre a dieta... ...bem... ...acho que temos uma boa dieta... ...gostamos da comida... ...que podemos comer... ...no café da manhã... ...comemos cereais... ...cereais caseiros... ...nós mesmos fazemos... ...comemos com frutas... ...nós comemos todas as frutas... ...mas nós não comemos... ...produtos lácteos... ...sem leite... ...queijo... ...e não comemos pão... ...por isso... ...não precisamos de manteiga... ...em vez disso... ...usamos azeite... ...nós frequentemente... ...comemos isso... ...com salada no almoço... ...com tomates... ...e muitas nozes... ...e às vezes... ...pimentões verdes... ...recheados com arroz... ...então você come arroz... ...e quanto a massas... ...e batatas... ...não... ...de maneira alguma... ...nós não comemos nada... ...feito de batatas... ...sem salgadinhos... ...nem batatas fritas... ...certo? ...e acho que vocês... ...não comem nada... ...feito com açúcar... ...você está certo... ...fazemos suco fresco... ...para beber... ...mas sem açúcar... ...e sem refrigerante... ...é claro... ...e a água? Bem... ...não bebemos água da torneira... ...bem... ...não bebemos água da torneira... ...conte-nos um pouco mais... ...sobre a dieta... ...bem... ...acho que temos uma boa dieta... ...gostamos da comida... ...que podemos comer... ...no café da manhã... ...comemos cereais... ...cereais caseiros... ...nós mesmos fazemos... ...comemos com frutas... ...nós comemos todas as frutas... ...mas nós não comemos... ... produtos lácteos... ...sem leite... ...queijo... ...e não comemos pão... ...por isso não precisamos de manteiga... ...em vez disso... ...usamos azeite... ...nós frequentemente... ...comemos isso com salada... ...no almoço... ...com tomates... ...e muitas nozes... ...e às vezes... ...pimentões verdes... ...recheados com arroz... ...então você come arroz... ...e quanto a massas... ...e batatas... ...não... ...de maneira alguma... ...nós não comemos nada... ...feito de batatas... ...sem salgadinhos... ...nem batatas fritas... ...certo? ...e acho que vocês não comem... ...nada feito com açúcar... ...você está certo... ...fazemos suco fresco para beber... ...mas sem açúcar... ...e sem refrigerante acaso... ...e a água? Bem... ...não bebemos água da torneira... ...meu avô viveu até os 92 anos... ...ele era um fazendeiro... ...como uma fazenda de gado... ...em uma pequena cidade... ...perto de um rio... ...in a parte sudeste... ...do estado de Nova York... ...ele teve dois filhos... ...a família morava em uma antiga fazenda... ...o filho mais velho... ...meu tio... ...é dono da fazenda agora... ...naqueles dias... ...as pessoas frequentemente compravam carne... ...diretamente dos fazendeiros locais... ...meu avô... ...criou algumas das melhores carnes da região... ...as pessoas vinham à sua fazenda de carro e caminhão... ...para comprá-lo... ...todo mundo amava meu avô... ...porque ele era um homem tão honesto e amigável... ...ele nunca saía para jantar em restaurantes... ...mas de vez em quando... ...convidava sua família e amigos... ...para ir à fazenda para um piquenique... ...ele servia hambúrgueres feitos com sua carne... ...ele não se aposentou até os 80 anos... ...ele dizia que o segredo para uma vida longa... ...era um casamento feliz e um copo de leite quente... ...antes de ir para a cama... ...meu avô viveu até os 92 anos... ...ele era um fazendeiro para uma fazenda de gado... ...em uma pequena cidade perto de um rio... ...não sul-este do estado de Nova York... ...ele teve dois filhos... ...a família morava em uma antiga fazenda... ...o filho mais velho, meu tio, é dono da fazenda agora... ...naqueles dias... ...as pessoas frequentemente compravam carne... ...diretamente dos fazendeiros locais... ...meu avô criou algumas das melhores carnes da região... ...as pessoas vinham à sua fazenda de carro e caminhão... ...para comprá-lo... ...todo mundo amava meu avô... ...porque ele era um homem tão honesto e amigável... ...ele nunca saía para jantar em restaurantes... ...mas de vez em quando... ...convidava sua família e amigos... ...para ir à fazenda para o piquenique... ...ele servia hambúrgueres feitos com sua carne... ...ele não se aposentou até os 80 anos... ...ele dizia que o segredo para uma vida longa... ...era o casamento feliz... ...um copo de leite quente... ...antes de ir para a cama... ...tenho 16 anos e estou farto da escola e dos exames... ...gostaria de sair agora e conseguir um emprego... ...qualquer emprego... ...espero ganhar algum dinheiro... ...mas meus pais dizem que eu não posso sair da escola... ...eles acham que eu vou me arrepender mais tarde... ...mas acho que não... ...eu sou uma estudante no meu último ano de faculdade... ...tenho quase 50 mil dólares em dívidas de empréstimos estudantis... ...vou estudar muito para os meus exames finais... ...porque quero conseguir um emprego bem remunerado... ...eu odeio dever tanto dinheiro... ...vou fazer uma entrevista na próxima sexta-feira... ...me deseje sorte... ...eu trabalho em TI... ...não há nada que eu não saiba sobre computadores... ...mas preciso de uma mudança... ...estou pensando em me candidatar a um outro emprego... ...em uma empresa em Nova York... ...eu vi isso anunciado online... ...e parece que é o trabalho para mim... ...eu adoraria trabalhar lá por alguns anos... ...tenho 16 anos e estou farto da escola e dos exames... ...gostaria de sair agora e conseguir emprego... ...qualquer emprego... ...espero ganhar algum dinheiro... ...mas meus pais dizem que eu não posso sair da escola... ...eles acham que eu vou me arrepender mais tarde... ...mas acho que não... ...eu sou uma estudante no meu último ano de faculdade... ...tenho quase 50 mil dólares em dívidas de empréstimos estudantis... ...vou estudar muito para os meus exames finais... ...porque quero conseguir um emprego bem remunerado... ...eu odeio dever tanto dinheiro... ...vou fazer uma entrevista na próxima sexta-feira... ...me desejo sorte... ...eu trabalho em TI... ...não há nada que eu não saiba sobre computadores... ...mas preciso de uma mudança... ...estou pensando em me candidatar a um outro emprego... ...em uma empresa em Nova York... ...eu vi isso anunciado online... ...e parece que é o trabalho para mim... ...eu adoraria trabalhar lá por alguns anos... Olá a todos, meu nome é Suzana... ...Suzi, para abreviar... ...eu tenho 20 anos... ...no momento estou no meu segundo ano de escola de artes... ...frequentemente sonho com meu futuro... ...tenho grandes planos... ...e gostaria de te falar um pouco sobre eles... ...meus mais imediatos são os planos de férias... ...vou visitar meu irmão... ...que está trabalhando na Austrália... ...minha mãe e eu vamos passar... ...duas semanas com ele no sol do verão... ...estou muito empolgada com isso... ...quando eu voltar... ...deciso decidir sobre o que vou estudar no próximo ano... ...ainda não tenho certeza... ...estou pensando em design de moda... ...o paisagismo... ...é difícil porque estou interessada... ...em roupas e jardins... ...se eu escolher paisagismo... ...gostaria de trabalhar com meu amigo Jasper... ...ele faz um trabalho incrível com jardins... ...já trabalhamos em dois juntos... ...foi muito divertido... ...e nos estamos muito bem... Olá a todos... ...meu nome é Suzana... ...Suzi, para abreviar... ...eu tenho 20 anos... ...no momento... ...estou no meu segundo ano de escola de artes... ...frequentemente sonho com o meu futuro... ...tenho grandes planos... ...e gostaria de te falar um pouco sobre eles... ...meus mais imediatos são os planos de férias... ...vou visitar meu irmão... ...que está trabalhando na Austrália... ...mei mãe e eu vamos passar duas semanas com ele no sol do verão... ...estou muito empolgada com isso... ...quando eu voltar... ...decizo decidir sobre o que vou estudar no próximo ano... ...ainda não tenho certeza... ...estou pensando em design de moda... ...ou paisagismo... ...é difícil... ...porque estou interessada... ...em roupas... ...e jardins... ...se eu escolher paisagismo... ... gostaria de trabalhar com meu amigo Jasper... ...ele faz um trabalho incrível com jardins... ...e já trabalhamos em dois juntos... ...foi muito divertido... ...e nos estamos muito bem... ...eu tive um choque de verdade um outro dia... ...meu sobrinho... ...ele tem seis anos... ...me disse... ...tio Leo... ...quanto você era garotinho... ...você tinha um telefone? ...eu não podia acreditar... ...eu disse... ...claro que sim... ...quantos anos você acha que eu tenho? ...então ele disse... ...mas você tinha telefone celular? ...e pensei... ...tínhamos? ...não me lembro da vida sem telefones celulares... ...mas na verdade... ... acho que tinha uns oito anos de idade... ...quando meu pai comprou o nosso primeiro... ...quando meu pai comprou o nosso primeiro... ...sim... ...eu disse... ...quando eu tinha oito anos... ...ahá... ...disse meu sobrinho... ...eu sabia... ...você é velho... ...eu não gostei de ouvir isso... ...mesmo tendo 28 anos... ...não me sinto crescido... ...tenho uma ótima vida... ...um bom trabalho... ...muitos amigos... ...tenho uma ótima vida... ...um bom trabalho... ...muitos amigos... ...sayo com eles na maioria das noites... ...eu vou para a academia todas as manhãs... ...vou comprar um apartamento no próximo ano... ...talvez quando estiver nos meus 30 anos... ...eu vou me casar e começar uma família... ...eu tive um choque de verdade um outro dia... ...meu sobrinho... ...ele tem 6 anos... ...me disse... ...tio Leo... ...quando você era garotinho... ...você tinha telefones? ...eu não podia acreditar... ...eu disse... ...claro que sim... ...quantos anos você acha que eu tenho? ...então ele disse... ...mas você tinha telefones e celular? ...e pensei... ...tínhamos? ...não me lembro da vida sem telefones e celulares... ...mas na verdade... ... acho que tínhamos 8 anos de idade... ...quando meu pai comprou o nosso primeiro... ...sim... ...eu disse... ...quando eu tinha 8 anos... ...ahá... ...disse meu sobrinho... ...eu sabia... ...você é velho... ...eu não gostei de ouvir isso... ...mesmo tendo 28 anos... ...não me sinto crescer... ...tenho uma ótima vida... ...um bom trabalho... ...muitos amigos... ...sai com eles na maioria das noites... ...eu vou para a academia todas as manhãs... ...vou comprar um apartamento no próximo ano... ...talvez quando estiver nos meus 30 anos... ...eu vou me casar e começar uma família... ...como é Xangai? ...é muito grande e barulhenta... ...mas é muito excitante... ...como é a comida? ...é a melhor do mundo... ...eu simplesmente amo comida chinesa... ...como são as pessoas? ...elas são muito amigáveis... ...e realmente querem fazer negócios... ...como estava o tempo? ...quando eu estava lá... ...estava quente e úmido... ...como são os edifícios? ...existem prédios por toda parte... ...mas se você olhar com afinco... ...ainda poderá encontrar alguns mais antigos também... ...como é Xangai? ...é muito grande e barulhenta... ...mas é muito excitante... ...como é a comida? ...é a melhor do mundo... ...eu simplesmente amo comida chinesa... ...como são as pessoas? ...elas são muito amigáveis... ...e realmente querem fazer negócios... ...como estava o tempo? ...quando eu estava lá... ...estava quente e úmido... ...como são os edifícios? ...existem prédios por toda parte... ...mas se você olhar com afinco... ...ainda poderá encontrar alguns mais antigos também... ...bem, eu sou muito parecida com a minha mãe... ...somos interessadas no mesmo tipo de coisas... ...e podemos conversar para sempre... ...gostamos dos mesmos filmes e dos mesmos livros... ...também pareço com minha mãe... ...temos o mesmo cabelo e olhos... ...e ela tem o mesmo tamanho que eu... ...então posso vestir suas roupas... ...minha irmã é um pouco mais velha que eu... ...o nome dela é Lina... ...nós somos bem diferentes... ...ela é muito arrumada e eu sou bagunçada... ...ela é muito melhor do que eu... ...e ela é muito ambiciosa... ...ela quer ser médica... ...eu sou muito mais preguiçosa... ...eu não sei o que quero fazer... ...bem, eu sou muito parecida com a minha mãe... ...somos interessadas no mesmo tipo de coisas... ...e podemos conversar para sempre... ...gostamos dos mesmos filmes e dos mesmos livros... ...também pareço com minha mãe... ...temos o mesmo cabelo e olhos... ...e ela tem o mesmo tamanho que eu... ...então posso vestir suas roupas... ...minha irmã é um pouco mais velha que eu... ...o nome dela é Lina... ...mas somos bem diferentes... ...ela é muito arrumada e eu sou bagunçada... ...ela é muito melhor do que eu... ...e ela é muito ambiciosa... ...ela quer ser médica... ...eu sou muito mais preguiçosa... ...eu não sei o que quero fazer... ...eu tenho 19 anos de idade... ...e sou estudante... ...eu vou para a Universidade Northeastern... ...eu vou para a Universidade Northeastern... ...eu tenho um irmão e uma irmã... ...eu tenho um irmão e uma irmã... ...o nome do meu irmão é Matt... ...ele tem 16 anos... ...e está no ensino médio... ...e está no ensino médio... ...o nome da minha irmã é Rosie... ...ela tem 23 anos... ...e ela é casada... ...eu moro com meus pais... ...e meu irmão... ...e meu irmão... ...em uma casa em Boston... ...meu pai, Peter... ...é um vendedor... ...e minha mãe... ...Helen... ...is a teacher... ...é professora... ...I'm not married... ...but I have a girlfriend... ...eu não sou casado... ...mas eu tenho namorada... ...o nome dela é Lily... ...o nome dela é Lily... ...she's great... ...ela é ótima... ...my family really likes her... ...minha família gosta muito dela... ...tenho 19 anos... ...e sou estudante... ...eu vou para a Universidade Northeastern... ...eu tenho um irmão e uma irmã... ...eu tenho um irmão e uma irmã... ...o nome do meu irmão é Matt... ...ele tem 16 anos... ...e está no ensino médio... ...o nome da minha irmã é Rosie... ...ela tem 23 anos... ...e ela é casada... ...eu moro com meus pais... ...e meu irmão... ...em uma casa em Boston... ...meu pai... ...Peter... ...é um vendedor... ...e minha mãe... ...Helen... ...é professora... ...eu não sou casado... ...mas eu tenho namorada... ...o nome dela é Lily... ...ela é ótima... ...minha família gosta muito dela... Olá... ...eu sou uma estudante brasileira... ...olá... ...eu sou uma estudante brasileira... ...eu estou em Boston, Massachusetts... ...nos Estados Unidos... ...eu estou em Boston, Massachusetts... ...nos Estados Unidos... ...estou aqui para aprender inglês... ...estou aqui para aprender inglês... ...os Wilsons são minha família americana... ...Peter, o marido... ...e Ellen, a esposa... ...têm três filhos... ...Matt, 16... ...Nick, 19... ...Matt, 16 anos... ...Nick, 19 anos... ...Rosie, 23... ...Rosie, 23... ...Rosie é casada... ...Eles são muito amigáveis... ...mas eles falam muito rápido... ...É difícil entendê-los... ...Today is my first English class... ...at Boston University... ...Hoje, é minha primeira aula de inglês... ...da Universidade de Boston... ...É uma escola grande... ...em uma parte divertida da cidade... ...É perto de muitas lojas... ...cafés e teatros... ...É perto de muitas lojas... ...cafés e teatros... ...É ótimo! Olá! Eu sou uma estudante brasileira... ...eu estou em Boston, Massachusetts... ... nos Estados Unidos... ...eu estou aqui para aprender inglês... ...os Wilsons são minha família americana... ...Peter, o marido... ... e Ellen, a esposa... ... têm três filhos... ...Matt, 16 anos... ...Nick, 19 anos... ... e Rosie, 23... ...Rosie é casada... ...Eles são muito cuidadosos... ... mas eles falam muito rápido... ...É difícil entender-los... ...É difícil entender-los... ...today is my first English class... ...at Boston University... ...É uma escola grande... ...em uma parte divertida da cidade... ...É perto de muitas lojas... ...cafés e teatros... ...É ótimo! ...É ótimo! Claudia, 54... ...is American... ...Claudia, 54 anos... ...é americana... ...Ela mora na Califórnia... ...e é zoologista... ...Ela mora na Califórnia... ...e é zoologista... ...Ela é diretora... ...de três estações de pesquisa... ...Ela é diretora... ...de três estações de pesquisa... ...Na Universidade Estadual de Sonoma... ...Onde ela leciona e pesquisa... ...Claudia estuda animais... ...Claudia estuda animais... ...como cobras e ratos... ...Em seu ambiente natural... ...Ela ama o seu trabalho... ...Ela ama o seu cujo... ...Ela ama a califórnia... ...Ela ama a califórnia... ...Ela ama a califórnia... ...Ela ama trabalhar nas montanhas da costa da Califórnia... ...Claudia é casada com o Chris... ...Craz é um oceanógrafo... ...Craz é um oceanógrafo... ...Então ele estuda os oceanos... Em seu tempo livre, ela vai pedalar e anda com a sua cachorra, Luna. Ela ganha cerca de 75 mil dólares por ano. Claudia, 54, é americana. Ela mora na Califórnia e é zoologista. Ela é diretora de três estacionais na Universidade Estadual de Sonoma, onde ela leciona e pesquisa. Claudia estuda animais, como cobras e ratos, em seu ambiente natural. Ela ama o seu trabalho e gosta especialmente trabalhando nas montanhas da costa da Califórnia. Claudia é casada com Chris. Chris é um oceanógrafo, então ele estuda oceanos. Em seu tempo livre, ela vai pedalar e anda com a sua cachorra, Luna. Ela ganha cerca de 75 mil dólares por ano. Posso te fazer algumas perguntas sobre sua escola? Sim, claro. Quantos alunos estão na sua escola? Tem 650 agora. Isso é muito. Isso é muito. E quantos professores? Tenho professores. Dez professores. E que horas começam suas aulas? Cinco horas todos os dias. Quanto custa a escola? Oh, a escola é grátis. Muito bom. Muito bom. E seu professor? Qual é o nome do seu professor? Babur Ali. Ele tem apenas 16 anos. 16? Isso é incrível. Ele é um bom professor? Ele é muito bom. Ele é muito bom. O que ele ensina? Ele ensina inglês, bengali, história e matemática. Isso é um monte de matérias. Ele trabalha pesado? Oh, sim, muito pesado. Ele estuda o dia todo. E nos ensina todas as noites. Ele é o melhor professor no mundo. Posso te fazer algumas perguntas sobre a sua escola? Sim, claro. Quantos alunos estão na sua escola? Há 650 agora. Isso é muito. E quantos professores? Tenho professores. E que horas começam suas aulas? Cinco horas todos os dias. Quanto custa a escola? Oh, a escola é grátis. Muito bom. E seu professor? Qual é o nome do seu professor? Babur Ali. Ele tem apenas 16 anos. 16? Isso é incrível. Ele é um dentro professor? Ele é muito bom. O que ele ensina? Ele ensina inglês, bengali, história e matemática. Isso é um monte de matérias. Ele trabalha pesado? Oh, sim, muito pesado. Ele estuda o dia todo e nos ensina todas as noites. Ele é o melhor professor no mundo. Olá, eu sou Clare Higgins. Olá, sou Clare Higgins. Tenho 24 anos de idade. E moro em Nova York. Estou sempre muito ocupada, mas estou muito feliz. De segunda a sexta-feira, trabalho em uma livraria. A livraria Strands, em Manhattan. Então, aos sábados, tenho outro emprego. Sou cantora de uma banda. É ótimo, porque eu amo livros. E adoro cantar. Nos dias de semana, geralmente termino o trabalho às seis horas. Mas às vezes, fico até tarde. Até às nove ou dez horas da noite. Nas noites de sábado. Eu canto em boates em todas as partes da cidade. Eu não vou dormir até às três ou quatro horas da manhã. Aos domingos. Eu não faço muito. Não faço muito. Eu geralmente como em um pequeno restaurante perto do meu apartamento. Eu nunca cozinho aos domingos. Eu estou muito cansada. Olá, sou Clare Higgins. Eu tenho 24 anos de idade e moro em Nova York. Estou sempre muito ocupada, mas sou muito feliz. De segunda a sexta-feira, trabalho em uma livraria. A livraria Strands, em Manhattan. Então, aos sábados, tenho outro emprego. Sou cantora de uma banda. É ótimo, porque eu amo livros e adoro cantar. Nos dias de semana, geralmente termino trabalho às seis horas, mas às vezes fico até tarde, até às nove ou dez horas da noite. Nas noites de sábado, eu canto em boates em todas as partes da cidade. Eu não vou dormir até às três ou quatro horas da manhã. Aos domingos, não faço muito. Eu geralmente como em um pequeno restaurante perto do meu apartamento. Eu nunca cozinho aos domingos. Eu estou muito cansada. Obviamente, o trabalho é importante para todos nós. Ele nos dá dinheiro para viver. Ele nos dá estrutura para nossas vidas cotidianas. Ele dá estrutura à nossa vida cotidiana. Mas para uma vida feliz e equilibrada, Também é importante brincar às vezes. É importante encontrar tempo para relaxar. Com amigos e familiares. Não é bom pensar em trabalho o tempo todo. Eu sei do meu trabalho como médica. Que às vezes é difícil. Não levar seus problemas de trabalho para casa. Mas se você leva seus problemas para casa, Você nunca relaxa. E é difícil para sua família. E ruim para sua saúde. Não viva para trabalhar. Trabalho para viver. Trabalho para viver. A vida é mais do que trabalho. Obviamente, o trabalho é importante para todos nós. Ele nos dá dinheiro para viver. Ele nos dá estrutura para nossas vidas cotidianas. Mas para uma vida feliz e equilibrada, Também é importante brincar às vezes. É importante encontrar tempo para relaxar. Com amigos e familiares. Não é bom pensar em trabalho o tempo todo. Eu sei do meu trabalho como médica. Que às vezes é difícil. Não levar seus problemas de trabalho para casa. Mas se você levar seus problemas para casa. Você nunca relaxa. E é difícil para sua família. E ruim para sua saúde. Não viva para trabalhar. Trabalhe para viver. A vida é mais do que trabalho. Aqui está um apartamento na rua Franklin. Ele é legal? Bem, há uma grande sala de estar. Ah, isso é bom. E há dois quartos. E há dois quartos. Ótimo! E a cozinha? Tem uma cozinha nova. Uau! Quantos banheiros tem? Ah, só tem um banheiro. Tem quintal? Não, não tem quintal. Não, não tem quintal. Está tudo bem. Parece ótimo. Aqui está um apartamento na rua Franklin. Ele é legal? Bem, há uma grande sala de estar. Ah, isso é bom. E há dois quartos. E há dois quartos. Ótimo! E a cozinha? Tem uma cozinha nova. Uau! Uau! Quantos banheiros tem? Ah, só tem um banheiro. Tem um banheiro. Tem quintal? Não, não tem quintal. Está tudo bem. Parece ótimo. Meu novo apartamento fica perto do centro da cidade. Então, muitas vezes caminham para o trabalho. Ele não é muito grande. Mas é muito confortável. Tem apenas um quarto. Uma sala de estar. E uma cozinha bem grande, com uma mesa no centro. Isso é bom porque adoro cozinhar. E posso convidar meus amigos para jantar. A sala tem uma grande janela. Está virada para o sul. Por isso, é sempre muito ensolarada. Eu tenho duas coltronas velhas e confortáveis. Mas não tenho um sofá. Porque a sala é bem pequena. Não tem quintal. Mas há uma pequena varanda do lado de fora do meu quarto. Eu quero colocar uma cadeira lá, então eu poderei sentar o sol nas tardes de verão. Meu novo apartamento fica perto do centro da cidade, então eu passo para o trabalho. Ele não é muito grande, mas é muito confortável. E apenas um quarto, uma sala de estar e uma cozinha bem grande, com uma mesa no centro. Isso é bom porque adoro cozinhar. E posso convidar meus amigos para jantar. A sala tem uma vida grande janela. Está virada para o sul, por isso é sempre muito ensolarada. Eu tenho duas coltronas velhas e confortáveis, mas não tenho um sofá, porque a sala é bem pequena. Não tem quintal, mas há uma pequena varanda do lado de fora do meu quarto. Eu quero colocar uma cadeira lá, então eu poderei sentar o sol nas tardes de verão. Então, o que eu sei fazer? Falar uma língua estrangeira? Bem, sim, eu sei falar espanhol. E um pouco de chinês. Cozinhar? Não, eu não sei cozinhar. Minha mãe sabe. Ela é uma ótima cozinheira. Hmm, esportes? Bem, acho que sou muito boa em esportes. Minha prima Alfie diz que não sou. Porque não sei andar de skate. Mas o skate não é um esporte. Eu sei nadar, é claro. Todo mundo sabe nadar, não é? Eu sei nadar muito bem. Gosto de nadar e gosto de tênis. Eu sei jogar tênis muito bem. Mas esquiar é o meu melhor esporte. Eu adoro e sei esquiar muito bem. Muito rápido. Então, o que eu sei fazer? Falar uma língua estrangeira? Hmm, bem, sim, eu sei falar espanhol. E um pouco de chinês. Cozinhar? Não, eu não sei cozinhar. Minha mãe sabe. Ela é uma ótima cozinheira. Hmm, esportes? Bem, acho que sou muito boa em esportes. Minha prima Alfie diz que não sou. Porque não sei andar de skate. Mas skate não é um esporte. Eu sei nadar, é claro. Todo mundo sabe nadar, não é? Eu sei nadar muito bem. Gosto de nadar e gosto de tênis. Eu sei jogar tênis muito bem. Mas esquiar é o meu melhor esporte. Eu adoro e sei esquiar muito bem. Muito rápido. Ei, olha aquela pintura. É um Picasso. É um Picasso. Oh, sim, é maravilhoso. É maravilhosa. Onde nasceu Picasso? Onde nasceu Picasso? Em Málaga. Ah, então ele era espanhol. Ah, sim. Ah, então ele era espanhol? Sim, ele era. Os seus pais eram ricos? Bem, eles não eram ricos e não eram pobres. Seu pai, Don José, era pintor. E um professor de arte. E professor de arte. Sua mãe, Dona Maria, era dona de casa. Então, o Picasso era bom em desenhar quando era jovem? Oh, sim. Ele era um menino prodígio. Ele conseguiu desenhar antes de conseguir falar. Sua primeira palavra foi lápis. Sua primeira palavra foi lápis. Que em espanhol é lápis. Uau, que história. Ei, olha aquela pintura. É um Picasso. Ah, sim. É maravilhosa. Onde nasceu Picasso? Em Málaga. Ah, então ele era espanhol. Então, ele era espanhol? Sim, ele era. Os seus pais eram ricos? Bem, eles não eram ricos e não eram pobres. Seu pai, Don José, era pintor e professor de arte. Sua mãe, Dona Maria, era dona de casa. Então, o Picasso era bom em desenhar quando era jovem? Ah, sim. Ele era um menino prodígio. Ele conseguiu desenhar antes de conseguir falar. Sua primeira palavra foi lápis. Que em espanhol é lápis. Uau, que história. Grandpa, quando você era criança, você tinha televisão? Claro que tínhamos televisão. Mas não era uma TV em cores como agora. Era em preto e branco. E havia muitos e muitos canais? Quantos canais de TV havia? Só três. Mas era suficiente. Nós amávamos. E não havia programas o dia inteiro. Geralmente não havia nada de manhã ou à tarde. Oh, não! A que horas os programas de TV começavam? Por volta das cinco, quando a TV infantil começava. Havia ótimos programas para nós, crianças. E eu posso te contar. Tínhamos histórias de verdade naqueles dias. Sua mãe e seu pai te davam mesada? Sim, mas eu trabalhava para isso. Eu limpava a cozinha e lavava a louça. Não tínhamos lavava-louças naqueles dias. Vovô, quando você era criança, você tinha televisão? Claro que tínhamos televisão. Mas não era uma TV em cores como agora. Era em preto e branco. E havia muitos e muitos canais. Quantos canais de TV havia? Somente três. Mas era suficiente. Nós amávamos. E não havia programas o dia inteiro. Geralmente não havia nada de manhã ou à tarde. Ah, não. A que horas os programas de TV começavam? Por volta das cinco, quando a TV infantil começava. Havia ótimos programas para nós, crianças. Eu posso te contar. Tínhamos histórias de verdade naqueles dias. Sua mãe e seu pai te davam mesada? Sim, mas eu trabalhava para isso. Eu limpava a cozinha e lavava a louça. Não tínhamos lavavos naqueles dias. Você não é americano, não é, Angela? Você não é americana, não é, Angela? De onde você é? Não, sou argentina. Eu nasci em Córdoba. Não, sou argentina. Eu nasci em Córdoba. Foi lá que você cresceu? Sim, eu morava com meus pais e duas irmãs. Em uma casa perto da universidade. Meu pai trabalhava na universidade. Oh, que interessante. Qual era o seu trabalho? Ah, que interessante. Qual era o trabalho dele? Ele era professor? Sim, ele era professor de psicologia. Sério? E o que a sua mãe fazia? Sério? E o que a sua mãe fazia? Ela era médica. Ela trabalhava em um hospital. Então, onde você foi estudar? Eu fui para uma pequena escola particular. Eu estive lá por 10 anos. Então, quando eu era 18, eu fui para a faculdade. O que você estudou? Estudei filosofia e educação na faculdade de Buenos Aires. Eu estive lá por 4 anos. Você não é americana, né, Angela? E onde você é? Não, sou argentina. Eu nasci em Córdoba. Foi lá que você cresceu? Sim, eu morava com meus pais e duas irmãs em uma casa perto da universidade. Meu pai trabalhava na universidade. Ah, que interessante. Qual era o trabalho dele? Ele era professor? Sim, ele era professor de psicologia. Sério? E o que a sua mãe fazia? Ela era médica. Ela trabalhava em um hospital. Então, onde você foi estudar? Eu fui para uma pequena escola particular. Eu estive lá por 10 anos. Então, quando fiz 18 anos, fui para a faculdade. O que você estudou? Eu estudei filosofia e educação na faculdade de Buenos Aires. Eu estive lá por 4 anos. Em 1969, em 1969, Neil Armstrong became the first person to walk on the moon. Se tornou a primeira pessoa a andar na lua. Three astronauts flew in Apollo 11. Três astronautas voaram no Apollo 11. O foguete levou três dias para chegar à lua. O foguete levou três dias para chegar à lua. Ele circulou a lua 30 vezes. Ele circulou a lua 30 vezes. Aterrissou às 8h17 da noite. Em 20 de julho de 1969. 600 milhões de pessoas assistiram na TV. Neil Armstrong disse, That's one small step for man. Esse é um pequeno passo para o homem. One giant leap for mankind. Um salto gigantesco para a humanidade. The astronauts spent 22 hours on the moon. Os astronautas passaram 22 horas na lua. Em 1969, Neil Armstrong became the first person to walk on the moon. Three astronauts flew in Apollo 11. O foguete levou três dias para chegar à lua. Ele circulou a lua 30 vezes. Aterrissou às 8h17 da noite. Em 20 de julho de 1969. 600 milhões de pessoas assistiram na TV. Neil Armstrong disse, That's one small step for man. One giant leap for mankind. Os astronautas passaram 22 horas na lua. Era cerca de duas horas da manhã. E... De repente, eu acordei. Eu ouvi um barulho. Saí da cama. E desci lentamente às escadas. Havia uma luz acesa na sala de estar. Eu ouvi atentamente. Eu podia ouvir dois homens falando muito baixinho. Robbers, I thought. Ladrões, pensei. Imediatamente, I ran back upstairs. Imediatamente, subi correndo às escadas. And called the police. E chamei a polícia. I was really frightened. Eu estava realmente assustado. Fortunately, the police arrived quickly. Felizmente, a polícia chegou rapidamente. They opened the front door. Eles abriram a porta da frente. And went into the living room. E entraram na sala de estar. Then they came upstairs to see me. Então, eles subiram as escadas para me ver. It's all right now, sir. Está tudo bem agora, senhor. They explained. Eles explicaram. We turned the television off for you. Desligamos a televisão para você. It was about two o'clock in the morning. And, suddenly, I woke up. I heard a noise. I got out of bed and went slowly downstairs. There was a light on in the living room. I listened carefully. I could hear two men speaking very quietly. Robbers, I thought. Immediately, I ran back upstairs and called the police. I was really frightened. Fortunately, the police arrived quickly. They opened the front door and went into the living room. Then they came upstairs to see me. It's all right now, sir. They explained. We turned the television off for you. Oh, good. We have some tomatoes. Sorry, Nick. I don't like them. Desculpa, Nick. Eu não gosto deles. Come on, Evan. Tomatoes are really good for you. Vamos, Evan. Tomates são bons para você. I didn't like them much when I was a child. Eu não gostava muito deles quando era criança. But I love them now. Hmm. Mas os adoro agora. Hmm. I didn't like a lot of things when I was a kid. Eu não gostava de muitas coisas quando eu era criança. Oh, you were a picky eater. Ah, você era um comedor exigente. What didn't you like? Do que você não gostava? I didn't like any green vegetables. Eu não gostava de vegetais verdes. Did you like any vegetables at all? Você gostava de algum vegetal? Only potatoes. Apenas batatas. I loved french fries. Eu amava batatas fritas. What about fruit? Did you like fruit? E frutas? Gostava de frutas? I liked some fruit, but not all. Gostava de algumas frutas, mas não de todas. I didn't like bananas. Não gostava de bananas. I liked fruit juice. Gostava de suco de frutas. I drank a lot of apple juice. Bebia muito suco de maçã. And now you drink a lot of coffee. E agora você bebe muito café. Yeah. And tea. Sim. E chá. But I didn't like coffee or tea when I was a kid. Oh, good. We have some tomatoes. Sorry, Nick. I don't like them. Come on, Evan. Tomatoes are really good for you. I didn't like them much when I was a child. But I love them now. Hmm. I didn't like a lot of things when I was a kid. Oh, you were a picky eater. What didn't you like? I didn't like any green vegetables. Did you like any vegetables at all? Only potatoes. I loved french fries. What about fruit? Did you like fruit? I liked some fruit, but not all. I didn't like bananas. I liked fruit juice. I drank a lot of apple juice. And now you drink a lot of coffee. Yeah. And tea. But I didn't like coffee or tea when I was a kid. Well, I like both New York and Paris. Bem, eu gosto de ambas. Nova York e Paris. But they're very different cities in some ways. Mas são cidades muito diferentes em alguns modos. And very similar in other ways. E muito parecidas de outras maneiras. Take public transportation, for example. Pegue o transporte público, por exemplo. The New York City subway is cheaper than the metro. O metrô de Nova York é mais barato que o metrô de Paris. But they're both easy to use. Mas ambos são fáceis de usar. And the weather... E o clima? Well, New York has colder winters than Paris. Bem, Nova York tem invernos mais frios que Paris. Paris is rainier than New York. Paris é mais chuvosa que Nova York. But New York has bigger storms. Mas Nova York tem tempestades maiores. E os edifícios? Bem, a arquitetura em Paris é definitivamente mais bonita. Mas os edifícios em Nova York são mais modernos. E morar nas duas cidades? Bem, a vida é mais rápida em Nova York. Bem, eu gosto de ambas. Nova York e Paris. Mas são cidades muito diferentes em alguns modos. E muito parecidas em outras maneiras. Pegue o transporte público, por exemplo. O metrô de Nova York é mais barato que o metrô de Paris. Mas ambos são fáceis de usar. E o clima? Bem, Nova York tem invernos mais frios que Paris. Paris é mais chuvosa que Nova York. Mas Nova York tem tempestades maiores. E os edifícios? Bem, a arquitetura em Paris é definitivamente mais bonita. Mas os edifícios em Nova York são mais modernos. E morar nas duas cidades? Bem, a vida é mais rápida em Nova York. Uma megacidade é uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes. Uma megacidade é uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes. A maior megacidade é Tóquio. A próxima é Delhi. A terceira é a cidade do México. A quarta é Nova York, com cerca de 20 milhões. A quinta é Xangai. E a última, a menor, é Mumbai. Que tem 19,7 milhões. Em algum momento de 2008, pela primeira vez na história do mundo, mais pessoas da Terra viveram nas cidades do que nas áreas rurais. Uma megacidade é uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes. A maior megacidade é Tóquio. A próxima é Delhi. A terceira é a cidade do México. A quarta é Nova York, com cerca de 20 milhões. A quinta é Xangai. E a última, a menor, é Mumbai. Que tem 19,7 milhões. Em algum momento de 2008, pela primeira vez na história do mundo, mais pessoas da Terra viveram nas cidades do que nas áreas rurais. A primeira coisa a dizer sobre Tóquio é que é muito segura. As mulheres podem andar por toda a parte a qualquer hora do dia ou da noite. Crianhacinhas caminham para a escola. Você pode deixar algo em cima da mesa em um restaurante. Enquanto sai por um minuto. E ninguém o leva. Tóquio também é muito limpa. E é muito fácil viajar. E é muito fácil viajar. Todos os trens e ônibus circulam no horário. Pessoalmente, minha época do ano favorita é a primavera. Quando está seco e as flores cerejeiras estão nas árvores. A primeira coisa a dizer sobre Tóquio é que é muito segura. As mulheres podem andar por toda a parte a qualquer hora do dia ou da noite. pequenas crianças caminham para a escola. Você pode deixar algo em cima da mesa em um restaurante enquanto sai por um minuto. E ninguém leva. Tóquio também é muito limpo. E é muito fácil viajar. Todos os trens e ônibus circulam no horário. Pessoalmente, minha época do ano favorita é a primavera. Quando está seco e as flores cerejeiras estão nas árvores. Oh, não! Eu não conheço ninguém. Ah, não! Eu não conheço ninguém. Quem são todos eles? Não se preocupe. Eles são todos muito legais. Eu vou te dizer quem é todo mundo. Eu vou te dizer quem são todos. Você pode ver aquele homem ali? O homem perto da janela? Sim, esse é o Paul. Ele está conversando com Sophie. Ele é banqueiro, muito rico. E muito engraçado. Ele trabalha na cidade de Nova York. Então, ele é o Paul. Está bem. E essa é a Sophie ao lado dele? Sim. Ela está rindo das piadas de Paul. Ela é muito legal. Ela é professora da Universidade de Nova York. Ela ensina a administração de negócios. Oh, não! Eu não conheço ninguém. Quem são todos eles? Não se preocupe. Eles são todos muito legais. Eu vou te dizer quem são todos. Você pode ver aquele homem ali? O homem perto da janela? Sim. Esse é o Paul. Ele está conversando com Sophie. Ele é banqueiro, muito engraçado. Ele trabalha na cidade de Nova York. Então, ele é o Paul. Está bem. E essa é a Sophie ao lado dele? Sim. Ela está rindo das piadas de Paul. Ela é muito legal. Ela é professora da Universidade de Nova York. Ela ensina a administração de negócios. Soichi, qual é exatamente o seu trabalho? Eu sou um engenheiro aeronáutico. E eu sou um Jaxa astronauta. E a astronauta da Jaxa. O que é a Jaxa? Jaxa é a Agência de Exploração Aeroespacial do Japão. O que você estudou na faculdade? Bem, eu estudei engenharia, é claro. Engenharia aeronáutica. Onde você estudou? Que faculdade? Estudei na Universidade de Tóquio. E me formei em 1991. De que parte do Japão você é? Eu sou de Yokohama, Kanagawa. Que faz parte de Tóquio. Você é casado? Sim, eu tenho três filhos. O que você gosta de fazer quando está na Terra? Bem, acho que meus hobbies são jogging e basquete. E eu gosto de skirar e campar com meus filhos. E eu gosto de skiar e acampar com meus filhos. Soichi, o que exatamente é o seu trabalho? Eu sou engenheiro aeronáutico. E eu sou a Jaxa astronauta. O que é a Jaxa? Jaxa é a Agência de Exploração Aeroespacial do Japão. O que você estudou na faculdade? Bem, eu estudei engenharia e engenharia aeronáutica. Onde você estudou? O que faculdade? Eu estudi na Universidade de Tóquio e me formei em 1991. De que parte do Japão você é? Eu sou de Yokohama, Kanagawa, que faz parte de Tóquio. Você é casado? Sim. Eu tenho três filhos. O que você gosta de fazer quando está na Terra? Bem, acho que meus hobbies são jogging e basquete. E eu gosto de skiar e acampar com meus filhos. Primeiro, vamos ao Egito. Por quê? Para ver as pirâmides? Bem, sim. Mas também queremos fazer um cruzeiro pelo Rio Nilo. Ótimo! Onde vocês vão depois disso? Bem, então nós vamos para a Tanzânia para... Uau! Vocês vão escalar o Kilimanjaro? Sim. E depois vamos para a Índia. Vocês vão visitar o Taj Mahal? Claro, mas também vamos a um safári de tigres. Vocês vão ver tigres? Bem, esperamos que sim. Depois, vamos ao Camboja. Para visitar as aldeias flutuantes. No lago Tonle Sep. Depois, para a Austrália para ver Ayers Rock. Queremos tirar fotos dele ao pôr do sol. Primeiro, vamos ao Egito. Por quê? Para ver as pirâmides? Bem, sim. Mas também queremos fazer um cruzeiro pelo Rio Nilo. Ótimo! Onde vocês vão depois disso? Bem, então nós vamos para a Tanzânia para... Uau! Vocês vão escalar o Kilimanjaro? Sim. E depois vamos para a Índia. Vocês vão visitar o Taj Mahal? Claro, mas também vamos ao safári de tigres. Vocês vão ver tigres. Bem, esperamos que sim. Depois, vamos ao Camboja para visitar as aldeias flutuantes. No lago Tonle Sep. E depois para a Austrália para ver Ayers Rock. Queremos tirar fotos dele ao pôr do sol. Aqui está a Christine com o clima... ...nos Estados Unidos e no México. ...pelas próximas 24 horas. Olá! Olá! Aqui está a previsão para o México... ...e os Estados Unidos hoje. No momento... ...há um clima úmido e ventoso... ...nos Estados do Centro-Oeste. E isso vai mudar para o Leste... ...nos Estados da Nova Inglaterra. As temperaturas em Boston e Nova Iorque... ...são cerca de 68 graus. Mas é mais frio em Chicago. 65 graus. E ainda mais frio em Minneapolis. 60 graus. Para o sul está um pouco mais quente. Em St. Louis, 70 graus. Mas para o oeste, fresco e nublado em Denver. Onde são bem-vindos 59 graus. Depois de todo aquele calor extremo do verão. Indo ao sul, está ficando mais quente. 75 graus em Dallas. Mas está nublado e chuvoso... ...em grande parte do noroeste. ...com fortes chuvas em Seattle. E uma temperatura de 70 graus. E uma temperatura de 70 graus. Aqui está Christine com o clima... ...nos Estados Unidos e no México... ...pelas próximas 24 horas. Olá! Aqui está a previsão para o México... ...e os Estados Unidos hoje. No momento, há um clima úmido e ventoso nos estados do centro-oeste. E isso vai mudar para o leste nos estados da Nova Inglaterra. As temperaturas em Boston e Nova York são cerca de 68 graus. Mas é mais frio em Chicago, 65 graus. E é ainda mais frio em Minneapolis, 60 graus. Para o sul, está um pouco mais quente. Em St. Louis, 70 graus. Mas para o oeste, fresco e nublado em Denver. Onde são bem-vindos 59 graus. Depois de todo aquele calor extremo do verão. No sul, está ficando mais quente, 75 graus em Dallas. Mas está nublado e chuvoso em grande parte do noroeste. Com forte chuvas em Seattle e uma temperatura de 70 graus. Oi, Lara! Oi, Lara! Você e Mel estão prontas para a sua viagem? Sim, quase isso. Partimos na próxima segunda-feira para Hong Kong. Ah, Hong Kong! Eu já estive em Hong Kong muitas vezes. Bem, eu nunca estive lá. É a minha primeira vez na Ásia. Sério? E a sua amiga Mel? Ela já esteve em Tóquio e Taipei. Mas não esteve em Hong Kong. Ah, Tóquio e Taipei. Eu também estive lá. Estudei em Tóquio por um ano. Antes de ir trabalhar em Toronto. Você já esteve no Canadá? Não, eu não estive. Eu não viajou muito. Não viajei muito. Então, estou realmente emocionada. Por isso, eu estou realmente empolgada. Oi, Lara! Você e Mel estão prontas para a sua viagem? Sim. Quase isso. Partimos na próxima segunda-feira para Hong Kong. Ah, Hong Kong! Já estive em Hong Kong muitas vezes. Bem, eu nunca estive lá. É a minha primeira vez na Ásia. Sério? E a sua amiga Mel? Ela já esteve em Tóquio e Taipei. Mas não esteve em Hong Kong. Ah, Tóquio e Taipei. Eu também estive lá. Estudei em Porto por um ano. Antes de ir trabalhar em Toronto. Você já esteve no Canadá? Não, não estive. Não viajei muito. Por isso, eu estou realmente empolgada. Onde está a lista? Onde está a lista? Eu tenho ela. Eu tenho ela. Ok, vamos verificar. Ok, vamos verificar. Hum, compramos mochilas novas. Fizemos isso há um tempo atrás. Elas parecem bem grandes. Espero que possamos carregá-las. Ah, não se preocupe. Nós somos fortes. Eu ainda não terminei de empacotar a minha. Você já? Não ainda. Só uma ou duas coisas para entrar. Ainda não. Apenas mais uma ou duas coisas. Oh, você conseguiu os dólares de Hong Kong no banco? Sim, eu tenho 5 mil para você. E 5 mil para mim. Todas as nossas economias. Espero que seja o suficiente. Não se preocupe. Podemos ficar com a minha tia em Tóquio. Você mandou um e-mail sobre isso? Sim, ela acabou de enviar um e-mail de volta. Ela vai nos encontrar no aeroporto quando voarmos de Hong Kong para Tóquio. Onde está a lista? Eu tenho ela. Ok, vamos verificar. Hum, compramos mochilas novas. Fizemos isso há um tempo atrás. Elas parecem bem grandes. Espero que possamos carregá-las. Ah, não se preocupe. Nós somos fortes. Ainda não terminei de empacotar a minha. Você já? Ainda não. Só uma ou duas coisas mais para entrar. Oh, você conseguiu uns dólares de Hong Kong no banco? Sim. Eu tenho 5 mil para você. E 5 mil para mim. Todas as nossas economias. Espero que seja o suficiente. Não se preocupe. Podemos ficar com a minha tia em Tóquio. Você mandou um e-mail sobre isso? Sim. Ela acabou de enviar um e-mail de volta. Ela vai nos encontrar no aeroporto quando voarmos de Hong Kong para Tóquio. Estou realmente empolgada com a minha viagem a Hong Kong. Eu não viajei muito para fora da Austrália antes. Apenas uma vez, dois anos atrás. Eu fui de férias para Nova Zelândia com a minha família. Mas nunca estive na Ásia ou nos Estados Unidos. Eu frequentemente viajo dentro da Austrália. Ano passado, viajei para Perth. Para visitar meu primo, que mora lá. É um voo de 5 horas de Sydney, onde moro. A Austrália é um país grande. Também estive em Cairns. No norte, três vezes. Eu aprendi a mergulhar lá. Na grande barreira de corais. Estou realmente empolgada com a minha viagem a Hong Kong. Eu não viajei muito para fora da Austrália antes. Apenas uma vez, dois anos atrás. Eu fui de férias para Nova Zelândia com a minha família. Mas nunca estive na Ásia ou nos Estados Unidos. Eu frequentemente viajo dentro da Austrália. Ano passado, viajei para Perth para visitar meu primo, que mora lá. É um voo de 5 horas de Sydney, onde moro. Austrália é um país grande. Também, de quentes. No norte, três vezes. Eu aprendi a mergulhar lá, na grande barreira de corais. Na quarta-feira passada, às 2h30 da tarde. Eu decidi que queria ir para Glastonbury. Decidi que queria ir para Glastonbury. Eu tive sorte. Eu encontrei um ticket online. Encontrei um ingresso online. Estou tão feliz por ter ido. A música estava realmente ótima. Às vezes, demorava muito tempo para chegar aos palcos. As filas eram longas. Mas as pessoas sempre eram amigáveis. No mundo real. É difícil ter boas conversas com as pessoas. Na Glastonbury, você consegue fazer isso. É um ótimo festival. Com uma ótima multidão de pessoas. O que mais você poderia querer? Na quarta-feira passada, às 2h30 da tarde, Eu decidi que iria ir para Glastonbury. Eu tive sorte. Eu encontrei um ingresso online. Estou tão feliz por ter ido. A música estava realmente ótima. Às vezes, demorava muito tempo para chegar aos palcos. As filas eram longas. Mas as pessoas sempre eram amigáveis. No mundo real, é difícil ter boas conversas com as pessoas. Na Glastonbury, você consegue fazer isso. É um ótimo festival. Com uma ótima multidão de pessoas. O que mais você poderia querer? Olá, eu sou o Anton. Eu venho do Canadá. Olá, sou o Anton. Eu venho do Canadá. Mas agora, eu moro aqui em Nova Iorque. Estou trabalhando como um mensageiro de bicicleta. Eu realmente gosto de Nova Iorque. É o centro do universo. E é muito cosmopolita. Eu tenho amigos de todo o mundo. Eu ganho cerca de 100 dólares por dia neste trabalho. É um bom dinheiro. Eu estou economizando dinheiro para minha educação. Eu nasci em Toronto. Mas meus pais são da Bulgária. Eles se mudaram para o Canadá há 30 anos. Quando eles chegaram, eles não falavam inglês. Eles estão sempre preocupados comigo. No mês passado, eu tive um acidente feio com minha bicicleta. Mas estou bem agora. No próximo setembro, eu vou voltar para Toronto. E vou estudar para o mestrado. E então, eu espero conseguir um bom emprego. Olá, sou o Anton. Eu venho do Canadá. Mas agora, eu moro aqui em Nova Iorque. Eu trabalho como um mensageiro de bicicleta. Eu realmente gosto de Nova Iorque. É o centro do universo. E é muito cosmopolita. Eu tenho amigos de todo mundo. Eu ganho cerca de R$150 a dia em este trabalho. É bom dinheiro. Eu estou economizando dinheiro para minha educação. Eu nasci em Toronto. Mas meus pais são da Bulgária. Eles se mudaram para o Canadá há 30 anos. Quando eles chegaram, eles não falavam inglês. Eles estão sempre preocupados comigo. No mês passado, eu tive um acidente feio com minha bicicleta. Mas estou bem agora. No próximo setembro, eu vou voltar para Toronto. E vou estudar para o mestrado. E espero conseguir um bom emprego. Oi, eu sou Rowena. Eu sou australiana. Oi, eu sou Rowena. Sou australiana. Eu venho de Melbourne. Sou de Melbourne. Mas agora eu moro em São Francisco, Califórnia. Mas agora eu moro em São Francisco, Califórnia. Com meu marido, David. Com meu marido, David. Ele é americano. Ele é americano. David e eu administramos uma galeria de arte. É uma galeria de arte aborígene australiana. Eu amo a arte aborígene. Eu amo todas as cores e as formas. Eu amo todas as cores e as formas. Estou preparando uma nova exposição agora. Eu vim para os Estados Unidos em 2006 como estudante. Meus pais queriam que eu estudasse direito. Mas eu não gostava. Eu odiava, de verdade. Eu saí da escola depois de três meses. E consegui um emprego em uma galeria de arte. Foi onde conheci o David. Então tivemos a ideia de abrir nossa própria galeria. Apenas para a arte aborígene. Porque a maioria dos americanos não sabe nada sobre isso. Isso foi em 2006. E pegamos emprestado 25 mil dólares do banco para fazer isso. Temos sorte porque a galeria é realmente bem sucedida. E pagamos o dinheiro de volta depois de apenas cinco anos. Eu volto para a Austrália todos os anos. Eu costumo ir quando é inverno nos Estados Unidos. Porque é verão na Austrália. Mas eu não vou no próximo ano. Porque eu vou ter um bebê em dezembro. É o meu primeiro, então estou muito animada. Oi, eu sou a Roana. Eu sou australiana. Eu vim de Melbourne, mas agora eu moro em São Francisco, Califórnia, com meu irmão David. Ele é americano. David e eu administram uma galeria de arte. É uma galeria de arte aborígene e australiana. Eu amo arte aborígene. Eu amo todas as cores e formas. Estou preparando uma nova exposição agora. Eu vim para os Estados Unidos em 2006 como estudante. Minhas pais queriam estudar-se direito. Mas eu não gostava. Eu odiava de verdade. Eu levou escola depois de três meses e consegui entrar em uma galeria de arte. Foi onde eu conheci David. Então, nós tivemos a ideia de abrir nossa própria galeria de arte aborígene. Porque a maioria dos americanos não sabe nada sobre isso. Isso foi em 2006. E pegamos emprestado 25 mil dólares do banco para fazer isso. Nós somos felizes porque a galeria é realmente bem-sucedida. E pagamos dinheiro de volta depois de apenas cinco anos. Eu volto para a Austrália todos os anos. Eu normalmente vou quando é vinte no Brasil, porque é verão na Austrália. Mas eu não vou para o próximo ano porque vou ter um bebê em dezembro. É o meu primeiro, então eu estou muito animado. Oi, Serkan. Prazer em conhecê-lo. Posso fazer uma ou duas perguntas? Sim, claro. Primeiro de tudo, de onde você é? Eu sou de Istambul, na Turquia. E por que você está aqui nos Estados Unidos? Bem, eu estou aqui principalmente porque eu quero melhorar meu inglês. Quanto você sabia de inglês antes de vir? Não muito. Eu estudei inglês na escola. Mas não aprendi muito. Agora eu estou estudando em uma escola de idiomas aqui. Qual escola? A escola de inglês a mais. Esse é um bom nome. Seu inglês está muito bom agora. Quem é seu professor? Muito obrigado. O nome do meu professor é David. Ele é ótimo. O que você fazia na Turquia? Bem, na verdade eu era professor. Professor de História. Eu ensinava crianças de 14 a 18 anos. Quantas crianças havia em suas aulas? Às vezes até 40. Uau! Isso é muito. Com que frequência você volta para casa? Com que frequência você volta para casa? Normalmente eu vou todos os anos. Mas... Este ano meu irmão está vindo para cá. Estou muito animado. Eu vou mostrar para ele a redondeza. Bem, espero que seu irmão tenha uma ótima visita. Bem, espero que seu irmão tenha uma ótima visita. Oi, Sr. Khan. Nice to meet you. Posso fazer uma ou duas perguntas? Sim, claro. Primeiro de tudo, de onde você é? Eu sou de Istambul, na Turquia. E por que você está aqui nos Estados Unidos? Bem, eu estou aqui principalmente porque eu quero melhorar meu inglês. O que você sabia de inglês antes de vir? Não, muito. Eu estudiado inglês na escola, mas não aprendi muito. Agora eu estou estudando em uma escola de inglês aqui. Qual escola? A escola de inglês, a mais. Isso é um nome bom nome. O seu inglês está muito bom agora. Quem é seu professor? Muito obrigado. Meu professor é David. Ele é ótimo. O que você fazia na Turquia? Bem, na verdade, eu era professor, a history teacher. Eu ensinava crianças de 14 a 18 anos. Quantas crianças haviam isso nas aulas? Às vezes, as muitas as 40. Wow! Isso é muito. O que frequência você volta para casa? Normalmente, eu vou todos os anos, mas... Esse ano, meu irmão está vindo para cá. Eu estou muito animado. Eu vou mostrar para ele a grandeza. Bem, espero que você não tenha uma ótima visita. Kenny, eu vejo que você tem mais... 300 amigos no Facebook. 300 amigos no Facebook. Amazing, isn't it? I don't know how it happened. Incrível, não é? Não sei como isso aconteceu. I think it's because my job takes me all over the world. Acho que é porque meu trabalho me leva ao mundo inteiro. And I make friends wherever I go. E faço amigos sempre que vou. I travel too, but I don't have so many friends. Também viajo, mas não tenho muitos amigos. Come on, Judy, I'm your friend. Vamos, Judy, eu sou seu amigo. That's one, at least. Pelo menos um. But what about close friends? Mas e os amigos íntimos? How many of the 300 are close? Quantos dos 300 são próximos? I have no idea. Eu não faço ideia. No idea, more than 10, more than 20. Nenhuma ideia, mais de 10, mais que 20. Probably no more than 10 really close friends. Provavelmente não mais que 10 amigos muito próximos. So, who's your oldest friend? Então, quem é seu amigo mais velho? That's easy. Pete's my oldest friend. Essa é fácil. Pete é meu amigo mais velho. Since we were both 16, and he went to my school. Desde que nós dois tínhamos 16 anos, e ele estudou na minha escola. He lives in Canada now. Ele mora no Canadá agora. But he was best man at my wedding. Mas ele foi padrinho no meu casamento. And I was best man at his. E eu fui padrinho de casamento dele. How often do you see him? Com que frequência você o vê? Not often. Maybe once or twice a year. Não muita. Talvez uma ou duas vezes por ano. I visited him last year when his son was born. Eu o visitei no ano passado, quando seu filho nasceu. Do you know? He named the baby Ken after me. Você sabe? Ele nomeou o bebê Ken por minha causa. Oh, that's nice. Oh, que legal. Você e Pete são realmente bons amigos, não são? Sim. Kenny, I see you have more than 300 friends on Facebook. Amazing, isn't it? I don't know how it happened. I think it's because my job takes me all over the world, and I make friends wherever I go. I travel too, but I don't have so many friends. Come on, Judy. I'm your friend. That's one at least. But what about close friends? How many of the 300 are close? I have no idea. No idea? More than 10? More than 20? Uh, probably no more than 10 really close friends. So, who's your oldest friend? That's easy. Pete's my oldest friend, since we were both 16 and he went to my school. He lives in Canada now, but he was best man at my wedding, and I was best man at his. How often do you see him? Not often. Maybe once or twice a year. I visited him last year when his son was born. Do you know, he named the baby Ken after me. Oh, that's nice. You and Pete are really good friends, aren't you? Yeah. A survey of over 10,000 couples asked them how they first met. The top three were Os três primeiros foram First, with 22% at work. Primeiro, com 22% no trabalho. Second, with 20% through friends. Segundo, com 20% através de amigos. And third, with 15% at school or college. Terceiro, com 15% na escola ou faculdade. Next, with 12% was meeting online. Em seguida, com 12% foi encontros online. These days, more and more couples are meeting this way. Hoje em dia, mais e mais casais estão se encontrando dessa maneira. Just 8% met at a club. Apenas 8% se conheceram em um clube. And 5% through family, which was very surprising. E 5% em família, o que foi muito surpreendente. Only 4% met on a blind date. Maybe not so surprising. Apenas 4% se encontraram em um encontro às cegas. Talvez não tão surpreendente. Last of all, just 1% met while shopping. Por último, apenas 1% se conheceram durante as compras. So, don't go looking for love in the supermarket. Então, não procure amor no supermercado. That leaves just 13% Isso deixa apenas 13% who didn't meet in any of these places. Que não se encontraram em nenhum desses lugares. A survey of over 10,000 couples asked them how they first met. The top 3 were 1st, with 22% at work. 2nd, with 20% through friends. 3rd, with 15% at school or college. 3rd, with 15% at school or college. 4th, with 12% was meeting online. These days, more and more couples are meeting this way. Just 8% met at a club and 5% through family, which was very surprising. Only 4% met on a blind date. Maybe not so surprising. Last of all, just 1% met while shopping. So, don't go looking for love in the supermarket. That leaves just 13% who didn't meet in any of these places. I sent Sally a text a couple of days after the date. Enviei uma mensagem para Sally alguns dias após o encontro. She played it cool and didn't reply for two days. Ela jogou bem e não respondeu por dois dias. We met up a week later. Nós nos encontramos uma semana depois. Went for a walk and then to the movie. Fomos passear e depois para o cinema. We're still seeing each other. Ainda estamos nos vendo. She's helping me train for a marathon next month. Ela está me ajudando a treinar para uma maratona no próximo mês. She's going to come and watch me. Ela vai vir e vai me assistir. Also, she came to the theater to watch my play. Além disso, ela foi ao teatro assistir a minha peça. And, she said she liked it. E ela disse que gostou. I'm going to meet her parents next weekend. Vou conhecer os pais dela no próximo fim de semana. I'm a little bit worried, but Estou um pouco preocupado, mas I enjoy being with her a lot. Gosto muito de estar com ela. Enviei uma mensagem para a Césia alguns dias após o encontro. Ela jogou bem e não respondeu por dois dias. Nós nos encontramos uma semana depois. Fomos passear e depois para o cinema. We're still seeing each other. She's helping me train for a marathon next month. She's going to come and watch me. Além disso, she came to the theater to watch my play. And, she said she liked it. I'm going to meet her parents next weekend. I'm a little bit worried, but I enjoy being with her a lot. Lee Strong is not an ordinary grandmother. Lee Strong não é uma avó comum. She's in her 80s and has an unusual job. Ela tem 80 anos e tem um trabalho incomum. She's a stand-up comic. Ela é uma comediante de stand-up. And works in comedy clubs in the U.S. E trabalha em clubes de comédia nos Estados Unidos. She lives in Jacksonville, Florida. Ela mora em Jacksonville, Florida. She has four children and ten grandchildren. Ela tem quatro filhos e dez netos. They think what she's doing is very cool. Eles acham que o que ela está fazendo é muito legal. She says, I like telling jokes and making audiences laugh. Ela diz, gosta de contar piadas e fazer o público rir. She says, the best part of performing stand-up comedy Ela diz que a melhor parte da comédia stand-up é quando os membros da plateia a agradecem por ser uma inspiração. Eles gostam que ela alcance seus sonhos. Mesmo que ela seja velha. Atualmente, ela está em turnê pelos Estados Unidos. e fazendo o público rir. Grandma Lee has a great life. A vovó Lee tem uma ótima vida. She says, ela diz, I can't go anywhere without being recognized. Não posso ir a lugar nenhum sem ser reconhecida. It's awesome. É impressionante. Lee Strong não é uma vovó Ela tem oitenta anos e tem um trabalho incomum. Ela é uma comediante de stand-up e trabalha em clubes de comédia nos Estados Unidos. Ela mora em Jacksonville, Florida. Ela tem quatro filhos e dez filhos. Eles acham que o que ela está fazendo é muito legal. Ela diz, Gosto de contar piadas e fazer o público rir. Ela diz que a melhor parte da comédia de stand-up é quando os membros da plateia agradecem por ser uma inspiração. Eles gostam que ela alcança seus sonhos mesmo que ela seja velha. Ela está em torno e fazendo o público rir. Grandma Lee tem uma ótima vida. Ela diz, Não posso ir a lugar nenhum sem ser reconhecida. É impressionante. Mosiah Bridges é um jovem extraordinário. Ele tem a sua própria empresa. a Mose Bowes a qual começou quando tinha apenas nove anos. Adoro me arrumar, diz ele. Eu pareço e me sinto muito melhor em roupas bonitas. Ele faz gravatas usando dicas de costura da sua avó. Moe's bow ties are online and in stores throughout the U.S. As gravatas de Moe estão online e nas lojas de todos os Estados Unidos. O negócio está crescendo rapidamente. com 30 mil dólares somente em vendas online em 2013. Com 30 mil dólares somente em vendas online em 2013. E ele tem uma instituição de caridade que envia crianças para o acampamento de verão. Moe é um garoto ocupado. desenhando gravatas borboletas. Indo à escola e jogando futebol. Mas ele tem em sua família para ajudá-lo a fazer suas gravatas borboletas coloridas. Moseah Bridges é um jovem extraordinário. Ele tem a sua própria empresa, Moe's Bowes, a qual começou quando tinha apenas nove anos. Eu adoro me arrumar, diz ele. Eu pareço e me sinto muito melhor em roupas bonitas. Ele faz gravatas usando a sewing tips de dicas de costura da sua avó. As gravatas de Moe estão online e nas lojas de todos os Estados Unidos. O negócio está crescendo rapidamente com 30 mil dólares somente em vendas online em 2013. E ele tem uma instituição de caridade que envia crianças para o acampamento de verão. Moe é um garoto ocupado. desenhando gravatas borboletas, indo à escola e jogando futebol. Mas ele tem sua família para ajudá-la a fazer suas gravatas borboletas coloridas. Você gosta de ser famosa? Não seja bobo. Eu não sou realmente famosa. Eu sou apenas uma velhinha que está se divertindo. mas é incomum que alguém da sua idade se você não se importa que eu diga contar piadas em clubes de comédia para jovens. Bem, eu gosto de fazer as pessoas rirem. e não quero ser uma mulher idosa em um lar de idosos assistindo televisão o dia inteiro. Por que você faz isso? Eu faço comédia porque a energia é incrível. Porque eu amo ver as pessoas se divertindo. Porque isso me faz feliz. Sua família concorda com você? A minha família acha ótimo. Alguns de meus amigos dizem que não é certo. Que uma mulher da minha idade conte piadas e fique fora a noite toda. E o que você diz para eles? Digo a eles não é da sua conta. Não importa quantos anos você tem. Se você quer fazer alguma coisa você pode. Você gosta de ser famosa? Não seja bobo. Eu não sou realmente famosa. Sou apenas uma velhinha que está se divertindo. Mas é comum que alguém da sua idade se você não se importa que eu diga contar piadas em clubes de comédia para jovens. Bem eu gosto de fazer as pessoas rirem e não quero ser uma mulher idosa em um ar de idosos assistindo televisão o dia inteiro. Por que você faz isso? Eu faço comédia porque a energia é incrível. Porque eu amo ver as pessoas se divertindo. Porque isso me faz feliz. Sua família concorda com você? A minha família acha ótimo. Alguns de meus amigos dizem que não é certo. Que uma mulher da minha idade conte piadas e fique fora à noite toda. E o que você diz para eles? Diva eles. não é da sua conta. Não importa quantos anos você tem. Se você quer fazer alguma coisa você pode. Você gosta de ser empresário? Me parece que você ama o que está fazendo. É verdade. Eu amo. Você tem algum tempo livre? Você tem algum tempo livre? Um, yeah, but not a lot. Hum, sim, mas não muito. O que você faz no seu tempo livre? Bem, eu ainda vou à escola, então eu faço a lição de casa. E eu amo jogar futebol. Você tem namorada? Hum, hum, that's none of your business. Hum, ah, isso não era sua conta. Sorry. Uh, who do you live with? Desculpa, com quem você mora? I live with my mom and dad. Moro com minha mãe e meu pai. And my aunts and uncles and grandparents e minhas tias, tios e avós live nearby. Moram perto. Do you like being a businessman? Oh, yes. I love it. I like the planning, the marketing and the selling. I like meeting people and talking about my business and everything about it. It seems to me you love what you're doing. It's true. I do. Do you have any free time? Um, yeah, but not a lot. What do you do in your free time? Well, I still go to school, so I do homework and I love playing football. Do you have a girlfriend? Hmm, um, that's none of your business. Sorry. Uh, who do you live with? I live with my mom and dad and my aunts and uncles and grandparents live nearby. I live in the apartment above that young man. Eu moro no apartamento acima daquele jovem. I think his name is Nathan. Acho que o nome dele é Nathan. Because I see the mail carrier delivering his mail. Porque vejo o carteiro entregando sua correspondência. He never says hello. Ele nunca diz olá. He doesn't have a job. Ele não tem emprego. Well, he doesn't go to work in the morning. That's for sure. Bem, ele não vai trabalhar de manhã. Isso é certo. He doesn't get up until the afternoon. Ele não se levanta até a tarde. And he wears jeans and a t-shirt all the time. E usa jeans e camiseta o tempo todo. He always looks messy. Ele sempre parece desarrumado. He certainly never wears a suit. Ele certamente nunca usa terno. Who knows where he gets his money from? Quem sabe de onde ele tira seu dinheiro? It's funny. I never hear him in the evening. É engraçado. Eu nunca o ouço à noite. I have no idea what he does in the evening. Eu não tenho ideia do que ele faz à noite. I live in the apartment above that young man. I think his name is Nathan because I see the mail carrier delivering his mail. He never says hello. He doesn't have a job. Well, he doesn't go to work in the morning. That's for sure. He doesn't get up until the afternoon. And he wears jeans and a t-shirt all the time. He always looks messy. He certainly never wears a suit. Who knows where he gets his money from? It's funny. I never hear him in the evening. I have no idea what he does in the evening. I have this new apartment. Eu tenho esse novo apartamento. It's so nice. I really love it. É tão legal. Eu realmente o amo. I'm having such a good time. Estou me divertindo muito. The only thing is that it's below an old lady. A única coisa é que ele está embaixo de uma velha senhora. And that's a little bit difficult. E isso é um pouco difícil. Her name's Mrs. Boyle. O nome dela é senhora Boyle. I always say hello when I see her. Eu sempre digo olá quando a vejo. How are you Mrs. Boyle? Nice day Mrs. Boyle. And all that. Como vai senhora Boyle? Bom dia senhora Boyle. E tudo isso. But she never answers back. She just looks at me. Mas ela nunca responde de volta. Ela apenas olha para mim. I think she's deaf. Eu acho que ela é surda. She probably thinks I'm unemployed. Ela provavelmente pensa que eu estou desempregado. Because I don't go out to work in the morning. Porque não saio para trabalhar de manhã. And I don't wear a suit. E não uso terno. I think I wear really cool clothes. Eu acho que eu visto roupas muito legais. Well, I'm a musician. I play the saxophone. Bem, eu sou músico. Toco saxofone. And right now I'm playing in a jazz club. E agora estou tocando em um clube de jazz. I don't start until 8 o'clock at night. Eu não começo até às 8 horas da noite. And I finish at 2 o'clock in the morning. E termino às 2 horas da manhã. So I sleep from 3 to 11. Então, durmo das 3 às 11. Eu tenho esse novo apartamento. É tão legal. Eu realmente amo. Estou me divertindo no mundo. A única coisa é que ele está embaixo de uma velha senhora. E isso é um pouco difícil. O nome dela é senhora Boyle. Eu sempre digo oi quando eu vejo ela. Como você está, senhora Boyle? Bom dia, senhora Boyle. E tudo isso, mas ela nunca responde de volta. Ela apenas olha para mim. Eu acho que ela é surda. Ela provavelmente pensa que eu estou desempregado e não sai para toda a manhã e não uso o terno. Eu acho que eu vejo roupas muito legais. Bem, eu sou um músico. Eu toco saxofone e agora estou tocando uma jazz club. Eu não começo até às 8 horas da noite e termino às 2 horas da manhã. Então, durmo das 3 às 11. Eu saí de feres no mês passado. Oh, really? Did you go away? Ah, sério? Você foi para fora? Yes, I went to Italy. Sim, eu fui para a Itália. How nice! Italy is beautiful, isn't it? Que legal! A Itália é linda, não é? I think it's fabulous. I love all the history. Eu acho que é fabulosa. Eu amo toda a história. Yes, and the buildings, and all the art. Sim, e os edifícios e toda a arte. Where did you go? Onde você foi? Well, I went to Florence. Bem, fui a Florença. And I spent a few days visiting the museums. E passei alguns dias visitando os museus. Oh, fantastic! Oh, fantástico! Did you see the statue of David? Você viu a statue of David? It's amazing! É incrível! And then I went to see some friends near Siena. Então, eu fui ver alguns amigos perto de Siena. Wow! Lucky you! Uau! Sortuda! Was the weather nice? O tempo estava bom? Well, actually, bem, na verdade, eu saí de férias no mês passado. Oh, really? Did you go to the water? Sim, eu fui para a Itália. Que legal! Itália é linda, não é? Eu acho que é fabulosa. Eu amo toda a história. Sim, e os bairros, e toda a arte. Onde você foi? Bem, fui a Florença. E passei alguns dias visitando os museus. Oh, fantástico! Você viu a statue de David? É incrível! E então eu fui ver alguns amigos perto de Siena. Wow! Surtuda! Lucky you! O tempo estava bom? Bem, na verdade, Amazing Journey ends after 6,000 miles. A incrível jornada termina após 10,000 quilômetros. Ed Stafford became the first man in history Ed Stafford se tornou o primeiro homem na história to walk the length of the Amazon River percorrer o Rio Amazonas from the source to the ocean desde a nascente até o oceano. He walked for 860 days. Ele andou por 860 dias. The journey began in April 2008 A jornada começou em abril de 2008 when Ed left the town of Camana quando Ed deixou a cidade de Camana na costa do Pacífico do Peru. It ended in August 2010 em agosto de 2010 when he arrived in Maruda quando ele chegou a Maruda na costa atlântica do Brasil. He went through 3 countries Peru, Colombia and Brazil. The journey took nearly two and a half years. A viagem levou quase dois anos e meio. I did it for the adventure for the adventure. Says Ed. Amazing journey ends after 6,000 miles. Ed Stafford became the first man in history to walk the length of the Amazon River from the source to the ocean. He walked for 860 days. The journey began in April 2008 when Ed left the town of Camana on the Pacific coast of Peru. It ended in August 2010 when he arrived in Maruda on the Atlantic coast of Brazil. He went through 3 countries Peru, Colombia and Brazil. The journey took nearly two and a half years. I did it for the adventure. Says Ed. July 12th the day I nearly died. 12 de julho o dia em que quase morri. Today I was walking next to the river Hoje eu estava andando perto do rio when I nearly stood on a snake quando quase pisei em uma cobra I stopped immediately eu parei imediatamente the snake's fangs were going in and out as presas da cobra estavam entrando e saindo I was terrified I didn't move I was terrified I didn't move I didn't move One bite and you're dead in three hours Uma mordida e você está morto em três horas 10 de setembro Facas e Armas No início desta manhã estávamos atravessando o rio de barco quando vimos cinco canoas Os homens da tribo estavam carregando facas e armas Eles estavam com raiva porque não tínhamos permissão para estar na terra deles partimos o mais rápido que pudemos 24 de novembro a selva à noite eu estava deitado na minha rede ontem à noite tentando dormir mas era impossível porque o barulho da selva era muito alto macacos estavam gritando nas árvores e milhões de mosquitos zumbiam em volta da minha cabeça eu tomou um comprimido para dormir e finalmente adormeci às três horas da manhã 12 de julho o dia em que quase morri hoje em dia eu estava andando perto do rio quando quase quisei uma cobra eu parei imediatamente as pedras da cobra estavam entrando e saindo eu estava apavorado eu não me mexer uma mordida e você está morto em três horas setembro 10 de setembro e foram carregando e armas eles estavam carregando porque não tinham permissão para estar na terra deles partimos mais rápido que pudemos 24 de novembro a selva de noite eu estava lendo em minha hammock last night tentando dormir mas era impossível porque o barulho da selva era tão loud monstros estavam gritando nas árvores e milhões de mosquitos eram em volta da minha cabeça eu tomou a sleeping pill e finalmente um vazamento de gás foi a causa de uma explosão em manhattan na manhã de ontem matando oito pessoas que moravam em um prédio próximo e ferindo muito mais a maioria dos feridos eram pessoas que estavam caminhando para o trabalho ou indo para a escola nas primeiras horas da manhã funcionários dizem que a companhia de gás está investigando a explosão na noite na noite passada ladrões em Nova York invadiram o museu de arte moderna e escaparam com três pinturas de Picasso avaliadas em 80 milhões de dólares as câmeras estavam gravando os ambientes no momento mas o guarda que estava assistindo as telas não viu nada museum os funcionários do museu não descobriram um roubo até a manhã seguinte um vazamento de gás foi a causa de uma explosão em Manhattan na manhã de ontem matando oito pessoas que moravam em um prédio de tronça e ferindo muito mais a maioria dos feridos eram pessoas que estavam caminhando para o trabalho ou indo para a escola nas primeiras horas da manhã oficiais dizem que a companhia de gás está investigando a explosão na noite passada thieves em Nova York invadiram o museu de arte moderna e escaparam com três pinturas de Picasso avaliadas em 80 milhões de dólares as câmeras estavam gravando os ambientes no momento mas o guarda que estava assistindo as telas não viam nada os funcionários do museu não descobriram até a manhã seguinte no último domingo à noite um ladrão invadiu uma casa grande e cara no centro de Paris primeiro ele entrou na sala de estar e rapidamente e silenciosamente encheu sua bolsa com todos os talheres e um vaso chinês de valor inestimável em seguida foi à cozinha e encontrou um delicioso queijo e duas garrafas da melhor água com gás ele estava com muita fome então ele comeu todo o queijo e bebeu toda a água com gás de repente ele se sentiu muito cansado ele subiu as escadas para o quarto e deitou-se em uma cama grande e confortável e imediatamente adormeceu ele dormiu muito bem infelizmente quando ele acordou na manhã seguinte três policiais estavam em pé ao redor de sua cama no último domingo à noite um ladrão invadiu uma casa grande e cara no centro de Paris primeiro ele entrou na sala de estar e rapidamente silenciosamente encheu sua bolsa com todos os talheres e um vaso chinês de valor inestimável em seguida foi à cozinha e encontrou um delicioso queijo e duas garrafas da melhor água com gás ele estava com muita fome então ele comeu todo o queijo e bebeu toda a água com gás de repente ele se sentiu muito cansado ele subiu as escadas para o quarto e deitou-se em uma cama grande e confortável e imediatamente adormeceu ele dormiu muito bem infelizmente quando ele acordou na manhã seguinte três policiais estavam em pé ao redor de sua cama conte-nos um pouco mais sobre a dieta bem acho que temos uma boa dieta gostamos da comida que podemos comer no café da manhã comemos cereais cereais caseiros nós mesmos fazemos com frutas com frutas nós comemos todas as frutas mas nós não comemos produtos lácteos sem leite queijo e não comemos pão por isso não precisamos de manteiga em vez disso usamos azeite nós frequentemente comemos isso com salada no almoço com tomates e muitas nozes e às vezes pimentões verdes recheados com arroz então você come arroz e quanto a massas e batatas não de maneira alguma nós não comemos nada feito de batatas sem salgadinhos nem batatas fritas certo e acho que vocês não comem nada feito com açúcar você está certo fazemos suco fresco para beber mas sem açúcar e sem refrigerante é claro e a água bem não bebemos água da torneira conte-nos um pouco mais sobre a dieta bem acho que temos uma boa dieta gostamos da comida que podemos comer no café da manhã comemos cereais cereais caseiros nós mesmos fazemos comemos com frutas nós comemos todas as frutas mas nós não comemos produtos lácteos sem leite queijo e não comemos por isso não precisamos de manteiga em vez disso usamos azeite nós frequentemente comemos isso com salada no almoço com tomates e muitas nozes e às vezes pimentões verdes recheados com arroz então você come arroz e quanto a massas e batatas não de maneira alguma nós não comemos nada feito de batatas sem salgadinhos nem batatas fritas certo? e acho que vocês não comem nada feito com açúcar você está certo fazemos suco fresco para beber mas sem açúcar e sem refrigerante acaso e a água? bem não bebemos água da torneira meu avô viveu até os 92 anos ele era um fazendeiro com uma fazenda de gado em uma pequena cidade perto de um rio na parte sudeste do estado de Nova York ele teve dois filhos a família morava em uma antiga fazenda o filho mais velho meu tio é dono da fazenda agora naqueles dias as pessoas frequentemente compravam carne diretamente dos fazendeiros locais meu avô criou algumas das melhores carnes da região as pessoas vinham a sua fazenda de carro e caminhão para comprá-lo todo mundo amava meu avô porque ele era um homem tão honesto e amigável ele nunca saia para jantar em restaurantes mas de vez em quando convidava sua família e amigos para ir à fazenda para um piquenique ele servia hambúrgueres feitos com sua carne ele não se aposentou até os 80 anos ele dizia que o segredo para uma vida longa era um casamento feliz e um copo de leite quente antes de ir para a cama meu avô viveu até os 92 anos ele era um fazendeiro em uma fazenda de gado em uma pequena cidade perto de um rio em um sábado do estado de Nova York ele teve dois filhos a família morava em uma antiga fazenda o filho mais velho meu tio é dono da fazenda agora naqueles dias as pessoas frequentemente compravam carne diretamente dos fazendeiros locais meu avô criou algumas das melhores carnes da região as pessoas vinham a sua fazenda de carro e caminhão para compra-lo todo mundo amava meu avô porque ele era um homem tão honesto e amigável ele nunca saía para jantar em restaurantes mas de vez em quando convidava sua família e amigos para ir à fazenda para o piquenique ele servia hambúrgueres feitos com sua carne ele não se aposentou até os 80 anos ele dizia que o segredo para uma vida longa era um casamento feliz e um copo de leite queijo antes de ir para a cama tenho 16 anos e estou farto da escola e dos exames gostaria de sair agora e conseguir um emprego qualquer emprego espero ganhar algum dinheiro mas meus pais dizem que eu não posso descer da escola mas meus pais dizem que eu não posso sair da escola eles acham que eu vou me arrepender mais tarde mas acho que não eu sou uma estudante no meu último ano de faculdade tenho quase 50 mil dólares em dívidas de empréstimos estudantis vou estudar muito para os meus exames finais porque quero conseguir um emprego bem remunerado eu odeio dever tanto dinheiro vou fazer uma entrevista na próxima sexta-feira me deseje sorte eu trabalho em TI não há nada que eu não saiba sobre computadores mas preciso de uma mudança estou pensando em me candidatar a um outro emprego em uma empresa em Nova York eu vi isso anunciado online e parece que é o trabalho para mim eu adoraria trabalhar lá por alguns anos tenho 16 anos e estou farta da escola e dos exames gostaria de sair agora e conseguir emprego qualquer emprego espero ganhar algum dinheiro mas meus pais dizem que eu não posso sair da escola eles acham que eu vou me arrepender mais tarde mas acho que não eu sou uma estudante no meu último ano de faculdade tenho quase 50 mil dólares em dívidas de empréstimos estudantis vou estudar muito para os meus exames finais porque quero conseguir um emprego bem remunerado eu odeio dever tanto dinheiro vou fazer uma entrevista na próxima sexta-feira me deseje sorte eu trabalho em TI não há nada que eu não saiba sobre computadores mas preciso de uma mudança estou pensando em me candidatar a um outro emprego em uma empresa em Nova York eu vi isso anunciado online e parece que é o trabalho para mim eu adoraria trabalhar lá por alguns anos Olá a todos meu nome é Suzana Suzy para abreviar eu tenho 20 anos no momento estou no meu segundo ano de escola de artes frequentemente sonho com o meu futuro tenho grandes planos e gostaria de te falar um pouco sobre eles meus mais imediatos são os planos de férias vou visitar meu irmão que está trabalhando na Austrália minha mãe e eu vamos passar duas semanas com ele no sol do verão estou muito empolgada com isso quando eu voltar preciso decidir sobre o que vou estudar no próximo ano ainda não tenho certeza estou pensando em design de moda ou paisagismo é difícil porque estou interessada em roupas e jardins se eu escolher paisagismo gostaria de trabalhar com meu amigo Jasper ele faz um trabalho incrível com jardins e já trabalhamos em dois juntos foi muito divertido e nós estamos muito bem e nós estamos muito bem Olá a todos meu nome é Suzana Suzy para abreviar eu tenho 20 anos no momento estou no meu segundo ano de escola de artes frequentemente sonho com o meu futuro tenho grandes planos e gostaria de te falar um pouco sobre eles meus mais imediatos são os planos de férias vou visitar meu irmão que está trabalhando na Austrália minha mãe e eu vamos passar duas semanas com ele no sol do verão estou muito empolgada com isso quando eu voltar preciso decidir sobre o que vou estudar no próximo ano ainda não tenho certeza estou pensando em design de moda ou paisagismo é difícil porque estou interessada em roupas e jardins se eu escolher paisagismo gostaria de trabalhar com meu amigo Jasper ele faz um trabalho incrível com jardins e já trabalhamos em dois juntos foi muito divertido e nós estamos muito bem eu tive um choque de verdade um outro dia meu sobrinho ele tem 6 anos me disse tio Leo quando você era garotinho você tinha telefone eu não podia acreditar eu disse claro que sim quantos anos você acha que eu tenho então ele disse mas você tinha telefone celular? e eu pensei tínhamos? eu não me lembro da vida sem telefones celulares não me lembro da vida sem telefones celulares mas na verdade acho que eu tinha uns 8 anos de idade quando meu pai comprou o nosso primeiro sim eu disse quando eu tinha 8 anos ahá disse meu sobrinho eu sabia você é velho eu não gostei de ouvir isso mesmo tendo 28 anos não me sinto crescido tenho uma ótima vida um bom trabalho muitos amigos saio com eles na maioria das noites eu vou para a academia todas as manhãs vou comprar um apartamento no próximo ano talvez quando estiver nos meus 30 anos eu vou me casar e começar uma família eu tive um choque de verdade um outro dia meu sobrinho ele tem 6 anos me disse tio Leo quando você era garotinho você tinha telefones? eu não pude acreditar eu disse claro que sim quantos anos você acha que eu tenho? então ele disse mas você tinha telefone celular? e pensei tínhamos? não me lembro da vida sem telefones celulares mas na verdade acho que eu tinha uns 8 anos de idade quando meu pai comprou o nosso primeiro sim eu disse quando eu tinha 8 anos ahá disse meu sobrinho eu sabia você é velho eu não gostei de ouvir isso mesmo tendo 28 anos não me sinto crescido tenho uma ótima vida um bom trabalho muitos amigos saio com eles na maioria das noites eu vou para a academia todas as manhãs vou comprar um apartamento no próximo ano talvez se eles tiverem os meus 30 anos eu vou me casar e começar uma família como é Xangai? é muito grande e barulhenta mas é muito excitante como é a comida? é a melhor do mundo eu simplesmente amo comida chinesa como são as pessoas? elas são muito amigáveis e realmente querem fazer negócios como estava o tempo? quando eu estava lá estava quente e úmido como são os edifícios? existem prédios por toda a parte mas se você olhar com afinco ainda poderá encontrar alguns mais antigos também como é Xangai? é muito grande e barulhenta mas é muito excitante como é a comida? é a melhor do mundo eu simplesmente amo comida chinesa como são as pessoas? elas são muito amigáveis e realmente querem fazer negócios como estava o tempo? quando eu estava lá estava quente e úmido como são os edifícios? existem prédios por toda a parte mas se você olhar com afinco ainda poderá encontrar alguns mais antigos também bem, eu sou muito parecida com a minha mãe somos interessadas no mesmo tipo de coisas e podemos conversar para sempre gostamos dos mesmos filmes e dos mesmos livros também pareço com minha mãe temos o mesmo cabelo e olhos e ela tem o mesmo tamanho que eu então posso vestir suas roupas minha irmã é um pouco mais velha que eu o nome dela é Lina nós somos bem diferentes ela é muito arrumada e eu sou bagunçada ela é muito melhor do que eu e ela é muito ambiciosa ela quer ser médica eu sou muito mais preguiçosa eu não sei o que quero fazer bem, eu sou muito parecida com a minha mãe somos interessadas no mesmo tipo de coisas e podemos conversar para sempre gostamos dos mesmos filmes e dos mesmos livros também pareço com minha mãe temos o mesmo cabelo e olhos e ela tem o mesmo tamanho que eu então posso vestir suas roupas minha irmã é um pouco mais velha que eu o nome dela é Lina nós somos bem diferentes ela é muito arrumada e eu sou bagunçada ela é muito melhor do que eu e ela é muito ambiciosa ela quer ser médica eu sou muito mais preguiçosa eu não sei o que quero fazer eu tenho 19 anos de idade e sou estudante eu vou para a universidade norte-eastern eu tenho um irmão e uma irmã o nome do meu irmão é Matt ele tem 16 anos e está no ensino médio e está no ensino médio o nome da minha irmã é Rosie ela tem 23 anos e ela é casada eu moro com meus pais e meu irmão em uma casa em Boston meu pai, Peter é um vendedor e minha mãe Helen é professora eu não sou casado mas eu tenho uma namorada o nome dela é Lily ela é ótima minha família gosta muito dela eu tenho 19 anos de idade e sou estudante eu vou para a universidade norte-eastern eu tenho um irmão e uma irmã o nome do meu irmão é Matt ele tem 16 anos e está no ensino médio o nome da minha irmã é Rosie ela tem 23 anos e ela é casada eu moro com meus pais e meu irmão em uma casa em Boston meu pai, Peter é um vendedor e minha mãe, Helen é professora eu não sou casado mas eu tenho uma namorada o nome dela é Lily ela é ótima minha família gosta muito dela Olá eu sou estudante brasileira eu estou em Boston, Massachusetts nos Estados Unidos estou aqui para aprender inglês os Wilsons são minha família americana Peter, o marido e Helen, a esposa tem 3 filhos Matt, 16 Nick, 19 Matt, 16 anos Nick, 19 anos and Rosie, 23 e Rosie, 23 Rosie is married Rosie é casada they are very friendly but they speak very fast eles são muito amigáveis mas eles falam muito rápido it's difficult to understand them é difícil entendê-los today is my first English class at Boston University hoje é minha primeira aula de inglês na Universidade de Boston it's a big school in a fun part of the city é uma escola grande em uma parte divertida da cidade it's near a lot of shops cafés and theaters é perto de muitas lojas cafés e teatros it's great é ótimo Hello I'm a Brazilian student I'm in Boston, Massachusetts in the United States I'm here to learn English the Wilsons are my American family Peter, the husband and Helen, the wife have 3 children Matt, 16 Nick, 19 and Rosie, 23 Rosie is married they are very friendly but they speak very fast it's difficult to understand them today is my first English class at Boston University it's a big school in a front part of the city it's near a lot of shops cafés and theaters it's great Claudia, 54 is American Claudia, 54 is American she lives in California and she is a zoologist she is the director of three research stations at Sonoma State University where she teaches and researches where she teaches and researches Claudia studies animals such as snakes and mice Claudia studies animals such as snakes and mice in their natural environment in their natural environment in their natural environment she loves her job she loves her job she loves her job and especially likes working in the mountains on the coast of California Claudia is married to Chris Claudia is married to Chris Chris is an oceanographer Chris is an oceanographer so he studies the oceans in her free time she goes cycling in her free time she goes cycling e他 anda com a sua cachorra Luna. Ela ganha cerca de 75 mil dólares por ano. Cláudia, 54 anos, é americana. Ela mora na Califórnia e é zoologista. Ela é diretora de três estações na Universidade Estadual de Sonoma, onde ela leciona e pesquisa. Cláudia estuda animais como cobras e ratos em seu ambiente natural. Ela ama o seu trabalho e gosta especialmente de trabalhar nas montanhas da costa da Califórnia. Cláudia é casada com Cris. Cris é um oceanógrafo, então ele estudia os oceanos. Em seu tempo livre, ela vai pedalar e anda com sua cachorra, Luna. Ela ganha cerca de 75 mil dólares por ano. Posso te fazer algumas perguntas sobre sua escola? Posso te fazer algumas perguntas sobre sua escola? Sim, claro. Quantos alunos estão na sua escola? Tem 650 agora. Isso é muito. E quantos professores? 10 professores. E que horas começam suas aulas? Cinco horas todos os dias. Quanto custa a escola? Ah, a escola é grátis. Muito bom. E seu professor? Qual é o nome do seu professor? Babur Ali. He's only 16. Babur Ali. Ele tem apenas 16 anos. 16? That's amazing. 16? Isso é incrível. Is he a good teacher? Ele é um bom professor? He is very good. Ele é muito bom. What does he teach? O que ele ensina? He teaches English, Bengali, History and Math. Ele ensina inglês, Bengali, História e Matemática. That's a lot of subjects. Isso é um monte de matérias. Does he work hard? Ele trabalha pesado? Oh, yes. Very hard. Ah, sim. Muito pesado. He studies all day. Ele estuda o dia todo. And he teaches us every evening. E nos ensina todas as noites. He's the best teacher in the world. Ele é o melhor professor no mundo. Can I ask you some questions about your school? Yes, of course. How many students are in your school? There are 650 now. That's a lot. And how many teachers? Ten teachers. And what time do your classes start? Five o'clock every day. How much is the school? Oh, the school is free. Very good. And your teacher? What's your teacher's name? Babur Ali. He's only 16. 16? That's amazing. Is he a good teacher? He is very good. What does he teach? He teaches English, Bengali, History and Math. That's a lot of subjects. Does he work hard? Oh, yes. Very hard. He studies all day. And he teaches us every evening. He's the best teacher in the world. Hi, I'm Claire Higgins. Olá, sou Claire Higgins. I'm 24 years old. Tenho 24 anos de idade. And I live in New York City. E moro em Nova York. I'm always very busy, but I'm very happy. Estou sempre muito ocupada, mas sou muito feliz. De segunda a sexta-feira, trabalho em uma livraria. A livraria Strands, em Manhattan. Então, aos sábados, tenho um outro emprego. Sou cantora de uma banda. É ótimo, porque eu amo livros. E adoro cantar. Nos dias de semana, geralmente termino o trabalho às seis horas. Mas às vezes, fico até tarde. Até às nove ou dez horas da noite. Nas noites de sábado, canto em boates em todas as partes da cidade. Não vou dormir até às três ou quatro horas da manhã. Aos domingos, não faço muito. Eu geralmente como em um pequeno restaurante perto do meu apartamento. Eu nunca cozinho aos domingos. Eu estou muito cansada. Olá, sou Claire Higgins. Tenho 24 anos de idade e moro em Nova Iorque. Estou sempre muito ocupada, mas sou muito feliz. De segunda a sexta-feira, trabalho em uma livraria, a Livraria Strands, em Manhattan. Então, aos sábados, tenho outro emprego. Sou cantora de uma banda. É ótimo, porque eu amo livros e adoro cantar. Nos dias de semana, geralmente termino o trabalho às seis horas. Mas às vezes, fico até tarde. Até às nove ou dez horas da noite. Nas noites de sábado, campo em boate em todas as partes da cidade. Eu não vou dormir até às três ou quatro horas da manhã. Aos domingos, não faço muito. Eu geralmente como em um pequeno restaurante perto do meu apartamento. Eu nunca cozinho aos domingos. Eu estou muito cansada. Obviamente, o trabalho é importante para todos nós. Ele nos dá dinheiro para viver. Ele nos dá estrutura para nossas vidas cotidiana. Mas para uma vida feliz e equilibrada, também é importante brincar às vezes. É importante encontrar tempo para relaxar. Com amigos e familiares. Não é bom pensar em trabalho o tempo todo. Sei do meu trabalho como médica. que às vezes é difícil não levar seus problemas de trabalho para casa. Mas se você leva seus problemas para casa, você nunca relaxa. E é difícil para sua família e ruim para sua saúde. Não viva para trabalhar. Trabalhe para viver. A vida é mais do que trabalho. Obviamente, o trabalho é importante para todos nós. Ele nos dá dinheiro para viver. Ele nos dá estrutura para nossas vidas cotidiana. Mas para uma vida feliz e equilibrada, também é importante brincar às vezes. É importante encontrar tempo para relaxar. Com amigos e familiares. Não é bom pensar em trabalho o tempo todo. Eu sei do meu trabalho como médica que às vezes é difícil não levar seus problemas de trabalho para casa. Mas se você leva seus problemas para casa, você nunca relaxa. E é difícil para sua família e ruim para sua saúde. Não viva para trabalhar. Trabalhe para viver. A vida é mais do que trabalho. Aqui está um apartamento na rua Franklin. Ele é legal? Bem, há uma grande sala de estar. Oh, isso é bom. Ah, isso é bom. E há dois quartos. Ótimo! E a cozinha? Tem uma cozinha nova. Uau! Quantos banheiros tem? Ah, só tem um banheiro. Ah, só tem um banheiro. Tem um quintal? Não, não tem um quintal. Não, não tem quintal. Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. É ótimo. Aqui está uma apartamento na rua Franklin. Ele é legal? Bem, há uma grande sala de estar. Ah, isso é bom. E há dois quartos. E há dois quartos. Ótimo! E a cozinha? Tem uma cozinha nova. Uau! Quantos banheiros tem? Ah, só tem um banheiro. Tem quintal? Não, não tem quintal. Está tudo bem. Parece ótimo. Meu novo apartamento fica perto do centro da cidade. Então, muitas vezes, caminho para o trabalho. Ele não é muito grande. Mas é muito confortável. Tem apenas um quarto. Uma sala de estar. E uma cozinha bem grande. com uma mesa no centro. Isso é bom porque adoro cozinhar. E posso convidar meus amigos para jantar. A sala de estar tem uma grande janela. Está virada para o sul. Por isso, é sempre muito ensolarada. Eu tenho duas poltronas velhas. Eu tenho duas poltronas velhas e confortáveis. Mas não tenho um sofá. Porque a sala é bem pequena. Não tem quintal. Mas há uma pequena varanda do lado de fora do meu quarto. Eu quero colocar uma cadeira lá, então eu poderia sentar o sol nas tardes de verão. Meu novo apartamento fica perto do centro da cidade e dá uma das vezes caminho para o trabalho. Ele não é muito grande, mas é muito confortável. Tem apenas um quarto. Uma sala de estar e uma cozinha bem grande com uma mesa no centro. Isso é bom porque adoro cozinhar, e posso convidar meus amigos para jantar. A sala de estar tem uma grande janela. Está virada para o sul, por isso é sempre muito ensolarada. Eu tenho duas camadas velhas e confortáveis. Mas não tem um sofá, porque a sala é bem pequena. Não tem quintal, mas há uma pequena varanda do lado de fora do meu quarto. Quero colocar uma cadeira lá, então eu poderei sentar o sol nas tardes de verão. Então, o que eu sei fazer? Falar uma língua estrangeira? Bem, sim, eu sei falar espanhol. E um pouco de chinês. Cozinhar? Não, eu não sei cozinhar. Minha mãe sabe. Ela é uma ótima cozinheira. Hum, esportes. Hum, esportes? Bem, acho que sou muito boa em esportes. Minha prima Alfie diz que não sou. Porque não sei andar de skate. Mas o skate não é um esporte. Eu sei nadar, é claro. Todo mundo sabe nadar, não é? Eu sei nadar muito bem. Eu gosto de nadar e gosto de tênis. Eu sei jogar tênis muito bem. Mas esquiar é o meu melhor esporte. Eu adoro e sei esquiar muito bem. Muito rápido. Então, o que eu sei fazer? Falar uma língua estrangeira? Hum, bem, sim, eu sei falar espanhol. E um pouco de chinês. Cozinhar? Não, eu não sei cozinhar. Minha mãe sabe. Ela é uma ótima cozinheira. Hum, esportes? Bem, acho que sou muito boa em esportes. Minha esposa Alfie diz que não sou. Porque não sei andar de skate. Mas skate não é um esporte. Eu sei nadar, é claro. Todo mundo sabe andar, não é? Eu sei nadar muito bem. Gosto de nadar e gosto de tênis. Eu sei jogar tênis muito bem. Mas esquiar é o meu melhor esporte. Eu adoro e sei esquiar muito bem. Muito rápido. Ei, olha aquela pintura. É um Picasso. Oh, sim, é maravilhoso. É maravilhosa. Onde nasceu o Picasso? Em Málaga. Em Málaga. Ah, então ele era espanhol? Ah, sim. Ah, então ele era espanhol? Sim, ele era. Os seus pais eram ricos? Bem, eles não eram ricos e não eram pobres. Seu pai, Dom José, era pintor. E professor de arte. Sua mãe, Dona Maria, era dona de casa. Então, era o Picasso bom em desenhar quando ele era jovem? Então, o Picasso era bom em desenhar quando era jovem? Oh, sim. Ele era um menino prodígio. Ah, sim. Ele era um menino prodígio. Ele conseguiu desenhar antes de conseguir falar. Sua primeira palavra foi lápis. Sua primeira palavra foi lápis. Que é espanhol para pencille. Que em espanhol é lápis. Uau, que história. Ei, olha aquela pintura. É um Picasso. Ah, sim. É maravilhosa. Onde nasceu o Picasso? Em Málaga. Ah, então ele era espanhol? Sim, ele era. Os seus pais eram ricos? Bem, eles não eram ricos e não eram pobres. Seu pai, Dom José, era pintor e professor de arte. Sua mãe, Dona Maria, era dona de casa. Então, o Picasso era bom em desenhar quando era jovem? Ah, sim. Ele era um menino prodígio. Ele conseguiu desenhar antes de conseguir falar. Sua primeira palavra foi lápis. Que em espanhol é lápis. Uau, que história. Vovô, quando você era criança, você tinha televisão? Claro que tínhamos televisão. Mas não era uma TV em cores como agora. Era em preto e branco. E havia muitos e muitos canais? Quantos canais de TV havia? Only three. But that was enough. Somente três. Mas era suficiente. We loved it. Nós amávamos. And there weren't shows all day long. E não havia programas o dia inteiro. There was usually nothing on in the morning or the afternoon. Geralmente não havia nada de manhã ou à tarde. Oh, no! What time did TV shows start? Ah, não. A que horas os programas de TV começavam? At around five, when children's TV started. Por volta das cinco, quando a TV infantil começava. There were some great shows for us children. Havia ótimos programas para nós, crianças. And I can tell you. Eu posso te contar. We had real stories in those days. Tínhamos histórias de verdade naqueles dias. Did your mom and dad give you an allowance? Sua mãe e seu pai te davam mesada? Yes, but I worked for it. Sim, mas eu trabalhava para isso. I cleaned the kitchen and did the dishes. Limpava a cozinha e lavava a louça. We didn't have dishwashers in those days. Não tínhamos lava-louças naqueles dias. Vovô, quando você era criança, você tinha televisão? Claro que tínhamos televisão. Mas não era uma TV em cores, como agora. Era em preto e branco. E havia muitos e muitos canais? Quantos canais de TV havia? Somente três. Mas era suficiente. Nós amávamos. And there weren't shows all day long. There was usually nothing on in the morning or the afternoon. Oh, não. A que horas os programas de TV começavam? Who voltou às cinco, quando a TV começava? Havia ótimos programas para nós, crianças. Eu gosto de contar. Tínhamos real stories de verdade naqueles dias. Did your mom and dad give you an allowance? Yes, but I worked for it. I cleaned the kitchen and did the dishes. We didn't have dishwashers in those days. You aren't American, are you, Angela? Você não é americana, né, Angela? Where are you from? De onde você é? No, I'm Argentinian. I was born in Córdoba. Não, sou argentina. Eu nasci em Córdoba. Is that where you grew up? Foi lá que você cresceu? Yes. I lived with my parents and two sisters. Sim, eu morava com meus pais e duas irmãs. In a house near the university. Em uma casa perto da universidade. Meu pai trabalhava na universidade. Oh, que interessante. Qual era o seu trabalho? Ah, que interessante. Qual era o trabalho dele? Ele era professor? Sim, ele era professor de psicologia. Sério? E o que a sua mãe fazia? Sério? E o que a sua mãe fazia? Ela era médica. Ela trabalhava em um hospital. Então, onde você foi estudar? Eu fui para uma pequena escola particular. Eu estive lá por 10 anos. Então, quando eu era 18. Então, quando eu fiz 18 anos. Eu fui para a faculdade. O que você estudou? Eu estudi filosofia e educação. Estudei filosofia e educação. Na faculdade de Buenos Aires. Eu estive lá por 4 anos. Você não é americana, né Angela? E onde você é? Não, sou argentina. Eu nasci em Córdoba. Foi lá que você cresceu? Sim. Eu morava com meus pais e duas irmãs. Em uma casa perto da universidade. Meu pai trabalhava na universidade. Ah, que interessante. Qual era o trabalho dele? Ele era professor? Sim, ele era professor de psicologia. Sério? E o que a sua mãe fazia? Ela era médica. Ela trabalhava em um hospital. Então, onde você foi estudar? Eu fui para uma pequena escola particular. Eu estive lá por 10 anos. Então, quando eu fiz 18 anos. Eu fui para a faculdade. O que você estudou? Estudei filosofia e educação. Na faculdade de Buenos Aires. Eu estive lá por 4 anos. Em 1969. Em 1969. Neil Armstrong. Neil Armstrong. Became the first person to walk on the moon. Se tornou a primeira pessoa a andar na lua. Three astronauts flew in Apollo 11. Três astronautas voaram no Apollo 11. The rocket took three days to get to the moon. O foguete levou três dias para chegar à lua. It circled the moon 30 times. Ele circulou a lua 30 vezes. It landed at 8.17pm. Aterrissou às 8.17 da noite. On July 20th, 1969. Em 20 de julho de 1969. Six hundred million people watched on TV. Seiscentos milhões de pessoas assistiram na TV. Neil Armstrong said. Neil Armstrong disse. That's one small step for man. Esse é um pequeno passo para o homem. One giant leap for mankind. Um salto gigantesco para a humanidade. The astronauts spent 22 hours on the moon. Os astronautas passaram 22 horas na lua. Em 1969, Neil Armstrong became the first person to walk on the moon. Three astronauts flew in Apollo 11. O foguete levou três dias para chegar à lua. Ele circulou a lua 30 times. Aterrissou às 8.17pm. On July 20th, 1969. Six hundred million people watched on TV. Neil Armstrong said. That's one small step for man. One giant leap for mankind. Os astronautas passaram 22 horas na lua. It was about two o'clock in the morning and... Era cerca de duas horas da manhã. E... Suddenly, I woke up. De repente, eu acordei. I heard a noise. Eu ouvi um barulho. I got out of bed. Saí da cama. And went slowly downstairs. E desci lentamente às escadas. There was a light on in the living room. Havia uma luz acesa na sala de estar. I listened carefully. Eu ouvi atentamente. I could hear two men speaking very quietly. Eu podia ouvir dois homens falando muito baixinho. Robbers, I thought. Ladrões, pensei. Immediately, I ran back upstairs. Imediatamente, subi correndo às escadas. And called the police. E chamei a polícia. I was really frightened. Eu estava realmente assustado. Fortunately, the police arrived quickly. Felizmente, a polícia chegou rapidamente. They opened the front door. Eles abriram a porta da frente. And went into the living room. E entraram na sala de estar. Then they came upstairs to see me. Então, eles subiram às escadas para me ver. It's all right now, sir. Está tudo bem agora, senhor. They explained. Eles explicaram. We turned the television off for you. Desligamos a televisão para você. It was about two o'clock in the morning. And suddenly, I woke up. I heard a noise. I got out of bed and went slowly downstairs. There was a light on in the living room. I listened carefully. I could hear two men speaking very quietly. Robbers, I thought. Immediately, I ran back upstairs and called the police. I was really frightened. Fortunately, the police arrived quickly. They opened the front door and went into the living room. Then they came upstairs to see me. It's all right now, sir. They explained. We turned the television off for you. Oh, good. We have some tomatoes. Ah, bom. Nós temos alguns tomates. Sorry, Nick. I don't like them. Desculpa, Nick. Eu não gosto deles. Come on, Evan. Tomatoes are really good for you. Vamos, Evan. Tomates são bons para você. I didn't like them much when I was a child. Eu não gostava muito deles quando era criança. But I love them now. Hmm. Mas os adoro agora. Hmm. I didn't like a lot of things when I was a kid. Eu não gostava de muitas coisas quando eu era criança. Oh, you were a picky eater. Ah, você era um comedor exigente. What didn't you like? Do que você não gostava? I didn't like any green vegetables. Eu não gostava de vegetais verdes. Did you like any vegetables at all? Você gostava de algum vegetal? Only potatoes. Apenas batatas. I loved french fries. Eu amava batatas fritas. What about fruit? Did you like fruit? E frutas? Gostava de frutas? I liked some fruit, but not all. Gostava de algumas frutas, mas não de todas. I didn't like bananas. Não gostava de bananas. I liked fruit juice. Gostava de suco de frutas. I drank a lot of apple juice. Bebia muito suco de maçã. And now you drink a lot of coffee. E agora você bebe muito café. Yeah. And tea. Sim. E chá. But I didn't like coffee or tea when I was a kid. Mas não gostava de café ou chá quando criança. Oh, good. We have some tomatoes. Sorry, Nick. I don't like them. Come on, Evan. Tomatoes are really good for you. I didn't like them much when I was a child. But I love them now. Hmm. I didn't like a lot of things when I was a kid. Oh, you were a picky eater. What didn't you like? I didn't like any green vegetables. Did you like any vegetables at all? Only potatoes. I loved french fries. What about fruit? Did you like fruit? I liked some fruits, but not all. I didn't like bananas. I liked fruit juice. I drank a lot of apple juice. And now you drink a lot of coffee. Yeah. And tea. But I didn't like coffee or tea when I was a kid. Well, I like both New York and Paris. Bem, eu gosto de ambas. Nova York e Paris. But they're very different cities in some ways. Mas são cidades muito diferentes em alguns modos. E muito parecidas de outras maneiras. Pega o transporte público, por exemplo. O metrô de Nova York é mais barato que o metrô de Paris. Mas ambos são fáceis de usar. E o clima? Bem, Nova York tem invernos mais frios que Paris. Paris é mais chuvosa que Nova York. Mas Nova York tem tempestades maiores. E os edifícios? Bem, a arquitetura em Paris é definitivamente mais bonita. Mas os edifícios em Nova York são mais modernos. E morar nas duas cidades? Bem, a vida é mais rápida em Nova York. Bem, eu gosto de ambas. Nova York e Paris. Mas são cidades muito diferentes em alguns modos. E muito parecidas de outras maneiras. Pega o transporte público, por exemplo. O metrô de Nova York é mais barato que o metrô de Paris. Mas ambos são fáceis de usar. E o clima? Bem, Nova York tem invernos mais frios que Paris. Paris é mais chuvosa que Nova York. Mas Nova York tem tempestades maiores. E os edifícios? Bem, a arquitetura em Paris é definitivamente mais bonita. Mas os edifícios em Nova York são mais modernos. E morar nas duas cidades? Bem, a vida é mais rápida em Nova York. Uma megacidade é uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes. A maior megacidade é Tóquio. A próxima é Delhi. A terceira é a cidade de Mexico. A terceira é a cidade do México. A quarta é Nova York com cerca de 20 milhões. A quinta é Shanghai. E a última, a menor, é Mumbai. Que tem cerca de 19,7 milhões. Em algum momento de 2008, Pela primeira vez na história do mundo, Mais pessoas na Terra viveram nas cidades Do que nas áreas rurais. Uma megacidade é uma megacidade é uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes. A maior megacidade é Tóquio. A próxima é Delhi. A terceira é a cidade do México. A quarta é Nova York com cerca de 20 milhões. A quinta é Shanghai. E a última, a menor, é Mumbai. Que tem 19,7 milhões. Em algum momento de 2008, Pela primeira vez na história do mundo, Mais pessoas na Terra viveram nas cidades Do que nas áreas rurais. A primeira coisa a dizer sobre Tóquio É que é muito segura. As mulheres podem andar por toda a parte. A qualquer hora do dia ou da noite. Criancinhas caminham para a escola. Você pode deixar algo em cima da mesa em um restaurante. Enquanto você sai por um minuto. E ninguém o leva. Tóquio também é muito limpa. E é muito fácil viajar. Todos os trens e ônibus circulam no horário. Pessoalmente, Minha época do ano favorita É a primavera. Quando está seca E as flores cerejeiras estão nas árvores. A primeira coisa a dizer sobre Tóquio É que é muito segura. As mulheres podem andar por toda a parte. A qualquer hora do dia ou da noite. Criancinhas caminham para a escola. Você pode deixar algo em cima da mesa em um restaurante. Enquanto você sai por um minuto. E ninguém o leva. Tóquio também é muito limpa. E é muito fácil viajar. Todos os trens e ônibus circulam no horário. Pessoalmente, Minha época do ano favorita é a primavera. Quando está seca e as flores cerejeiras estão nas árvores. Não se preocupe. Eles são todos muito legais. Eu vou te dizer quem são todos. Você pode ver aquele homem ali? O homem perto da janela? Sim, esse é o Paul. Ele está conversando com o Sophie. Ele é banqueiro. Muito rico. E muito engraçado. Ele trabalha na cidade de Nova York. Uau! Então ele é o Paul. Está bem. E essa é a Sophie ao lado dele? Sim. Ela está rindo das piadas de Paul. Ela é muito legal. Ela é professora da Universidade de Nova York. Ela ensina a administração de negócios. Oh, não. Eu não conheço ninguém. Quem são todos eles? Não se preocupe. Eles são todos muito legais. Eu vou te dizer quem são todos. Você pode ver aquele homem ali? O homem perto da janela? Sim. Esse é o Paul. Ele está conversando com o Sophie. Ele é banqueiro. Ele é muito engraçado. Ele trabalha na cidade de Nova York. Uau! Então ele é o Paul. Está bem. E essa é a Sophie ao lado dele? Sim. Ela está rindo das piadas de Paul. Ela é muito legal. Ela é educadora da Universidade de Nova York. Ela ensina a administração de negócios. Soichi, qual é exatamente o seu trabalho? Eu sou engenheiro aeronáutico. E eu sou a Jaxa astronauta. O que é a Jaxa? O que é a Jaxa? Jaxa é a Agência de Exploração Aeroespacial do Japão. O que você estudou na faculdade? Bem, eu estudei engenharia, é claro. Engenharia aeronáutica. Onde você estudou? Onde você estudou? Que faculdade? Eu estudei na Universidade de Tóquio. E me formei em 1991. De que parte do Japão você é? Eu sou de Yokohama, Kanagawa. Que faz parte de Tóquio. Você é casado? Sim, eu tenho três filhos. O que você gosta de fazer quando está na Terra? Bem, acho que meus hobbies são jogging e basquete. E eu gosto de esquiar e acampar com meus filhos. Soichi, o que exatamente é o seu trabalho? Eu sou engenheiro aeronáutico e acetonauta da Jaxa. O que é a Jaxa? Jaxa é a Agência de Exploração Aeroespacial do Japão. O que você estudou na faculdade? Bem, eu estudei engenharia, é claro. Engenharia aeronáutica. Onde você estudou? Que faculdade? Estudei na Universidade de Tóquio e me formei em 1991. De que parte do Japão você é? Eu sou de Yokohama, Kanagawa, que faz parte de Tóquio. Você é casado? Sim, eu tenho três filhos. O que você gosta de fazer quando está na Terra? Bem, acho que meus hobbies são jogging e basquete. E eu gosto de esquiar e acampar com meus filhos. Primeiro, vamos ao Egito. Por quê? Para ver as pirâmides? Bem, sim. Mas também queremos fazer um cruzeiro pelo Rio Nilo. Ótimo! Onde vocês vão depois disso? Bem, então vamos para a Tanzânia para... Uau! Bem, então nós vamos para a Tanzânia, para... Uau! Vocês vão escalar o Kilimanjaro? Sim, e depois vamos para a Índia. Vocês vão visitar o Taj Mahal? Claro, mas também vamos a um safári de tigres. Vocês vão ver tigres? Vocês vão ver tigres? Bem, esperamos que sim. Depois, vamos ao Camboja. Para visitar as aldeias flutuantes. No lago Tonle Sap e... No lago Tonle Sap e... Depois, para a Austrália para ver Ayrs Rock. Queremos tirar fotos dele ao pôr do sol. Primeiro, vamos ao Egito. Por quê? Para ver as pirâmides? Bem, sim, mas também queremos fazer um cruzeiro pelo rio Nilo. Ótimo! Onde vocês vão depois disso? Bem, então nós vamos para a Tanzânia, para... Uau! Vocês vão escalar o Kilimanjaro? Sim, e depois vamos para a Índia. Vocês vão visitar o Taj Mahal? Claro, mas também vamos ao safári de tigres. Vocês vão ver tigres? Bem, esperamos que sim. Depois, vamos ao Camboja para visitar as aldeias flutuantes. No lago Tonle Sap e... Depois, para a Austrália para ver Ayrs Rock. Queremos tirar fotos dele ao pôr do sol. Aqui está Christine com o clima... Nos Estados Unidos e no México. Pelas próximas 24 horas. Olá! Aqui está a previsão para o México... E os Estados Unidos hoje. No momento... Há um clima úmido e ventoso... Nos Estados do Centro-Oeste. E isso vai mudar para o Leste. Nos Estados da Nova Inglaterra. As temperaturas em Boston e Nova Iorque... São cerca de 68 graus. Mas é mais frio em Chicago. 65 graus. 65 graus. E ainda mais frio em Minneapolis. 60 graus. E ainda mais frio em Minneapolis. 60 graus. Para o Sul, está um pouco mais quente. Em St. Louis, 70 graus. Mas para o Oeste, fresco e nublado em Denver. Onde são bem-vindos 59 graus. Depois de todo aquele calor extremo do verão. E indo ao Sul, está ficando mais quente. 75 graus em Dallas. Mas está nublado e chuvoso. Em grande parte do Noroeste. Com forte chuvas em Seattle. E uma temperatura de 70 graus. E uma temperatura de 70 graus. Aqui está a Cristine com o clima dos Estados Unidos e no México pelas próximas 24 horas. Olá, aqui está a previsão para o México e os Estados Unidos hoje. No momento, há um clima úmido e ventoso nos Estados do Centro-Oeste. E isso vai mudar para o Leste nos Estados da Nova Inglaterra. As temperaturas em Boston e Nova Iorque são cerca de 68 graus. Mas é mais frio em Chicago, 65 graus. E é ainda mais frio em Minneapolis, 60 graus. Para o Sul, está um pouco mais quente. Em St. Louis, 70 graus. Mas para o Oeste, fresco e nublado em Denver. Onde são bem-vindos 59 graus. Depois de todo aquele calor extremo do verão. Em Lô-Sul, está ficando mais quente. 75 graus em Dallas. Mas está nublado e chuvoso em grande parte do Noroeste. Com forte chuvas em Seattle. E uma temperatura de 70 graus. Oi, Lara. Oi, Lara. Você e Mel estão prontas para a sua viagem? Sim, quase isso. Nós vamos na próxima segunda-feira para Hong Kong. Ah, Hong Kong. Eu já estive em Hong Kong muitas vezes. Bem, eu nunca estive lá. É a minha primeira vez na Ásia. Sério? E a sua amiga Mel? Ela já esteve em Tóquio e Taipei. Mas não esteve em Hong Kong. Ah, Tóquio e Taipei. Eu também estive lá. Estudei em Tóquio por um ano. Antes de ir trabalhar em Toronto. Você já esteve no Canadá? Não, não estive. Não viajei muito. Por isso, eu estou realmente empolgada. Oi, Lara. Você e Mel estão prontas para a sua viagem? Sim. Quase isso. Partimos na próxima segunda-feira para Hong Kong. Ah, Hong Kong. Já estive em Hong Kong muitas vezes. Bem, eu nunca estive lá. É a minha primeira vez na Ásia. Sério? E a sua amiga Mel? Ela já esteve em Tóquio e Taipei. Mas não esteve em Hong Kong. Ah, Tóquio e Taipei. Eu também estive lá. Estudei em Porto por um ano. Antes de ir trabalhar em Toronto. Você já esteve no Canadá? Não, não estive. Não viajei muito. Por isso, eu estou realmente empolgada. Onde está a lista? Eu tenho ela. Eu tenho ela. Ok, vamos verificar. Hum, compramos mochilas novas. Fizemos isso há um tempo atrás. Elas parecem bem grandes. Espero que possamos carregá-las. Oh, não se preocupe. Nós somos fortes. Eu ainda não terminei de empacotar a minha. Você já? Não ainda. Só uma ou duas coisas para entrar. Oh, você conseguiu os dólares de Hong Kong no banco? Sim, eu tenho 5 mil para você. E 5 mil para mim. Todas as nossas economias. Espero que seja o suficiente. Não se preocupe. Podemos ficar com a minha tia em Tóquio. Você mandou um e-mail sobre isso? Sim, ela acabou de enviar um e-mail de volta. Ela vai nos encontrar no aeroporto. Quando voarmos de Hong Kong para Tóquio. Onde está a lista? Eu tenho ela. Ok, vamos verificar. Hum, compramos mochilas novas. Fizemos isso há um tempo atrás. Elas parecem bem grandes. Espero que possamos carregá-las. Ah, não se preocupe. Nós somos fortes. Eu ainda não terminei de empacotar a minha. Você já? Ainda não. Só uma ou duas coisas para entrar. Oh, você conseguiu os dólares de Hong Kong no banco? Sim. Eu tenho 5 mil para você. E 5 mil para mim. Todas as nossas economias. Espero que seja o suficiente. Não se preocupe. Podemos ficar com a minha tia em Tóquio. Você mandou um e-mail sobre isso? Sim, ela acabou de enviar um e-mail de volta. Ela vai nos encontrar no aeroporto quando voarmos de Hong Kong para Tóquio. Estou realmente empolgada com a minha viagem a Hong Kong. Eu não viajei muito para fora da Austrália antes. Apenas uma vez, dois anos atrás. Eu fui de férias para Nova Zelândia com a minha família. Mas nunca estive na Ásia ou nos Estados Unidos. Eu frequentemente viajo dentro da Austrália. Ano passado, viajei para Perth. Para visitar meu primo, que mora lá. É um voo de 5 horas de Sidney, onde moro. A Austrália é um país grande. Também estive em Cairns, no norte três vezes. Aprendi a mergulhar lá, na grande barreira de corais. Estou realmente empolgada com a minha viagem a Hong Kong. Eu não viajava muito fora da Austrália antes. Apenas uma vez, dois anos atrás, eu fui de férias para Nova Zelândia com a minha família. Mas nunca estive na Ásia ou nos Estados Unidos. Eu frequentemente viajo dentro da Austrália. Ano passado, viajei para Perth para visitar meu primo, que mora lá. É um voo de 5 horas de Sidney, onde moro. Austrália é um país grande. Também, Jim Cairns, no norte três vezes. Aprendi a mergulhar lá, na grande barreira de corais. Na quarta-feira passada, às duas e trinta da tarde, Decidi que queria ir para Glastonbury. Eu tive sorte. Encontrei um ingresso online. Estou tão feliz por ter ido. A música estava realmente ótima. Às vezes, demorava muito tempo para chegar aos palcos. As filas eram longas. Mas as pessoas sempre eram amigáveis. No mundo real. É difícil ter boas conversas com as pessoas. É difícil ter boas conversas com as pessoas. Na Glastonbury, você consegue fazer isso. É um ótimo festival. Com uma ótima multidão de pessoas. O que mais você poderia querer? Na quarta-feira passada, às duas e trinta da tarde, Decidi que iria ir para Glastonbury. Eu tive sorte. Encontrei um ingresso online. Estou tão feliz por ter ido. A música estava realmente ótima. Às vezes, demorava muito tempo para chegar aos palcos. As filas eram longas. Mas as pessoas sempre eram amigáveis. No movimento real. É difícil ter boas conversas com as pessoas. Na Glastonbury, você consegue fazer isso. É um ótimo festival com uma ótima multidão de pessoas. O que mais você poderia querer? Olá, eu sou o Anton. Eu venho do Canadá. Mas no momento, estou morando aqui em Nova Iorque. Estou trabalhando como mensageiro de bicicleta. Eu realmente gosto de Nova Iorque. É o centro do universo. É o centro do universo. E é muito cosmopolita. Eu tenho amigos de todo o mundo. Eu ganho cerca de R$150 por dia neste trabalho. É um bom dinheiro. Estou economizando dinheiro para minha educação. Eu nasci em Toronto. Mas meus pais são da Bulgária. Eles mudaram para o Canadá há 30 anos. Quando eles chegaram, eles não falavam inglês. Eles estão sempre preocupados comigo. No mês passado, eu tive um acidente feio com a minha bicicleta. Mas estou bem agora. No próximo setembro, eu vou voltar para Toronto. E vou estudar para um mestrado. E espero conseguir um bom emprego. Olá, eu sou o Antônio. Eu vim do Canadá. Mas agora eu moro aqui em Nova Iorque. Eu trabalho como mensageiro de bicicleta. Eu realmente gosto de Nova Iorque. É o centro do universo. E é muito cosmopolita. Eu tenho amigos de todo o mundo. Eu ganho cerca de R$150 por dia neste trabalho. É um bom dinheiro. Eu estou economizando dinheiro para minha educação. Eu was born em Toronto, mas meus pais são de Bulgaria. Eles mudaram para o Canadá há 30 anos. Quando eles chegaram, eles não falavam inglês. Eles sempre preocupam comigo. No mês passado, eu tive um acidente feio com a minha bicicleta. Mas estou bem agora. No próximo setembro, eu vou voltar para Toronto. E vou estudar para um mestrado. E então eu espero conseguir um bom emprego. Oi, eu sou Rowena. Eu sou australiana. Sou de Melbourne. Mas agora eu moro em São Francisco, Califórnia. Com meu marido, David. Com meu marido, David. Ele é americano. David e eu administramos uma galeria de arte. É uma galeria de arte aborigine australiana. Eu amo a arte aborigine. Eu amo todas as cores e formas. Estou preparando uma nova exposição agora. Eu vim para os Estados Unidos em 2006 como estudante. Meus pais queriam que eu estudasse direito. Mas eu não gostava. Eu odiava, de verdade. Eu saí da escola depois de três meses. E consegui um emprego em uma galeria de arte. Foi onde conheci David. Então tivemos a ideia de abrir nossa própria galeria. Apenas para arte aborigine. Porque a maioria dos americanos não sabe nada sobre isso. Isso foi em 2006. E pegamos emprestado 25 mil dólares do banco para fazer isso. Temos sorte porque a galeria é realmente bem-sucedida. E pagamos o dinheiro de volta depois de apenas cinco anos. Eu volto para a Austrália todos os anos. Eu costumo ir quando é inverno nos Estados Unidos. Porque é verão na Austrália. Mas não vou no próximo ano. Porque vou ter um bebê em dezembro. É o meu primeiro. Então estou muito animada. Oi, eu sou Rowana. Sou australiana. Sou de Melbourne, mas agora moro em São Francisco, Califórnia. Com meu marido David. Ele é americano. David e eu construímos uma galeria de arte. É uma galeria de arte aborigine e australiana. Eu amo arte aborigine. Eu amo todas as cores e formas. Estou preparando uma nova exposição agora. Eu vim para os Estados Unidos em 2006 como estudante. Minus pais queriam estudar-se direito, mas eu não gostava. Ah, eu o diabo de verdade. Eu levou escola depois de três meses e conseguiu emprego em uma galeria de arte. Foi ontem com esse David. Então nós tivemos a ideia de abrir nossa própria galeria de arte aborigine. Porque a maioria dos americanos não sabe nada sobre isso. Isso foi em 2006. E pegamos emprestado 25 mil dólares do banco para fazer isso. Temos sorte porque a galeria é realmente bem sucedida e pagamos dinheiro de volta depois de apenas cinco anos. Eu volto para a Austrália todos os anos. Eu costumo ir até invernos nos Estados Unidos, porque é verão na Austrália. Mas eu não vou para o próximo ano, porque vou ter um bebê em dezembro. É o meu primeiro, então estou muito animada. Oi, Serkan. Prazer em conhecê-lo. Posso fazer uma ou duas perguntas? Sim, claro. Primeiro de tudo, de onde você é? Eu sou de Istambul, na Turquia. E por que você está aqui nos Estados Unidos? Bem, eu estou aqui principalmente porque eu quero melhorar meu inglês. Quanto você sabia de inglês antes de vir? Não muito. Eu estudei inglês na escola, mas não aprendi muito. Agora estou estudando em uma escola de idiomas aqui. Qual escola? A escola de inglês a mais. Esse é um bom nome. Seu inglês está muito bom agora. Quem é seu professor? Muito obrigado. O nome do meu professor é David. Ele é ótimo. O que você fazia na Turquia? Bem, na verdade eu era professor. Professor de História. Eu ensinava crianças de 14 a 18 anos. Quantas crianças havia em suas aulas? Às vezes até 40. Uau! Isso é muito. Com que frequência você volta para casa? Normalmente eu vou todos os anos, mas... Este ano meu irmão está vindo para cá. Estou muito animado. Eu vou mostrar para ele a redondeza. Bem, espero que seu irmão tenha uma ótima visita. Bem, espero que seu irmão tenha uma ótima visita. Oi, Sr. Khan. Nice to meet you. Posso fazer uma ou duas perguntas? Sim, claro. Primeiro, de onde você é? Eu sou de Istambul, na Turquia. E por que você está aqui nos Estados Unidos? Bem, eu estou aqui principalmente porque eu quero melhorar meu inglês. O que você sabia de inglês antes de vir? Não, muito. Eu estudiado inglês na escola, mas não aprendi muito. Agora eu estou estudando em uma escola de inglês aqui. Qual escola? A escola de inglês, a mais. Isso é um nome muito bom. O seu inglês está muito bom agora. Quem é o seu professor? Muito obrigado. Meu professor é David. Ele é ótimo. O que você fazia na Turquia? Bem, na verdade, eu era a professor, a history teacher. Eu ensinava crianças de 14 a 18 anos. Quantas crianças haviam isso nas aulas? Às vezes, as pessoas que eram 40. Uau! Isso é muito. O que frequência você volta para casa? Normalmente, eu vou todos os anos, mas esse ano, meu irmão está bem para cá. Estou muito animado. Eu vou mostrar para ele a arredondeza. Bem, espero que você não tenha uma ótima visita. Kenny, eu vejo que você tem mais 300 amigos no Facebook. 300 amigos no Facebook. Incrível, não é? Eu não sei como isso aconteceu. Incrível, não é? Não sei como isso aconteceu. Eu acho que é porque meu trabalho me leva ao mundo inteiro. E faço amigos sempre que vou. Eu viajo também, mas eu não tenho tantos amigos. Também viajo, mas não tenho muitos amigos. Come on, Judy. I'm your friend. Vamos, Judy. Eu sou seu amigo. That's one, at least. Pelo menos um. But what about close friends? Mas e os amigos íntimos? How many of the 300 are close? Quantos dos 300 são próximos? I have no idea. Eu não faço ideia. No idea? More than 10? More than 20? Uh, nenhuma ideia. Mais de 10? Mais que 20? Probably no more than 10 really close friends. Provavelmente não mais que 10 amigos muito próximos. So, who's your oldest friend? Então, quem é seu amigo mais velho? That's easy. Pete's my oldest friend. Essa é fácil. Pete é meu amigo mais velho. Since we were both 16 and he went to my school. Desde que nós dois tínhamos 16 anos. E ele estudou na minha escola. He lives in Canada now. Ele mora no Canadá agora. But he was best man at my wedding. Mas ele foi padrinho no meu casamento. And I was best man at his. E eu fui padrinho de casamento dele. How often do you see him? Com que frequência você o vê? Not often. Maybe once or twice a year. Não muita. Talvez uma ou duas vezes por ano. I visited him last year when his son was born. Eu o visitei no ano passado, quando seu filho nasceu. Do you know? He named the baby Ken after me. Você sabe? Ele nomeou o bebê Ken por minha causa. Oh, that's nice. Oh, que legal. You and Pete are really good friends, aren't you? Você e Pete são realmente bons amigos, não são? Yeah. Sim. Kenney, I see you have more than 300 friends on Facebook. Amazing, isn't it? I don't know how it happened. I think it's because my job takes me all over the world, and I make friends wherever I go. I travel too, but I don't have so many friends. Come on, Judy. I'm your friend. That's one, at least. But what about close friends? How many of the 300 are close? I have no idea. No idea? More than 10? More than 20? Probably no more than 10 really close friends. So, who's your oldest friend? That's easy. Pete's my oldest friend, since we were both 16, and he went to my school. He lives in Canada now, but he was best man at my wedding, and I was best man at his. How often do you see him? Not often. Maybe once or twice a year. I visited him last year when his son was born. Do you know? He named the baby Ken after me. Oh, that's nice. You and Pete are really good friends, aren't you? Yeah. A survey of over 10,000 couples asked them how they first met. The top three were Os três primeiros foram First, with 22% at work. Primeiro, com 22% no trabalho. Second, with 20% through friends. Segundo, com 20% através de amigos. And third, with 15% at school or college. Terceiro, com 15% na escola ou faculdade. Next, with 12% was meeting online. Em seguida, com 12% foi encontros online. These days, more and more couples are meeting this way. Hoje em dia, mais e mais casais estão se encontrando dessa maneira. Just 8% met at a club. Apenas 8% se conheceram em um clube. And 5% through family, which was very surprising. E 5% em família, o que foi muito surpreendente. Only 4% met on a blind date. Maybe not so surprising. Apenas 4% se encontraram em um encontro às cegas. Talvez não tão surpreendente. Last of all, just 1% met while shopping. Por último, apenas 1% se conheceram durante as compras. So, don't go looking for love in the supermarket. Então, não procure amor no supermercado. That leaves just 13% Isso deixa apenas 13% who didn't meet in any of these places. Que não se encontraram em nenhum desses lugares. A survey of over 10,000 couples asked them how they first met. The top 3 were 1st, with 22% at work. 2nd, with 20% through friends. 3rd, with 15% at school or college. 3rd, with 12% was meeting online. These days, more and more couples are meeting this way. Just 8% met at a club and 5% through family, which was very surprising. Only 4% met on a blind date. Maybe not so surprising. Last of all, just 1% met while shopping. So, don't go looking for love in the supermarket. That leaves just 13% who didn't meet in any of these places. I sent Sally a text a couple of days after the date. Enviei uma mensagem para Sally alguns dias após o encontro. She played it cool and didn't reply for two days. Ela jogou bem e não respondeu por dois dias. We met up a week later. Nós nos encontramos uma semana depois. Went for a walk and then to the movie. Fomos passear e depois para o cinema. We're still seeing each other. Ainda estamos nos vendo. She's helping me train for a marathon next month. Ela está me ajudando a treinar para uma maratona no próximo mês. She's going to come and watch me. Ela vai vir e vai me assistir. Also, she came to the theater to watch my play. Além disso, ela foi ao teatro assistir a minha peça. And she said she liked it. E ela disse que gostou. I'm going to meet her parents next weekend. Vou conhecer os pais dela no próximo fim de semana. I'm a little bit worried, but... Estou um pouco preocupado, mas... I enjoy being with her a lot. Gosto muito de estar com ela. I sent Sally a text a couple of days after the date. She played it cool and didn't reply for two days. We met up a week later. Went for a walk and then to the movie. We're still seeing each other. She's helping me train for a marathon next month. She's going to come and watch me. Além disso, she came to the theater to watch my play. And she said she liked it. I'm going to meet her parents next weekend. I'm a little bit worried, but... I enjoy being with her a lot. Lee Strong is not an ordinary grandmother. Lee Strong não é uma avó comum. She's in her 80s and has an unusual job. Ela tem 80 anos e tem um trabalho incomum. She's a stand-up comic. Ela é uma comediante de stand-up. And works in comedy clubs in the US. E trabalha em clubes de comédia nos Estados Unidos. She lives in Jacksonville, Florida. Ela mora em Jacksonville, Florida. She has four children and ten grandchildren. Ela tem quatro filhos e dez netos. They think what she's doing is very cool. Eles acham que o que ela está fazendo é muito legal. She says, I like telling jokes and making audiences laugh. Ela diz, gosto de contar piadas e fazer o público rir. She says the best part of performing stand-up comedy is when audience members thank her for being an inspiration. quando os membros da plateia agradecem por ser uma inspiração. Eles gostam que ela alcance seus sonhos. Mesmo que ela seja velha. Atualmente, ela está em turnê pelos Estados Unidos. E fazendo o público rir. Grandma Lee tem uma ótima vida. A vovó Lee tem uma ótima vida. Ela diz, não posso ir a lugar sem ser reconhecida. É impressionante. Lee Strong não é uma vovó. Ela tem 80 anos e tem um trabalho incomum. Ela é uma comediante e trabalha em clubes de comédia nos Estados Unidos. Ela mora em Jacksonville, Florida. Ela tem quatro filhos e dez negros. Eles acham que o Pia está fazendo é muito legal. Ela diz, gosto de contar piadas e fazer o público rir. Ela diz que a maior parte da comédia e o dos membros da plateia agradecem por ser uma inspiração. Eles gostam que ela alcança seus sonhos mesmo que ela seja velha. Ela está em poder nos Estados Unidos e fazendo o público rir. Grandma Lee tem uma ótima vida. Ela diz, não posso ir a lugar sem ser reconhecida. É impressionante. Mosiah Bridges é um jovem extraordinário. Ele tem a sua empresa Moe's Bows. Ele tem a sua própria empresa a Moe's Bows. A qual começou quando tinha apenas nove anos. I love dressing up he says. Adoro me arrumar diz ele. I look and feel so much better in nice clothes. Eu pareço e me sinto muito melhor em roupas bonitas. Ele faz gravatas borboleta usando dicas de costura da sua avó. Moe's bow ties are online and in stores throughout the U.S. As gravatas de Moe estão online e nas lojas de todos os Estados Unidos. The business is growing fast. O negócio está crescendo rapidamente. With $30,000 from online sales alone in 2013. Com $30,000 and he has a charity that sends kids to summer camp. And he has a charity that sends kids to summer camp. going to school and playing football. Indo à escola e jogando futebol. But he has his family to help him make his colorful bow ties. Mas ele tem sua família para ajudá-lo a fazer suas gravatas borboletas coloridas. Mosiah Bridges é um jovem extraordinário. Ele tem a sua top empresa, Moe's Bowes, a qual começou quando tinha apenas 9 anos. Adoro me arrumar, He says, I look and feel so much better in nice clothes. He makes gravatas borboletas usando dicas de costura da sua avó. Moe's Bowes are online and in stores throughout the US. O negócio está crescendo rapidamente com $30,000 somente em vendas online in 2013. E ele tem uma instituição de caridade que via crianças para o acampamento de verão. Moe é um garoto ocupado desenhando gravatas borboletas. indo à escola e jogando futebol. Mas ele tem sua família para ajudá-la a fazer suas gravatas borboletas coloridas. Você gosta de ser famosa? Não seja bobo. Eu não sou realmente famosa. Sou apenas uma velhinha que está se divertindo. Mas é incomum que alguém da sua idade se você não se importa que eu diga contar piadas em clubes de comédia para jovens. Bem, eu gosto de fazer as pessoas rirem e não quero ser uma mulher idosa em um lar de idosos assistindo televisão o dia inteiro. Por que você faz isso? eu faço comédia porque a energia é incrível. Porque eu amo ver as pessoas se divertindo. Porque isso me faz feliz. Sua família concorda com você? Minha família acha ótimo. Alguns de meus amigos dizem que não é certo. Para uma mulher da minha idade contar piadas que uma mulher da minha idade conte piadas e fique fora a noite toda. E o que você diz para eles? Digo a eles não é da sua conta. Não importa quantos anos você tem. Se você quer fazer alguma coisa você pode. Você gosta de ser famosa? Não seja bobo. Eu não sou realmente famosa. Sou apenas uma velhinha que está se divertindo. Mas é comum que alguém da sua idade se você não se importa que eu diga contar piadas em clubes de comédia para jovens. Bem, eu gosto de fazer as pessoas rirem. E não quero ser uma mulher idosa em um lar de idosos assistindo televisão o dia inteiro. Por que você faz isso? Eu faço comédia porque a energia é incrível. Porque eu amo ver as pessoas se divertindo. Porque isso me faz feliz. Sua família concorda com você? A minha família acha ótimo. Alguns de meus amigos dizem que não é certo que uma mulher da minha idade conte piadas e fique fora a noite toda. E o que você diz para eles? Diva a eles não é da sua conta. Não importa quantos anos você tem. Se você quer fazer alguma coisa você pode. Você gosta de ser empresário? Ah sim, eu adoro. Gosto do planejamento, do marketing e da venda. Eu gosto de conhecer pessoas e falar sobre o meu negócio. E tudo sobre ele. me parece que você ama o que está fazendo. É verdade, eu amo. Você tem algum tempo livre? Sim, mas não muito. O que você faz no seu tempo livre? Bem, eu ainda vou à escola, então eu faço a lição de casa. E eu amo jogar futebol. Do you have a girlfriend? Você tem namorada? Hmm, um, that's none of your business. Hmm, ah, isso não é da sua conta. Sorry. Uh, who do you live with? Desculpa, com quem você mora? I live with my mom and dad. Moro com minha mãe e meu pai. And my aunts and uncles and grandparents live nearby. Do you like being a businessman? Oh, yes. I love it. I like the planning, the marketing and the selling. I like meeting people and talking about my business and everything about it. It seems to me you love what you're doing. It's true. I do. Do you have any free time? Um, yeah, but not a lot. What do you do in your free time? Well, I still go to school, so I do homework and I love playing football. Do you have a girlfriend? Hmm, um, that's none of your business. Sorry. Uh, who do you live with? I live with my mom and dad and my aunts and uncles and grandparents live nearby. I live in the apartment above that young man. Eu moro no apartamento acima daquele jovem. I think his name is Nathan. Acho que o nome dele é Nathan. Because I see the mail carrier delivering his mail. Porque vejo o carteiro entregando sua correspondência. He never says hello. Ele nunca diz olá. He doesn't have a job. He doesn't go to work in the morning. That's for sure. Bem, ele não vai trabalhar de manhã. Isso é certo. He doesn't get up until the afternoon. Ele não se levanta até a tarde. And he wears jeans and a t-shirt all the time. He usa jeans e camisetas o tempo todo. He always looks messy. Ele sempre parece desarrumado. He certainly never wears a suit. Ele certamente nunca usa terno. Who knows where he gets his money from? Quem sabe de onde ele tira seu dinheiro? It's funny. I never hear him in the evening. É engraçado. Eu nunca o ouço à noite. I have no idea what he does in the evening. Eu não tenho ideia do que ele faz à noite. I live in the apartment above that young man. I think his name is Nathan because I see the mail carrier delivering his mail. He never says hello. He doesn't have a job. Well, he doesn't go to work in the morning. That's for sure. He doesn't get up until the afternoon. And he wears jeans and a t-shirt all the time. He always looks messy. He certainly never wears a suit. Who knows where he gets his money from? It's funny. I never hear him in the evening. I have no idea do que ele faz à noite. I have this new apartment. Eu tenho esse novo apartamento. It's so nice. I really love it. É tão legal. Eu realmente o amo. I'm having such a good time. Estou me divertindo muito. The only thing is that it's below an old lady. A única coisa é que ele está embaixo de uma velha senhora. And that's a little bit difficult. E isso é um pouco difícil. Her name's Mrs. Boyle. O nome dela é Senhora Boyle. I always say hello when I see her. Eu sempre digo olá quando a vejo. How are you, Mrs. Boyle? Nice day, Mrs. Boyle. And all that. Como vai, Senhora Boyle? Bom dia, Senhora Boyle. E tudo isso. But she never answers back. She just looks at me. Mas ela nunca responde de volta. Ela apenas olha pra mim. I think she's deaf. Eu acho que ela é surda. She probably thinks I'm unemployed. Ela provavelmente pensa que eu estou desempregado. Because I don't go out to work in the morning. Porque não saio para trabalhar de manhã. And I don't wear a suit. E não uso terno. I think I wear really cool clothes. Eu acho que eu visto roupas muito legais. Well, I'm a musician. I play the saxophone. Bem, eu sou músico. Toco saxophone. And right now, I'm playing in a jazz club. E agora, estou tocando em um clube de jazz. I don't start until 8 o'clock at night. Eu não começo até as 8 horas da noite. And I finish at 2 o'clock in the morning. E termino as 2 horas da manhã. So I sleep from 3 to 11. Então, durmo das 3 às 11. Eu tenho esse novo apartamento. É tão legal. Eu realmente o amo. Estou me divertindo muito. The only thing is that it's below an old lady. E that's a little bit difficult. Her name's Mrs. Boyle. I always say hello when I see her. How are you, Mrs. Boyle? Nice day, Mrs. Boyle. And all that. But she never answers back. She just looks at me. I think she's deaf. She probably thinks I'm unemployed because I don't go out to work in the morning and I don't wear a suit. I think I wear really cool clothes. Well, I'm a musician. I play the saxophone and right now I'm playing in a jazz club. I don't start until 8 o'clock at night and I finish at 2 o'clock in the morning. So I sleep from 3 to 11. I went on vacation last month. Eu saí de férias no mês passado. Oh, really? Did you go away? Ah, sério? Você foi pra fora? Yes, I went to Italy. Sim, eu fui pra Itália. How nice! Italy's beautiful, isn't it? Que legal! A Itália é linda, não é? I think it's fabulous. I love all the history. Eu acho que é fabulosa. Eu amo toda a história. Yes, and the buildings and all the art. Sim, e os edifícios e toda a arte. Where did you go? Onde você foi? Well, I went to Florence. Bem, fui a Florença. And I spent a few days visiting the museums. E passei alguns dias visitando os museus. Oh, fantastic! Oh, fantástico! Did you see the statue of David? Você viu a statue of David? It's amazing! É incrível! And then I went to see some friends near Siena. Então, eu fui ver alguns amigos perto de Siena. Uau! Lucky you! Uau, sortuda! Was the weather nice? O tempo estava bom? Well, actually... Bem, na verdade... Eu saí de férias no mês passado. Ah, sério? Did you go away? Sim, eu fui para Itália. Que legal! Itália é linda, não é? Eu acho que é fabulosa. Eu amo toda a história. Sim, e os edifícios e toda a arte. Onde você foi? Bem, fui a Florença e passei alguns dias visitando os museus. Oh, fantástico! Você viu a statue de David? É incrível! Então, eu fui ver alguns amigos perto de Siena. Uau! Surtuda! O tempo estava bom? Bem, na verdade... A incrível jornada termina após 10 mil quilômetros. Ed Stafford became the first man in history Ed Stafford se tornou o primeiro homem na história to walk the length of the Amazon River percorrer o Rio Amazonas from the source to the ocean desde a nascente até o oceano. He walked for 860 days. Ele andou por 860 dias. The journey began in April 2008 A jornada começou em abril de 2008 when Ed left the town of Camana quando Ed deixou a cidade de Camana on the Pacific Coast of Peru. Na costa do Pacífico do Peru. It ended in August 2010 em agosto de 2010 when he arrived in Maruda quando ele chegou a Maruda on the Atlantic Coast of Brazil. Na costa atlântica do Brasil. He went through 3 countries ele passou por 3 países Peru, Colombia and Brazil. Peru, Colombia e Brasil. The journey took nearly 2 1⁄2 years. A viagem levou quase 2 anos e meio. I did it for the adventure says Ed. Amazing journey ends after 6,000 miles. Ed Stafford became the first man in history to walk the length of the Amazon River from the source to the ocean. He walked for 860 days. The journey began in April 2008 when Ed left the town of Camana on the Pacific Coast of Peru. It ended in August 2010 when he arrived in Maruda on the Atlantic Coast of Brazil. He went through 3 countries Peru, Colombia and Brazil. The journey took nearly 2 1⁄2 years. I did it for the adventure says Ed. July 12th, the day I nearly died. 12 de julho, o dia em que quase morri. Hoje, eu estava andando perto do rio. Quando quase pisei em uma cobra, eu parei imediatamente. As presas da cobra estavam entrando e saindo. Eu estava apavorado. Eu não me mexi. uma mordida e você está morto em 3 horas. 10 de setembro, facas e armas. No início desta manhã, estávamos atravessando o rio de barco. Quando vimos cinco canoas. Os homens da tribo estavam carregando facas armas e armas. Eles estavam com raiva porque não tínhamos permissão para estar na terra deles. Partimos o mais rápido que pudemos. 24 de novembro, a selva à noite. Eu estava deitado na minha rede ontem à noite tentando dormir. Mas era impossível porque o barulho da selva era muito alto. maracos gritando nas árvores e milhões de mosquitos zumbiam em volta da minha cabeça. Tomei um comprimido para dormir e finalmente adormeci às 3 horas da manhã. 12 de julho, o dia em que quase morri. Hoje em dia, eu estava andando perto do rio quando quase desci em uma cobra. Eu parei imediatamente. As pesas da cobra estavam entrando e saindo. Eu estava apavorado. Eu não me mexi. Uma mordida e você está morto em 3 horas. 10 de setembro 10 de setembro. Facas e armas. Early this morning estávamos a tradição do rio de barco quando vimos 5 canoas. Os homens da Cremia estavam carregando com armas e armas. Eles estavam com raiva porque não tinham permissão para estar na terra deles. Nós deixamos as rápido que pudemos. 24 de novembro A CEMO A CEMO A CEMO Eu estava lendo em minha hammock last night tentando dormir mas era impossível porque o noise da CEMO era tão loud. Monquees estavam grindo nas árvores e milhões de mosquitos eram buzzing em minha cabeça. Eu peguei a sleeping pill e finalmente fell asleep at 3 a.m. A gas leak was the cause of an explosion Um vazamento de gás foi a causa de uma explosão em Manhattan na manhã de ontem matando oito pessoas que moravam em um prédio próximo e ferindo muito mais. A maioria dos feridos eram pessoas que estavam caminhando para o trabalho ou indo para a escola nas primeiras horas da manhã. Oficiales dizem que a companhia de gás está investigando a explosão. na noite passada ladrões em Nova York invadiram o Museu de Arte Moderna e escaparam com três pinturas de Picasso avaliadas em 80 milhões de dólares. As câmeras estavam gravando os ambientes no momento mas o guarda que estava assistindo as telas não viu nada. Os funcionários do museu não descobriram um roubo até a manhã seguinte. Um vazamento de gás foi a causa de uma explosão em Manhattan na manhã de ontem matando oito pessoas que moravam em um prédio próximo building e injuring muitos mais. A maioria dos feridos eram pessoas que estavam caminhando para o trabalho ou indo para a escola nas primeiras horas da manhã. Oficiales dizem que a companhia de gás está investigando a explosão. Na noite passada ladrões em Nova York invadiram o Museu de Arte Moderna e escaparam com três pinturas de Picasso avaliadas em 80 milhões de dólares. As câmeras estavam gravando os ambientes no momento mas o guarda que estava assistindo as telas não viu nada. Os funcionários do museu não descobriram o que até a manhã seguinte. No último domingo à noite um ladrão invadiu uma casa grande e cara no centro de Paris. Primeiro ele entrou na sala de estar e rapidamente silenciosamente encheu sua bolsa com todos os talheres e um vaso chinês de valor inestimável. Em seguida foi à cozinha e encontrou um delicioso queijo e duas garrafas da melhor água com gás. Ele estava com muita fome então ele comeu todo o queijo e bebeu toda a água com gás. de repente ele se sentiu muito cansado. Ele subiu as escadas para o quarto e deitou-se em uma cama grande e confortável e imediatamente adormeceu. Ele dormiu muito bem. Infelizmente quando ele acordou na manhã seguinte três policiais estavam em pé ao redor de sua cama. No último domingo à noite um ladrão invadiu uma casa grande e cara no centro de Paris. Primeiro ele entrou na sala de estar e rapidamente silenciosamente encheu sua bolsa com todos os talheres e um vaso chinês de valor inestimável. Em seguida foi à cozinha e encontrou um delicioso queijo e duas garrafas da melhor água com gás. Ele estava com muita fome então ele comeu todo o queijo e bebeu toda a água com gás. De repente ele se sentiu muito cansado. Ele subiu as escadas para o quarto e deitou-se em uma cama grande e confortável e imediatamente adormeceu. Ele dormiu muito bem. Infelizmente quando ele acordou na manhã seguinte três policiais estavam em pé ao redor de sua cama. Conte-nos um pouco mais sobre a dieta. Bem, acho que temos uma boa dieta. gostamos da comida que podemos comer. No café da manhã comemos cereais. Cereais caseiros. Nós mesmos fazemos. Comemos com frutas. Nós comemos todas as frutas. mas nós não comemos produtos lácteos. Sem leite, queijo e não comemos pão. Por isso não precisamos de manteiga. Em vez disso usamos azeite. Nós frequentemente comemos isso com salada no almoço. Com tomates e muitas nozes. e às vezes pimentões verdes recheados com arroz. Então você come arroz. E quanto a massas e batatas? Não, de maneira alguma. Nós não comemos nada feito de batatas. Sem salgadinhos nem batatas fritas, certo? E acho que vocês não comem nada feito com açúcar. Você está certo. Fazemos suco fresco para beber mas sem açúcar. E sem refrigerante, é claro. E a água? Bem, não bebemos água da torneira. Conte-nos um pouco mais sobre a dieta. Bem, acho que temos uma boa dieta. Gostamos da comida que podemos comer. No café da manhã comemos cereais, cereais caseiros. Nós mesmos fazemos. Comemos com frutas. Nós comemos todas as frutas. Mas nós não comemos produtos lácteos. Sem leite, queijo e não comemos pão. Por isso não precisamos de manteiga. Em vez disso usamos azeite. Nós frequentemente comemos isso com salada no almoço, com tomates e muitas nozes e às vezes pimentões verdes recheados com arroz. Então você come arroz. E quanto a massas e batatas? Não, de maneira alguma. Nós não comemos nada feito de batatas. Sem salgadinhos nem batatas fritas, certo? E acho que vocês não comem nada feito com açúcar. Você está certo. Fazemos suco fresco para beber, mas sem açúcar. E sem riqueza o direito, é claro. E a água? Bem, não bebemos água da torneira. Meu avô viveu até os 92 anos. Ele era um fazendeiro com uma fazenda de gado em uma pequena cidade perto de um rio na parte sudeste do estado de Nova York. Ele teve dois filhos. A família morava em uma antiga fazenda. O filho mais velho, meu tio, é dono da fazenda agora. Naqueles dias, as pessoas frequentemente compravam carne diretamente dos fazendeiros locais. Meu avô criou algumas das melhores carnes da região. As pessoas vinham à sua fazenda de carro e caminhão para comprá-lo. todo mundo amava meu avô porque ele era um homem tão honesto e amigável. Ele nunca saía para jantar em restaurantes, mas de vez em quando convidava sua família e amigos para ir à fazenda para um piquenique. Ele servia hambúrgueres feitos com sua carne. Ele não se aposentou até os 80 anos. ele dizia que o segredo para uma vida longa era um casamento feliz e um copo de leite quente antes de ir para a cama. Meu avô viveu até os 92 anos. Ele era um fazendeiro com uma fazenda de gado em uma pequena cidade perto de um rio em um soudeste do estado de Nova York. Ele teve dois filhos. A família morava em uma antiga fazenda. O filho mais velho, meu tio, é dono da fazenda agora. Naqueles dias, as pessoas frequentemente compravam carne diretamente dos fazendeiros locais. Meu avô criou algumas das melhores carnes da região. As pessoas vinham à sua fazenda de carro e caminhão para comprá-lo. Todo mundo amava meu avô porque ele era um homem tão honesto e amigável ele nunca saía para jantar em restaurantes. Mas, de vez em quando, convidava sua família e amigos para ir à fazenda para o piquenique. Ele servia hambúrgueres feitos com sua carne. Ele não se aposentou até os 80 anos. Ele dizia que o segredo para uma vida longa era um casamento feliz e um copo de leite fecho antes de ir para a cama. Tenho 16 anos e estou farto da escola e dos exames. Gostaria de sair agora e conseguir um emprego. Qualquer emprego. Espero ganhar algum dinheiro mas meus pais dizem que eu não posso sair da escola. Eles acham que eu vou me arrepender mais tarde. Mas acho que não. eu sou uma estudante no meu último ano de faculdade. Tenho quase 50 mil dólares em dívidas de empréstimos estudantis. Vou estudar muito para os meus exames finais porque quero conseguir um emprego bem remunerado. eu odeio dever tanto dinheiro. Vou fazer uma entrevista na próxima sexta-feira. Me deseje sorte. Eu trabalho em TI. Não há nada que eu não saiba sobre computadores. Mas preciso de uma mudança. Estou pensando em me candidatar a um outro emprego. em uma empresa em Nova York. Eu vi isso anunciado online e parece que é o trabalho para mim. Eu adoraria trabalhar lá por alguns anos. Tenho 16 anos e estou farta das folhas dos exames. Gostaria de sair agora e conseguir limpar qualquer emprego. Espero ganhar algum dinheiro. Mas meus pais dizem que eu não posso sair da escola. Eu não posso sair da escola. Eles acham que eu vou me arrepender mais tarde. Mas acho que não. Eu sou um estudante no meu último ano de faculdade. Tenho quase 50 mil dólares em dívidas de empréstimos estudantis. vou estudar muito para os meus exames porque quero conseguir um emprego bem remunerado. Eu odeio dever tanto dinheiro. Vou fazer uma entrevista na próxima sexta-feira. Me desejo sorte. Eu trabalho em TI. Não há nada que eu não saiba sobre computadores. Mas preciso de uma mudança. Estou pensando em me candidatar a um outro emprego em uma empresa em Nova York. Eu vi isso anunciado online e parece que é um trabalho para mim. Eu adoraria trabalhar lá por alguns anos. Olá a todos. Meu nome é Suzana. Suzy, para abreviar. Eu tenho 20 anos. No momento, estou no meu segundo ano de escola de artes. Frequentemente sonho com o meu futuro. Tenho grandes planos. E gostaria de te falar um pouco sobre eles. Meus mais imediatos são os planos de férias. Vou visitar meu irmão que está trabalhando na Austrália. Minha mãe e eu vamos passar duas semanas com ele no sol do verão. Estou muito empolgada com isso. Quando eu voltar, preciso decidir sobre o que vou estudar no próximo ano. Ainda não tenho certeza. Estou pensando em design de moda ou paisagismo. É difícil porque estou interessada em roupas e jardins. Se eu escolher paisagismo, gostaria de trabalhar com o meu amigo Jasper. Ele faz um trabalho incrível com jardins. E já trabalhamos em dois juntos. Foi muito divertido. E nos estamos muito bem. Olá a todos. Meu nome é Suzana. Suzy, para abreviar. Eu tenho 20 anos. No momento, estou no meu segundo ano de escola de artes. Frequentemente sonho com o meu futuro. Tenho grandes planos e gostaria de te falar um pouco sobre eles. Meus mais imediatos são os planos de férias. Vou visitar meu irmão que está trabalhando na Austrália. Minha mãe e eu vamos passar duas semanas com ele no sol do verão. Estou muito empolgada com isso. Quando eu voltar, preciso decidir sobre o que vou estudar no próximo ano. Ainda não tenho certeza. Estou pensando em design de moda ou paisagismo. É difícil porque estou interessada em roupas e jardins. Se eu escolher paisagismo, gostaria de trabalhar com meu amigo Jasper. Ele faz um trabalho incrível com jardins. Já trabalhamos em dois juntos. Foi muito divertido. E nos damos muito bem. Eu tive um choque de verdade um outro dia. Meu sobrinho, ele tem seis anos, me disse, Tio Leo, quando você era garotinho, você tinha telefone? Eu não pude acreditar. Eu disse, Claro que sim. Quantos anos você acha que eu tenho? Então ele disse, Mas você tinha telefone celular? E pensei, Tínhamos? Não me lembro da vida sem telefones celulares. Mas na verdade, acho que eu tinha uns oito anos de idade quando meu pai comprou o nosso primeiro. Sim, eu disse, quando eu tinha oito anos. Ahá, disse meu sobrinho. Eu sabia. Você é velho. Eu não gostei de ouvir isso. Mesmo tendo vinte e oito anos, não me sinto crescido. Tenho uma ótima vida, um bom trabalho, muitos amigos. Saio com eles na maioria das noites. Eu vou para a academia todas as manhãs. Vou comprar um apartamento no próximo ano. Talvez, quando estiver nos meus trinta anos, eu vou me casar e começar uma família. Eu tive um choque de verdade um outro dia. Meu sobrinho, ele tem seis anos, me disse, Tio Leo, quando você era garotinho, você tinha um telefone? Eu não pude acreditar. Eu disse, Claro que sim. Quantos anos você acha que eu tenho? Então ele disse, Mas você tinha um telefone celular? E pensei, Tínhamos? Não me lembro da vida sem telefones celulares. Mas na verdade, acho que tinha uns oito anos de idade quando meu pai comprou o nosso primeiro. Sim, eu disse, quando eu tinha oito anos. Ahá, disse meu sobrinho. Eu sabia, você é velho. Eu não gostei de ouvir isso. Mesmo tendo vinte e oito anos, não me sinto crescido. Tenho uma ótima vida, um bom trabalho, muitos amigos. Saio com eles na maioria das noites. Eu vou para a academia todas as manhãs. Vou comprar um apartamento no próximo ano. Talvez quando estivermos meus 30 anos, eu vou me casar e começar uma família. Como é o Xangai? É muito grande e barulhenta. Mas é muito excitante. Como é a comida? É a melhor do mundo. Eu simplesmente amo comida chinesa. Como são as pessoas? Elas são muito amigáveis. E realmente querem fazer negócios. Como estava o tempo? Quando eu estava lá, estava quente e úmido. Como são os edifícios? Existem prédios por toda a parte. Mas se você olhar com afinco, ainda poderá encontrar alguns mais antigos também. Como é o Xangai? É muito grande e barulhenta, mas é muito excitante. Como é a comida? É a melhor do mundo. Eu simplesmente amo comida chinesa. Como são as pessoas? Elas são muito amigáveis. E realmente querem fazer negócios. Como estava o tempo? Quando eu estava lá, estava quente e úmido. Como são os edifícios? Existem prédios por toda a parte. Mas se você olhar com afinco, ainda poderá encontrar alguns mais antigos também. Bem, eu sou muito parecida com a minha mãe. Somos interessadas no mesmo tipo de coisas. E podemos conversar para sempre. Gostamos dos mesmos filmes e dos mesmos livros. Também pareço com minha mãe. Temos o mesmo cabelo e olhos. E ela tem o mesmo tamanho que eu. Então posso vestir suas roupas. Minha irmã é um pouco mais velha que eu. O nome dela é Lina. Nós somos bem diferentes. Ela é muito arrumada e eu sou bagunçada. Ela é muito melhor do que eu. E ela é muito ambiciosa. Ela quer ser médica. Eu sou muito mais preguiçosa. Eu não sei o que quero fazer. Bem, eu sou muito parecida com a minha mãe. Somos interessadas no mesmo tipo de coisas. E podemos conversar para sempre. Gostamos dos mesmos filmes e dos mesmos livros. Também pareço com a minha mãe também. Temos o mesmo cabelo e olhos. E ela tem o mesmo tamanho que eu. Então posso vestir suas roupas. Minha irmã é um pouco mais velha que eu. O nome dela é Lina. Nós somos bem diferentes. Ela é muito arrumada e eu sou bagunçada. Ela é muito melhor do que eu. E ela é muito ambiciosa. Ela quer ser médica. Eu sou muito mais preguiçosa. Eu não sei o que quero fazer.